... Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Dentro de mais alguns instantes, estaremos dando início a este evento. Solicitamos a todos a gentileza de ocuparem seus lugares. Também solicitamos a gentileza e compreensão aos portadores de aparelho celular, para que os mesmos sejam desligados ou configurados para o modo silencioso. Recordamos ser proibido fumar nas dependências deste recinto. Muito obrigado. Autoridades presentes, senhoras e senhores convidados, bom dia. Inicia-se neste momento a cerimônia de abertura do Workshop Regional Parlamentos Conectados, introdução ao XML Legislativo, uma iniciativa da Divisão de Capacidade Institucional do Estado do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, realizado em colaboração com a Câmara dos Deputados, em parceria com o Centro Global de Tecnologia de Informação e Comunicação do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, União Interparlamentar e a Rede de Intercâmbio dos Parlamentos da América Latina e Caribe, RIPALC. Em nome da organização do evento, desejamos a todos os participantes de outros países uma agradável estada na capital de todos os brasileiros. Senhoras e senhores, neste momento abrindo os atos protocolares desta cerimônia, são convidados a compor a mesa de abertura, o senhor diretor-geral da Câmara dos Deputados, Rogério Ventura Teixeira. A senhora diretora-geral do Senado Federal, Dóris Marise Romariz Peixoto. O senhor representante interino do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, Juan Carlos de Laos Binhas. O senhor diretor do Centro Global para a Tecnologia de Informação e Comunicação do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, Gerardo Casini. O senhor secretário-executivo da Rede de Intercâmbio dos Parlamentos da América Latina e Caribe, Adolfo Furtado. E o senhor diretor do Centro de Informática da Câmara dos Deputados, Leirton Saraiva. Nós convidamos os ilustres integrantes da mesa a ocuparem seus lugares, por favor. O cerimonial da Câmara dos Deputados informa que teremos palestras no decurso da nossa programação em idioma estrangeiro. E informa os respectivos canais que estarão disponibilizados os seguintes idiomas para efeito de tradução. Canal no idioma português, canal 1. Canal 1, então, estará com o idioma português. O canal 4, para aqueles que necessitarem do idioma inglês. E o canal 7 estará no idioma espanhol. Também informamos que este evento está sendo transmitido em tempo real pela internet na home page www.edemocracia.gov.br. Senhoras e senhores, este workshop é um treinamento técnico promovido no âmbito do programa regional Parlamentos Conectados, coordenado pelo BID, com o apoio do Fundo Italiano para Tecnologias de Informação e Comunicação em Desenvolvimento. O programa busca sistematizar as informações sobre o potencial de novas tecnologias no âmbito dos parlamentos. Nesse sentido, a experiência demonstra que o uso do XML visa incrementar a qualidade do processo legislativo ao permitir uma maior interação entre as diversas instituições. Aumentar a acessibilidade da rede de documentos legislativos, promover a transparência, preservar o valor jurídico dos documentos, entre outros benefícios que fortalecem o poder legislativo como instituição princípua da democracia. Senhoras e senhores, neste momento, para iniciar a sessão de pronunciamentos desta cerimônia de abertura, com a palavra o senhor diretor-geral da Câmara dos Deputados, Rogério Teixeira Ventura. Senhoras e senhores, Maris e Romariz Peixoto, minha colega, parceira, diretora-geral do Senado Federal. Senhor Juan Carlos de La Roza Vinas, do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil. Senhor Gerardo Casini, diretor do Centro Global para a Tecnologia de Informação e Comunicação do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. Senhor Adolfo Furtado, secretário-executivo da RIPALC, que é a Rede de Intercâmbio de Parlamentos da América Latina e Caribe. Senhor Leírton Saraiva, diretor do Centro de Informática, SENIN, da Câmara dos Deputados. Senhoras, representantes de todos os países aqui, em primeiro lugar, queria agradecer às instituições parceiras a oportunidade da Câmara dos Deputados sediar tão importante evento. E agradecer a participação de tantos trabalhadores, servidores de tantos países aqui. Queria fazer um agradecimento especial aos servidores, diretores e servidores da Casa, que colaboraram de forma decisiva para que a Câmara pudesse sediar esse importante evento. A Câmara dos Deputados, assim como diversos outros parlamentos, tem envidado esforços significativos, eficazes, para a criação de uma nova cultura de colaboração entre parlamento e sociedade. São várias as iniciativas voltadas à promoção de um legislativo aberto. Um legislativo transparente, com acesso pleno à informação. E mais do que isso, um legislativo que, além de propiciar informação, permita a participação da sociedade no processo. Desde 2011, de uma maneira mais específica, cerca de 60 países constituíram a parceria, chamada Governos Abertos, Open Government Partnership, que no âmbito interno, resultou na aprovação da recente Lei de Acesso à Informação. Em novembro de 2011, que regulamenta o direito fundamental de acesso à informação, já garantido pela Constituição Federal de 88. O convite para a Câmara sediar esse encontro surgiu em fevereiro deste ano, quando em Washington, apresentei a experiência do parlamento aberto durante uma reunião denominada Alcançando Maior Transparência no Legislativo por Meio do Uso de Dados Abertos. Naquela oportunidade, o Dr. Gerardo Casini lançou o desafio ao Brasil e nós estamos aqui com muita honra sediando esse evento. Na nossa experiência, escorrendo um pouco sobre a nossa experiência em relação à transparência, como disse, ela, em primeiro lugar, é exigida pela Constituição Federal de 88. O artigo 37, que trata dos princípios fundamentais da administração pública, traz a transparência como um desses princípios. Ou seja, a administração pública não pode se afastar nem da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e também da publicidade. Então, é um princípio constitucional. Além de ser um princípio constitucional, o controle social sobre as atividades legislativas, ele é exercido, obviamente, pela população mas cabe a Câmara dos Deputados e a cada Parlamento propiciar as condições para que isso possa ser feito. Não basta somente garantir o princípio constitucional da publicidade, no discurso também concordarmos com o controle social, mas não gerarmos as condições para que a população o faça. A Câmara dos Deputados entende a transparência como o dever de informar aos cidadãos sobre as suas ações, capacitá-los para interagir com a instituição, tomar parte no processo legislativo, no acompanhamento e na fiscalização das ações tanto da própria Câmara quanto dos demais poderes. Esse workshop regional Parlamentos Conectados tem como objetivo promover o intercâmbio e a integração entre os parlamentos da América Latina e Caribe e outros no mundo, tanto pelo uso de novas tecnologias de informação, a exemplo do LXML e XML legislativo, quanto no compartilhamento de conhecimentos estratégicos relacionados ao processo legislativo, comunicação e participação social. Eu gostaria de agradecer o apoio da mesa diretora da Câmara, felizmente o deputado Eduardo Gomes, nosso primeiro secretário, que é o supervisor da administração da Casa, não pôde comparecer a essa abertura, mas foi de fundamental importância ao apoio incondicional da mesa diretora à realização deste evento. Gostaria de agradecer também a divisão de capacidade institucional do Banco Interamericano de Desenvolvimento ao Centro Global de Tecnologia de Informação e Comunicação, Global Center. Agradecer também a Universidade de Bolonha, que contribuirá na capacitação, na condução do evento, em especial no segundo e no terceiro dia. E gostaria de reiterar o agradecimento a todos os parlamentos aqui presentes. O Legislativo ganha força, ganha o respeito da população ao atuar de forma conjunta, consolidada e tecnicamente sólida. E gostaria de agradecer por fim a todos os órgãos da Casa envolvidos na realização deste evento. Tenho dito que não mais é possível no âmbito interno realizarmos qualquer atividade de forma isolada. Então, temos aprendido a trabalhar em parceria e este evento é resultado do trabalho de vários setores da Casa. Mas gostaria de desejar um ótimo evento a todos, que tenham um bom estado no Brasil, na Câmara dos Deputados. Um excelente evento para todos. senhoras e senhores, concluída a fala do senhor diretor-geral da Câmara dos Deputados, anunciamos neste instante o pronunciamento da senhora diretora-geral do Senado Federal, Dóris Marise Romariz Peixoto. Bom dia a todos e todas. saúdo os meus colegas, membros da mesa, saúdo também a todos os países aqui representados. Inicialmente, gostaria de parabenizar a Câmara dos Deputados pela iniciativa de sediar este evento, promovido em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Centro Global de Tecnologia de Informação e Comunicação para Parlamentos do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas. A informação é matéria-prima do trabalho de uma casa legislativa e é, ao mesmo tempo, produto do processo legislativo e administrativo. Nessa perspectiva, investir em tecnologia para a gestão da informação melhora o desempenho da missão institucional e, de forma indireta, beneficia a toda a sociedade. O direito de acesso à informação está presente na Constituição Federal do Brasil como um dos direitos e garantias fundamentais de todo cidadão. Há poucos dias, no dia 16 de maio, entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação Pública, a LAI. Trata-se de um marco regulatório que representa um grande passo do Brasil ao estabelecer um nível de transparência e acesso à informação só disponível em poucos países. Somos o primeiro país a editar uma lei de acesso à informação que prevê a divulgação das informações públicas em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. O conjunto de tecnologias compreendido pelo conceito XML, tema central desse encontro, é instrumento fundamental para a realização dessa meta. O Senado Federal começou a usar o formato XML em 1999, apenas um ano do surgimento da tecnologia. Em 2000, o Senado Federal propôs, no 6º Congresso Nacional de Informática Pública, a aplicação desse recurso tecnológico para a estruturação de normas jurídicas. A partir de 2002, passamos a oferecer a Constituição Federal do Brasil em uma perspectiva histórica, desde sua promulgação até os dias de hoje, o que se fez possível pelo uso do XML. A experiência com essas iniciativas nos permitiu propor a algumas importantes instituições públicas e para a sociedade brasileira, um ambicioso projeto que visa a organização da informação legislativa e jurídica do Brasil, o LexML. Este projeto contou com decisivo apoio e participação da comunidade da tecnologia da informação aplicada ao controle, TI Controle, da qual também faz parte a Câmara dos Deputados. Em 2009, foi lançado o portal da rede LexML, passo fundamental para a consolidação do projeto. No início, a rede contava com um acervo de 1,2 milhões de documentos. Hoje, com a adesão de novas instituições, o portal já contabiliza mais de 3 milhões de documentos. O lançamento do portal foi fundamental para a consolidação do projeto. Contudo, havia um desafio ainda, dotar o processo legislativo de ferramentas capazes de alavancar o uso do XML para a autoria de documentos legislativos. Em 2008, já havíamos realizado consulta pública sobre a especificação do projeto LexML, que foi baseado nas experiências dos projetos internacionais Norma em Rete e Acomatoso, que serão objetos de discussão nesta conferência. Em outubro de 2011, finalmente, lançamos o primeiro produto voltado para o processo de autoria legislativo, o LexEdit, que conta hoje com o módulo de edição de emendas e em breve de requerimentos. Juntamente com esse editor, lançamos uma ferramenta para a conversão do acervo de proposições legislativas para o formato LexML. Recentemente, tivemos a honra de sermos convidados a participar de um comitê técnico do OES, Consórcio Sem Fins Lucrativos, que estabelece padrões para a internet, com vistas à especificação de um padrão aberto internacional para documentos legislativos, regulatórios e jurídicos. Trata-se, a nosso ver, de reconhecimento dos avanços do Brasil no uso dessa tecnologia. Esperamos poder contribuir para mais esse grande desafio. Outra iniciativa do Senado que gostaria de destacar foi a criação recente do portal E-Cidadania, que oferece a cidadão recursos de integração e participação do processo legislativo brasileiro. No portal, é possível sugerir ideias de novos projetos de lei e temas para debates em audiências públicas nas comissões parlamentares. Lá também estão informações acerca de parlamentares, comissões, tramitação e inteiro teor das matérias legislativas em dados abertos que utilizou o formato XML para viabilizar essa disponibilização. É importante lembrar que os benefícios da aplicação da tecnologia XML aos documentos legislativos, administrativos e jurídicos não se limitam aos aspectos tecnológicos. o uso do XML é instrumento fundamental de transparência, preservação e acesso à informação, porque potencializa o desenvolvimento de ferramentas de gestão da informação e viabiliza iniciativas de legislação participativa. Pela importância deste evento e em nome do Senado Federal, desejo a todos um excelente encontro, que os debates aqui realizados contribuam ainda mais para proporcionar ferramentas mais eficazes ao Legislativo e ampliar os mecanismos de disseminação da informação pública aos cidadãos. Muito obrigada. Convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor representante interino do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil. Juan Carlos de Laos Minhas Minhas. Muito bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer a Dóris, a Dóris, a Dóris e ao Rogério, ao Leirto, pela hospitalidade por nos receber e receber a todos vocês aqui na Câmara e também com o apoio do Senado. eu queria saudar também Eduardo e também a outros companheiros que estão unidos nesse processo. O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem trabalhado já fazem dez anos com investimentos superiores aos 40 bilhões em apoio aos congressos por ter a convicção profunda de que o trabalho com o órgão legislativo é fundamental dentro do desenvolvimento da democracia. No caso desse trabalho durante os últimos dez anos os esforços essencialmente estiveram focados no fortalecimento próprio dos congressos e apoiados também profundamente pelo desenvolvimento das tecnologias da informação que apoiam o trabalho substantivo dos congressos não somente do ponto de vista da promulgação de leis mas também o aproximamento com o cidadão e o fortalecimento dessas instituições. O trabalho no desenvolvimento da tecnologia da informação também teve um efeito importante dentro do processo da aproximação do órgão legislativo ao cidadão tornando-os mais transparentes tornando-os dando pondo a disposição do cidadão os processos internos as decisões tomadas e os resultados legislativos de suas sessões e trabalhos. Nesse sentido também o banco tem participado e continuará participando porque é interessante para o banco e ele tem a plena convicção de aproximar os órgãos legislativos do executivo à sociedade em geral. Além disso utilizando também a tecnologia o banco tem como um elemento transversal a busca da cooperação regional e nesse sentido o trabalho de redes é sumamente importante. Um exemplo é o que estamos vendo aqui esse trabalho que não começou aqui e tampouco terminará aqui que proporciona essa aproximação entre pessoas responsáveis pelo processo de tecnologia legislativa nos países. Esse workshop e esse trabalho teve o apoio fundamental do Fundo Italiano para a Tecnologia da Informação é um dos fundos que o banco administra e é chave para a mobilização de recursos para facilitar o desenvolvimento de eventos como esse. além disso e nesse caso encontramos o apoio da Câmara dos Deputados do Senado e das Nações Unidas porque esse tipo de trabalho que se pode conseguir não pode ser o esforço de um só ator mas isso é um produto do esforço macumunado de vários atores além disso é importante notar isso agradecer o trabalho da Universidade da Bolônia que facilitou muitas das ferramentas tecnológicas que hoje estão sendo analisadas por vocês aqui para encontrar quais as potencialidades quais os elementos que podem tirar proveito e além disso identificar e de maneira particular em cada um dos congressos quais são os planos de ação que temos para ser desenvolvidos então nesse sentido nos sentimos honrados de participar desse evento de facilitar recursos quando são recursos importantes para que os eventos aconteçam para trazer a participação de companheiros da América Latina e do Caribe e reafirmar o compromisso do banco de continuar financiando esse tipo de processo como um elemento fundamental do fortalecimento da democracia em nossos países então nesse sentido muito obrigado a todos pela hospitalidade e aos aliados pelo apoio incondicional em este momento para que se pronuncie o senhor diretor do centro global para a tecnologia de informação e comunicação do departamento de assuntos econômicos e sociais das nações unidas Gerardo Cassini senhor diretor general da Câmara de Deputados senhora diretora general do Senado Federal senhor representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil senhor secretário executivo da rede de intercâmbios entre parlamentos da América Latina e do Caribe senhor diretor do centro de informática da Câmara dos Deputados do Brasil é uma honra estar aqui depois de um mês em Brasília porque eu já estive aqui há um mês falando justamente de parlamentos abertos e depois de três meses de falar com o diretor general da Câmara dos Deputados e convencê-lo para organizar uma reunião aqui em Brasília da Câmara era uma boa iniciativa não posso falar como parlamentos nós somos um centro global de intercâmbio de experiências interparlamentares que é uma iniciativa que foi lançada em 2006 entre as Nações Unidas e a União Interparlamentar O que eu quero sublinhar em poucas palavras é que a força da cooperação interparlamentar entre parlamentos está nas experiências no conhecimento está em vocês e facilitar esses intercâmbios para nós tem sido não somente um prazer até agora mas também um trabalho duro mas temos visto os resultados que se podem obter com esses intercâmbios e eu quero dizer também que hospedar uma reunião não somente é organizá-la e trazer as pessoas aqui mas ter a vontade de compartilhar o que no próprio parlamento se faz e as experiências então eu quero felicitar parabenizar a Câmara e o Senado porque tem feito um trabalho muito bom nós estamos acompanhando já há alguns anos o trabalho da Câmara de Deputados do Brasil e do Senado Federal e na verdade fizeram coisas que foram compartilhadas de uma forma ou de outra com outros parlamentos o que também devo agradecer particularmente a Câmara dos Deputados porque nos deu a oportunidade de usar as experiências ou a expertise de seus próprios funcionários em algumas missões que apoiaram aos parlamentos tanto na África como no Caribe e concluir dizendo que eu sou italiano sou o único que falo aqui e é um idioma que não é o próprio mas vão é uma coincidência aqui que eu gostaria como funcionário das Nações Unidas mas eu não posso sublinhar esse parlamento foi financiado pelo Fundo Italiano também da Universidade de Bolonha na Itália por isso que eu tenho um pouco de praia estou honrado disso mas não só a Itália nós somos nos unimos a essa nós da Itália nos unimos a essa iniciativa porque o BID nos acompanhou iniciativas anteriores e nós agora que os acompanhamos porque o BID está na liderança e estou muito feliz por isso e eu espero no futuro também continuar trabalhando com o BID com o Banco Interamericano de Desenvolvimento nessa área e também com a Câmara e claro com a rede de intercâmbio entre parlamentos da América Latina do Caribe e é uma jovem organização com muito futuro eu acho agradeço muito e deixo os meus melhores parabéns para esses dois dias que vão estar aqui muito obrigado agora com a palavra o senhor secretário executivo da rede de intercâmbio dos parlamentos da América Latina e Caribe Adolfo Furtado senhores diretores gerais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal senhor representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil senhor diretor do Centro Global para Tecnologias de Informação e Comunicação nos Parlamentos do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas apresado colega Leiton Saraiva diretor do Centro de Informática apresados companheiros colegas dos Parlamentos aqui presentes bom dia a todos e a todas como mencionou o Gerardo Cassini a rede de intercâmbios dos parlamentos da América Latina e do Caribe é uma instituição muito jovem e ainda em formação ela tem pouco mais de um ano de criação foi criada no Panamá em abril de 2001 por um conselho de secretários gerais dos parlamentos lá reunidos e por ser jovem ela é uma rede com ideias novas e bastante flexível nesse sentido é uma honra para a rede de intercâmbio dos parlamentos da América Latina e do Caribe poder participar já com pouco tempo de vida em eventos que visam a promoção da conectividade entre os parlamentos da região e visam além disso fazer com que esse processo de interação entre os parlamentos regionais aqui da América Latina e do Caribe seja feito por meio do uso de modernas tecnologias de tecnologia de informação e comunicação a nossa intenção nós falaremos um pouco mais sobre a rede um pouco mais no final do evento hoje à tarde mas a intenção fundamental nossa como rede de intercâmbio é permitir que esses encontros são organizados de maneira presencial física e que permitem um estabelecimento de redes sociais as melhores possíveis que são as do encontro pessoal e do conhecimento pessoal entre os colegas dos parlamentos possa ser dinamizada e consolidada por meio de uma plataforma tecnológica que permita aqui o compartilhamento de experiências de conhecimento e de boas práticas que nós certamente teremos aqui ao longo desse evento possa ser continuado ao longo do tempo por meio da plataforma tecnológica da rede de intercâmbio então nesse sentido é importante agradecer o apoio que foi dado ao estabelecimento da rede não só pelo Centro Global para a Tecnologia de Informação e Comunicação de Parlamentos das Nações Unidas que de certa forma de alguma maneira induziu os secretários gerais dos parlamentos da América Latina e do Caribe a montarem a sua própria rede de intercâmbio já que existem outras redes regionais em outros continentes e também sem sombra de dúvida às mesas diretoras e aos diretores gerais da Câmara dos Deputados e do Senado que de pronto forneceram não só a infraestrutura como a expertise em TI para montar essa plataforma tecnológica a rede é uma rede muito como dissemos jovem já temos 17 casas legislativas de 14 países participando da rede mas isso ainda é muito pouco hoje à tarde eu farei mais uma estratégia aqui de propaganda e marketing aqui para convencer os nossos colegas ainda da América do Sul e do Caribe e da América Central do México que ainda não participaram ainda não entraram na rede para juntar-se a nós e formarmos realmente uma grande comunidade de parlamentos muito obrigado a todos senhoras e senhores para o encerramento desta sessão de abertura desta cerimônia tem a palavra neste momento o senhor diretor do centro de informática da câmara dos deputados Leirton Saraiva os colegas diretores da mesa presentes na mesa doutor Rogério doutora Dóris doutor Juan Carlos doutor Casini empresário colega Adolfo empresários amigos servidores dos diversos parlamentos da América Latina e Caribe queria dar dar-lhes as boas-vindas e dizer que o centro de informática da câmara dos deputados se sente muito honrado ao recebê-los e considera essa uma grande oportunidade para a troca de experiências nesse nosso métier que são as tecnologias de informação voltadas para poder legislativo o tema do do encontro do workshop é parlamentos conectados nós buscamos aqui definir cada vez mais uma linguagem comum para a troca de informações legislativas para a organização da informação legislativa o que nos propicia essa integração cada vez mais a oportunidade de aprendermos uns com os outros com as experiências que temos nos nossos parlamentos recentemente eu estive na África no país de São Tomé e Príncipe participando de um congresso de um encontro dos diretores de informática dos parlamentos de língua portuguesa foi minha primeira experiência participando num congresso internacional que reunia diretores de diversos parlamentos diretores de informática confesso que fiquei muito surpreso com a produtividade com o resultado do encontro acredito que esse encontro também é uma grande oportunidade e o centro de informática está de braços abertos para recebê-los e esperamos que vocês tenham uma grande experiência aqui no Brasil muito obrigado senhoras e senhores concluída a fala do senhor diretor do centro de informática da câmara dos deputados neste momento com a devida permissão da presidência da mesa desfaz-se a mesa de abertura convidamos os ilustres integrantes a retornarem a seus lugares no auditório para na medida do possível acompanharem juntamente com os demais presentes as atividades que constam em nossa programação queremos desde já agradecer a presença e participação dos ilustres integrantes da mesa que abrilhantaram com suas presenças esta sessão solene de abertura nós gostaríamos de solicitar a todos que na medida do possível permaneçam em seus lugares pois logo após a preparação da primeira mesa técnica do evento daremos reinício às atividades nós gostaríamos mais uma vez de renovar o aviso de que este evento está sendo transmitido em tempo real pela homepage na internet www.edemocracia.gov.br e também lembramos a todos que os aparelhos de tradução estão sintonizados para os idiomas a seguir canal 1 idioma português canal 4 idioma inglês e canal 7 idioma espanhol neste momento dando início aos trabalhos técnicos deste evento são convidados a compor a mesa a senhora Silvana Rubino Rauman especialista líder do Banco Interamericano de Desenvolvimento e o senhor Gerardo Cassini diretor do Centro Global para a Tecnologia de Informação e Comunicação do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas que já encontra-se à mesa nós apresentamos as boas-vindas aos ilustres integrantes desta atividade e este cerimonial informa a todos a gentileza de ao saírem deste recinto não esqueçam de entregar seus aparelhos de tradução e retirarem seus documentos informamos também que neste plenário não é permitido entrada com comida ou bebida após este painel que se inicia agora teremos uma breve pausa de 15 minutos para o café um bom dia a todos e um ótimo evento muito bom dia a todos é um prazer estar aqui com vocês bom dia a todos é um prazer estar com vocês aqui não quero fazer todos os comentários que já foram feitos mas gostaria de destacar o quanto apreciamos a presença de todos os colegas representando a tantos parlamentos da região e certamente todo o apoio recebido pela Câmara de Deputados do Brasil assim como o apoio de quem fez possível a organização deste evento eu sei que deixarei pessoas fora mas especialmente o Rafael e a Naysa que eu não sei se estão aqui ainda em nome da Câmara de Deputados e toda a equipe que apoiou a Cláudia Salazar que fez um trabalho importante com duas conferências aqui e realmente fizeram um trabalho espetacular tenho uma apresentação em inglês mas eu a farei em espanhol eu me desculpo que não tenhamos nos dois idiomas mas eu faço chegar até vocês nos dois idiomas antes de terminar o seminário em relação ao marco estratégico no qual se insere o trabalho que farão todos vocês nos próximos dois dias aqui na Câmara como vocês sabem este curso é parte de uma cooperação técnica parlamentos conectados no banco chamamos de cooperação técnica as operações que são financiadas com recursos não reembolsáveis e como foi dito anteriormente o fundo italiano para o desenvolvimento que o banco gerencia tem sido o que tem feito possível o financiamento desta e todas as atividades anteriores realizadas no marco da cooperação técnica é uma cooperação que fizemos em colaboração em muitas atividades com o governo global e em particular com o Gerardo Casini a quem não somente tem uma admiração pessoal por todo o seu conhecimento e o trabalho que tem feito em todo o mundo para impulsar o tema da tecnologia na área parlamentar mas agradeço enormemente a todo o apoio que nos tem dado nestes últimos dois anos essa operação de cooperação técnica e parlamentos conectados pretendia impulsar a importância que tem o tema tecnologias mas além da automação e o melhora da eficiência dos trabalhos parlamentares de índole administrativa foi parte quando se aprovou a final de 2002 de um esforço de três áreas de impulsar o tema tecnologias impactos de informação tanto no setor legislativo no ramo legislativo como no ramo judiciário como também no executivo dos governos da região como tal o que pretendia era plantear essa nova conceitualização do rol de tecnologias na transformação da casa legislativa e ao mesmo tempo estimular o diálogo da região a respeito da nova concepção e os desafios que representavam essa nova concepção nos parlamentos da região qual é quais são os pilares estratégicos que estão sobre os quais se baseiam esse trabalho que temos realizado nos últimos dois anos e que nos traz hoje aqui com uma aplicação muito mais técnica está baseado fundamentamente no convencimento que temos no banco de que tecnologia vai muito além do impacto como eu dizia anteriormente no melhoramento do trabalho administrativo dos parlamentos e que realmente tem um potencial que contribui ao fortalecimento institucional das entidades nas que estamos trabalhando em particular neste caso o parlamento não somente do ponto de vista do seu trabalho digamos como instituição que necessita funcionar com processos administrativos e processos no caso de vocês legislativos mas também no seu relacionamento com o cidadão cremos que as novas tecnologias são como todos sabemos instrumentos fundamentais para a luta contra a corrupção e para a institucionalização da transparência e na mesa anterior o diretor da câmara de deputados falou do tema governo aberto e parlamento aberto em grande extensão seu efeito relacional que vai além da comunicação como entendíamos há 20 anos o e-mail a comunicação ponto a ponto mas que constrói redes de trabalho redes de interação com o cidadão é algo extremamente importante especialmente nas instituições parlamentares são instrumentos extremamente efetivos para comunicar com o cidadão mostrar melhores práticas e transmitir lições aprendidas e permite articular a demanda isso é um tema que cada vez mais temos visto um progresso maior sobretudo com o desenvolvimento de todos os aplicativos de inteligência e negócios analítica como ferramentas de apoio a tomada de decisões é uma área que nós veremos muito mais e vai além de colocar informação e colocá-la disponível para que o cidadão a veja colocar disponível para que o legislador a veja mas também utilizar ferramentas para que a informação toque temas pontuais no caso os temas que eu estou mencionando que articule a demanda nessa região do país que é o que os cidadãos necessitam quem são esses cidadãos como eu faço com que as políticas públicas e os atos legislativos resolvam esse tema esse problema e não problemas genéricos e obviamente isto resulta em uma provisão de serviços muito mais personalizados no banco falamos de serviços de governo à medida quando vamos fazer uma roupa fazemos à medida do cidadão e para a melhora da informação para melhorar a tomada de decisões por que parlamentos falávamos semana passada em outros temas e particulares são temas que eminentemente dependem da qualidade da informação e das ferramentas de comunicação para comunicar-se com o cidadão são ferramentas que permitem obter essa informação organizá-la gestioná-la distribuí-la criá-la preservá-la desde o ponto de vista digital e tudo isso é crítico é um mandato próprio da instituição parlamentar como foi mencionado anteriormente a diretora do senado falava isso não é nada novo o parlamento aberto está na constituição estamos falando de ferramentas particulares mas na verdade a missão e o objetivo é conseguir um objetivo que de fato já está institucionalizado são informações que dependem de conhecimentos que vêm de fora de especialistas acadêmicos de pessoas de outras ramas do governo e depende dessa informação não somente para consumi-la internamente mas também para certas funções como por exemplo funções de supervisão são funções técnicas como tudo que tem a ver com a elaboração do orçamento do país em segundo lugar interação com o cidadão membros dos parlamentos são eleitos pelos cidadãos e existem para representar os interesses desses cidadãos todo o trabalho diário das instituições parlamentares tem como objetivo representar o interesse e poder conseguir que a política pública que as decisões do governo que o marco regulatório o marco legislativo do governo atenda essas necessidades então aqui também não somente as ferramentas tecnológicas que permitem melhorar a comunicação mas articular a demanda como eu mencionava anteriormente e motivar a participação cidadã e por último eu mencionava recentemente as funções de supervisão e funções técnicas como por exemplo a elaboração do orçamento nacional isso é crítico para a instituição parlamentar e nos encontramos em nível regional em particular estou certa que isso é uma tendência que se encontra em nível mundial também de uma necessidade muito grande de conhecimento especialista nas mãos do legislador que toma as decisões com relação ao uso dos recursos nacionais mas também que tem a responsabilidade novamente constitucional de supervisar que esses recursos sejam utilizados dessa maneira e todos sabemos que muitas vezes essa informação nem sequer está sistematizada de tal modo que se possa fazer um acompanhamento e um monitoramento e eu acredito que aqui é onde as ferramentas tecnológicas apresentam uma grande contribuição para ir concluindo a minha apresentação nessas áreas que nós acreditamos que há um grande potencial de trabalho nos parlamentos da região como conseguir que as instituições parlamentares respondam melhor melhorem digamos na sua capacidade de processar informações e tomadas de decisões como é demandado nessa filosofia de governos abertos e se desenha se implementa a plataforma tecnológica para a prestação desse tipo de serviço e acesso a informação por parte do cidadão tudo que tem a ver com a melhora dessa infraestrutura e utilização de tecnologia de tecnologia em nuvem de repositor e etc o fortalecimento dessa funcionalidade de supervisão e capacidades técnicas e certamente o melhoramento do marco regulatório que vai além de e vai como lhes dizia anteriormente essa é uma cooperação técnica que o banco aprovou para articular e disseminar esse conhecimento essa informação que existia em nível mundial que foi promovida por instituições líderes como centro global em temas de tecnologia e parlamento e poder compartilhá-la na região entender o uso dessas tecnologias hoje em dia e mostrar o gap o gap do seu uso atual e o que poderíamos chegar a o potencial que poderia ter se estivessem utilizadas novamente em seu máximo potencial criar oportunidades de diálogo e nisso eu quero ressaltar que muitos de vocês participaram de cursos regionais que nós temos organizado ao longo desses anos que não somente trouxeram a vocês e seus colegas diretores de informática mas também que envolvamos os legisladores das diferentes câmaras dos países para que eles também possam vir e escutar eles mesmos das mãos dos técnicos e como também de vocês os cough breaks qual é o potencial dessas tecnologias e vão ver na publicação que o banco está tirando este ano a conclusão deste projeto que muitos legisladores estão escrevendo artigos explicando agora como se entende o impacto que isso pode ter no seu trabalho diário fortalecer também os laços sociais com a OEA e outras instituições também foi fundamental e temos conseguido como produto a ênfase a ênfase que é de tudo que fica desse trabalho que foi feito nesses dois anos nessa compilação podemos ver a capacidade que tem cada um dos parlamentos da região os cursos que temos organizado em nível regional e subregional como este e o treinamento em XML que contamos com o apoio e todo o conhecimento da Universidade da Bolonha e todo o aporte do corpo técnico do Centro Global para Tecnologias no Parlamento e fundamentalmente do livro que eu mencionava anteriormente tudo isso dá uma panorâmica do trabalho que o banco está fazendo até agora em poder mostrar qual tem sido a conceitualização que nos impulsionou para entender um pouco mais por que estamos aqui não somente o treinamento por si mesmo por si mesmo que seja de grande contribuição mas também que se está emarcado em algo maior para que vocês recorram para poder pedir recursos para fazer melhor o seu trabalho e finalmente convidá-los para compartilhar conosco na avaliação do curso não somente a sua experiência e suas opiniões a respeito do trabalho que foi feito aqui mas também recomendações de como seguir adiante muito obrigada novamente espero compartilhar com vocês durante o curso me disseram para usar esse microfone e primeiro eu quero agradecer de forma recíproca expressar minha admiração para Silvana temos trabalhado muito bem durante esses dois anos são mais de dois três ou quatro anos porque a primeira vez que trabalhamos juntos foi em 2009 para a conferência mundial para parlamento eletrônico e desde esse então nossa cooperação sempre tem sido muito forte eu continuo falando em espanhol ou pelo que eu acho que é espanhol mas a minha apresentação vai ser em inglês portanto os poucos que falam inglês de fala inglesa também possam seguir de forma mais fácil primeiro eu conheço quase todos aqui porque começamos em 2007 com a conferência mundial e também e também quantos de vocês estavam em Genebra? quantos de vocês estavam em Genebra? eu pensei em mais pessoas mas eu acho que algumas palavras sobre o centro que é o centro global primeiro o centro global é uma iniciativa que foi lançada em 2006 ou seja em 2005 foi operacionalizada em 2006 e é uma iniciativa das nações unidas com a união interparlamentar mas isso é um isso é aberto vamos dizer isso assim e por isso é que temos tantos amigos agora e o centro global está dirigido como um comitê composto de nove presidentes de parlamentos e nações unidas e a união interparlamentar então o que fazemos o fazemos mas com um plano de trabalho que está aprovado para uma comissão bem de um nível muito muito alto e é financiado de forma voluntária pelo governo o que fizemos a missão do centro global é justamente promover o uso das TIC para modernizar os processos parlamentares e de forma específica a eficiência a eficácia e a transparência dos parlamentos ou seja que as TIC são instrumentos para poder chegar a esses objetivos e também trabalhamos como legisladores nas áreas da sociedade da informação ou seja nas áreas legislativas para privacidade tem de tudo banda larga ou coisas desse tipo trabalhamos nas áreas funcionais mas essas são análises de pesquisas de redes compartilhamento reconhecimentos serviços de assessorias a parlamentos também o que eu quero dizer é que o trabalho que estamos fazendo aqui sobre XML já começou faz muito tempo de uma forma de outra começou a falar de XML desde a primeira conferência mundial sobre o parlamento eletrônico em 2007 e em cada conferência que tivemos sempre o tema de XML e os documentos abertos tem sido tratado mas também existem perguntas eu imagino que quase a todos chegou o famoso questionário global sobre TIC nos países nos parlamentos que nós sempre enviamos a cada dois anos muito grande chato mas obrigado por terem preenchido mas em cada um deles também haviam perguntas sobre XML sempre nas informações gerais tem XML a formação nova mas não tão nova nesse ponto de eficácia e transparência nos parlamentos e para dizer-lhes quantos parlamentos tem trabalhado conosco no mundo tem muitos parlamentos se consideramos câmeras senados ou bicamerais e para dar uma ideia de quando começamos nós com o centro global pensamos em trabalhar com alguns parlamentos com 50 60 bem o centro global se transformou na verdade em um centro global ou seja é como se fosse um pequeno centro de intercâmbio a nível mundial intercâmbio de experiências então isso é um pouco velho porque mudaram alguns países agora não sei Sudão tem Sudão e Sudão do Sul tem algumas diferenças esses foram os parlamentos que participaram de uma ou em uma de mais dos eventos do centro tem alguns que já mudaram depende dos golpes que existem no mundo mas nós temos 267 câmaras 260 câmaras e 244 participaram de uma ou de mais de uma atividade que nós fizemos ou seja em uma conferência ou algo assim e só 25 do mundo não participaram nunca ou seja nunca se aproximaram da gente eu não vou dizer aqui os nomes mas vocês podem já até imaginar quais são e alguns participaram de maneira muito muito forte muito decisiva e entre esses seguramente é o Brasil porque o Brasil tem nos acompanhado em muitos eventos alguns parlamentos na verdade 37 ou 39 eu acho câmaras receberam serviços técnicos da gente ou de nós ou seja e que chegaram a ser 70 eventos nas 37 câmaras eu diria 39 agora e sempre nos acompanharam as câmaras que nos deram pessoal de forma grátis porque a experiência nós a experiência está nos parlamentos não é a nossa experiência não somos nós o esperto em tecnologia parlamentar são os especialistas que trabalham nos parlamentos envolver esses especialistas para compartilhar com outros parlamentos e compartilhar assim conhecimento então 16 câmaras e acho que também uma câmara mais se uniu nos deu especialistas para realizar 57 missões em outros parlamentos e entre esses está o Brasil China alguns que estão representados aqui Chile em 2007 lançamos o primeiro questionário a primeira informação desse então 105 105 105 respostas de parlamentos dois anos depois chegamos a 135 respostas e agora temos 156 respostas de parlamento o que quer dizer é que isso representa 177 câmaras ou seja que temos dados de 177 câmaras do mundo e eu acho que isso indica a vontade dos parlamentos não é que seja o centro que convença os parlamentos a vontade dos parlamentos de compartilhar esses dados para saber e conhecer mais é dado de uma forma com informação para saber onde um parlamento está localizado agora isso para dizer que todo esse trabalho sempre o assunto de XML tem sido esse ponto central e agora vamos tirar um novo informe para 2012 onde vai fechar um capítulo inteiro porque XML está se transformando mais e mais em urgência para os parlamentos então o que é que faz um parlamento aberto ou seja assunto de transparência de acessibilidade de responsabilidade e de eficácia de eficiência nos parlamentos ou seja tudo isso é perspectiva uma perspectiva diferente que chega para definir um parlamento aberto e qual é a importância porque a questão do meu tema hoje é a importância do uso do XML e vocês já sabem disso eu me lembro de o diretor de tecnologia do Equador nos disse já não é uma questão de se tem que fazer ou não o XML já tem que ser implementado já não é mais tempo de estar dando voltas mas isso vocês vão ver depois certamente vão falar com a universidade os professores da Universidade da Malônia quais são as vantagens do XML que são para intercâmbio de documentos e para buscas melhores buscas para conectar documentos e tem muito mais muito mais disso mas também tem eu conversando com os parlamentos sempre dizem estamos usando XML mas estão usando no final do processo alguns e na verdade vamos dizer a nossa sugestão é que não devem começar tem que começar do início do processo e melhor ainda se o governo também começa a usar XML é porque quando uma proposta dele chega ao parlamento que já chegue a XML é se for possível eu acho que isso é uma dificuldade em todos os países mas eu acho que começar desde o início desde o início do processo porque isso sim ajuda a melhorar a qualidade dos documentos ajuda a fazer mudanças mais rigorosas sem erros agora o que aconteceu a nível mundial nós estávamos falando aqui de XML eu acho que pode dizer entre técnicos porque vocês aqui são diretores de tecnologia são funcionários parlamentares mas a nível político como é que é percebido o que aconteceu foi que nós empurramos muito a nível político um pouco ou seja falando com secretários gerais falando com presidentes de parlamentos e também porque existe um sentimento da parte dos parlamentos que deve responder a pressão da sociedade civil para melhor transparência e para que os documentos estejam sejam fornecidos de formato aberto então em 2012 houve uma reunião de secretários gerais da União Europeia ou seja estavam falando dos 27 países na União Europeia os parlamentos se organizaram porque existe muita necessidade de intercambiar documentos a nível europeu então os parlamentos colocaram algo que chama IPEX que é um sistema de intercâmbio de documentos que chega do parlamento europeu aos parlamentos nacionais europeus e então sempre existe uma reunião de secretários gerais que estão supervisionando esse grupo é um grupo que é chamado centro de suporte de suporte central bem eles puseram secretários gerais a questão do XML e secretários gerais o que disseram foi bem que sim que estão de acordo nisso e deveriam trabalhar com as distribuições da União Europeia mas também com o centro global para atuar para que se atue como um centro de informação único sobre XML a nível europeu pelo menos e também teríamos que encontrar um denominador comum seria isso? assim que se diz um standard ou pelo menos um marco no qual os parlamentos poderiam ou pudessem trabalhar e também expor a oportunidade de intercambiar isso intercambiar esse standard com um formato aberto bem isso foi em fevereiro deste ano e nós em fevereiro no final de fevereiro tivemos uma reunião em Washington na Câmara de Representantes dos Estados Unidos que foi citado aqui pelo diretor-geral da Câmara do Brasil no qual falamos como é que se pode chegar a uma transparência maior usando XML e o ponto era transparência e convidamos então a essa reunião todos os parlamentos que já usam XML porque queríamos saber como usam porque usam quando usam e quando começaram quais são as boas razões para sublinhar e depois falar com os outros parlamentos que não estão usando XML mas que gostariam de começar a questão é de que para mim foi um pouco ruim porque todos os parlamentos começaram não pela transparência começaram usar XML para eficiência porque seria mais fácil trabalhar fluxo parlamentar com documentos marcados com XML do que com documentos não marcados e claro depois disseram no momento em que a transparência a demanda para transparência foi mais forte então já estamos prontos para então responder e seis pontos foram sublinhados que os documentos que os estándares fossem vitais para suportar o processo parlamentar que se percebeu que havia poucos parlamentos que usavam XML que existe diferença de foco no uso de XML porque se tem essa diferença mas de toda forma isso deve ser compartilhado porque todos os parlamentos também podem ter um diálogo entre diferentes diferentes focos com parlamentos que tem diferentes focos e tem um assunto que está sendo desenvolvido de forma muito rápida e é esse assunto da tecnologia móvel vídeos ou cabos como é que eu diria isso não sei vocês devem saber não se diz iPod se diz tablets porque não somente tem um provedor de tablets então XML pode ser muito importante também em suportar essas tecnologias e depois claro como sempre se diz existem necessidades de um nível maior de cooperação entre parlamentos sobre esses tablets mas um ponto muito muito importante para nós é que os parlamentos que estavam aí e também a sociedade civil que estava representada aí sim tem que ser feito tem que encontrar um terreno ou seja tem que tirar um benchmark ou seja indicadores para parlamentos que querem usar XML ou seja se XML ajuda na eficiência na transparência na abertura dos parlamentos então por que não tirar tomar indicadores para ver onde estão situados os parlamentos a certo ponto do trabalho dessa nação e então é por essa razão depois eu vou fazer eu vou dizer o que estamos fazendo ou colocando um grupo que esteja trabalhando nesses assuntos XML o que aconteceu em fevereiro estamos em fevereiro estamos em fevereiro aqui ainda o que aconteceu aqui foi que na conferência dos presidentes dos parlamentos europeus que também agora vendo o que havia dito o secretário e seus secretários gerais sublinharam ou disseram que os presidentes sublinharam a importância de garantir a transparência máxima como é que poderíamos dizer isso que a informação seja correta que seja exata e que seja certa a respeito das atividades parlamentares e que passem a ser dados em linha e de forma livre porque de forma livre e acessível ou seja de formato acessível e que deve promover a adoção de standards abertos e assim favorecer o tratamento e o reuso dos dados que estão sendo publicados ou seja que estamos aqui em um nível político um nível de presidente de parlamentos e eu acho que isso aqui vai ser uma força para a União Europeia para o Parlamento da União Europeia que deve agora se mover nesse campo não todos os parlamentos da União Europeia estão usando o XML bem eu vou rápido porque eu sei que estamos um pouco atrasados mas eu acho que em Washington houve uma reunião com organizações da sociedade civil que agora se deu nome a essas organizações que são as organizações que monitoram o trabalho parlamentar e dizem em parlamento monitoring organization e em Washington se reuniram 55 ou 57 dessas organizações que vinham de 37 países diferentes ou seja já sabemos que no Chile tem na Colômbia tem no Brasil tem ou seja que em todos os países da América Latina existe essas organizações que veem o trabalho parlamentar quando podem tiram dados do sítio do lugar da página web parlamentar e fazem coisas bem interessantes que parlamentos não conseguem fazer mas que a sociedade a organização da sociedade civil sim pode fazer e nessa conferência então o que eu quero dizer é que essas organizações estão se organizando e estão se preparando preparando uma declaração sobre transparência e também preparando uma ação que é advocacy bem é uma pressão aos parlamentos para que sejam abertos cada vez mais e mais e um dos pontos bem importantes para eles é o ponto em que os parlamentos disponibilizem à sociedade civil para fora documentos em formatos abertos e eu acho que isso é muito importante é importante saber que não só a nível internacional entre parlamentos se trabalha sobre XML mas também que a sociedade civil está observando o que os parlamentos estão fazendo nesse sentido as minhas conclusões seriam três e seriam fáceis eu acho que os parlamentos devem se comprometer a usar o XML porque devem vê-lo de uma forma eficiente eficiente eu acho que os parlamentos é muito difícil fazer isso mas os parlamentos deveriam fazer esforços para dialogar com esses grupos da sociedade civil que estão lidando com dados parlamentares porque facilitaria o trabalho da sociedade civil isso quer dizer facilitar a transparência e a abertura dos parlamentos eu acho que há alguns anos se percebiam como inimigos mas na verdade não são inimigos pois a atenção sobre os parlamentos também é devido a atenção que se dá a essas organizações ou seja essas organizações da sociedade civil estão dando atenção ao trabalho parlamentar e no momento no qual em geral no mundo o trabalho parlamentar não é na porcentagem das opiniões públicas ou seja das pesquisas em quase todos os países os parlamentos não estão por cima ou seja não estão bem nas pesquisas é muito importante que os cidadãos voltem ou vá aos parlamentos ainda que seja através das organizações da sociedade civil e em terceiro lugar que bom é muito importante que vocês façam esses parlamentos esses intercâmbios entre parlamentos pois só fazendo ou dialogando entre vocês é que se pode chegar a novidades a inovações eu gostaria de concluir dizendo que todo o trabalho que tem sido feito no centro global sobre XML de fato está baseado no trabalho que os meus colegas estão fazendo desde Nairobi e aqui todos conhecem ou pelo menos conhecem o nome do visionário das Nações Unidas sobre XML que é Flávio que está aqui e eu digo isso de forma positiva porque visionário muitas vezes se percebe de forma negativa mas ter uma visão há alguns anos para que se desenvolva um esquema XML eu acho que nem todo mundo teria feito isso dessa forma e eu estou concluindo e agradeço a todos e muito obrigado agradecemos a participação de todos e os convidamos para um coffee break no corredor ao lado obrigado obrigado darmos continuidade ao nosso workshop. A próxima mesa terá como assunto Boas Práticas Regionais no Uso do XML. Farão parte da mesa os senhores João Lima, do Senado Federal do Brasil, falando sobre a iniciativa LexML Brasil. E o doutor Luiz Antônio Eira, diretor do Departamento de Comissões da Câmara de Deputados do Brasil, falando sobre uma nova cultura de colaboração entre Parlamento e sociedade. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Inicialmente, queria parabenizar a Câmara de Deputados pela organização do evento, junto com o BID e o Global Center. E agradecer o convite da Comissão Organizadora para apresentar informações sobre o projeto LexML Brasil. O projeto LexML Brasil tem como patrocinador a comunidade TI Controle, que reúne órgãos de fiscalização e controle do Executivo Judiciário Legislativo. Então, a Câmara dos Deputados é parceira do projeto LexML desde a inauguração. E a equipe do LexML é composta por Marcos Fragomini, João Rafael, Lauro César, eles estão ali, levanta a mão, e João Holanda, que também é da equipe do LexML. Tenho que agradecer a eles pelo avanço. O LexML Brasil é uma rede de informação legislativa, mas eu vou falar um pouquinho mais detalhes um pouco mais a frente. Algumas considerações iniciais. O problema hoje não é a falta de informação. É o excesso. Todo mundo tem acesso ao computador, seja no celular, e aquele mundo de informações. E aí você precisa organizar a informação. Organizar para quê? Organizar para na hora em que você tem necessidade daquela informação, você obter essa informação, de forma mais rápida. E quando se fala de organização da informação, dois pontos são importantíssimos. A questão da identidade e granularidade. Veja só. É necessário no processo legislativo conhecer todo o debate de cada dispositivo de uma norma. É necessário quando a norma está promulgada saber todas as versões daquele dispositivo no tempo. Então, essa questão da identidade, nós utilizamos uma ideia que veio da Itália, chamada URN-LEX. É o identificador único e uniforme. E a questão da granularidade, é o XML que propicia isso. Você controlar a informação estruturada no menor nível. O processo legislativo tradicional utiliza computadores, mas de uma forma muito parecida com a máquina de datilografia. Temos um processador de texto que tem uma folha em branco e nós datilografamos. O computador consegue fazer muito mais do que ser uma máquina de datilografia. Todas as regras da técnica legislativa são passíveis de serem aplicadas num programa de edição de normas. Então, é necessário ter a gestão das versões do texto, tanto no processo legislativo, como também a questão do texto vigente de uma norma. Diariamente, tanto o Centro de Documentação e Informação da Câmara, como a Secretaria de Arquivo e a Informação do Senado recebem pedidos de juízes, de advogados, querendo saber como foi o processo legislativo de uma lei. Por quê? Porque o entendimento desses meios legislatores, a discussão parlamentar é importante para conhecer o significado daquela lei. Por outra perspectiva, quando a lei está publicada, o texto vigente de uma norma é necessário você ter todas as versões do ciclo de vida daquela norma. Então, essa questão da gestão do tempo e dos textos é fundamental, tanto para o processo legislativo como para o texto das normas. Inclusive, o processo legislativo é alimentado pelo texto vigente, a entrada do processo legislativo. Então, dando dois exemplos dessa situação, vamos aqui ilustrar com dois exemplos. Veja só, esse trabalho, Memória Legislativa do Código Civil, é um trabalho que está sendo feito pela Edlenice com o apoio da equipe do LexML. aqui nós temos o texto do projeto original. Na segunda coluna, o texto que saiu da Câmara para o Senado, na terceira, o texto do Senado que retornou para a Câmara e na última, a redação final, que é o texto promulgado. Então, com essa visualização, é possível ver cada alteração no texto dessa lei. Por exemplo, vamos analisar o artigo primeiro. todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Esse era o texto do artigo primeiro do Código Civil no projeto original. Veio duas emendas da Câmara de Deputados, o texto não foi alterado. Quando chega no Senado, a emenda 367 foi aprovada e virou a emenda número 1 do Senado que retorna para a Câmara. E nesse momento, houve uma alteração no texto. o que era todo homem passou a ser todo ser humano. Então, veja só, essa marcação de cores foi feita de forma automática pelo XML, por um programa que compara XML. Não foi alguém que marcou lá. Então, outro exemplo aqui. Essa versão da Câmara teve uma sub-emenda de redação número 1 que trocou todo ser humano por toda pessoa, trocou obrigações por deveres e gerou o texto final que foi promulgado como lei que é toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Esse Código Civil Brasileiro foi promulgado há 10 anos, o processo legislativo desse Código durou décadas e agora, com esse trabalho, nós poderemos saber a memória legislativa dos 2047 artigos desse Código. Então, este é um exemplo da gestão do texto de um projeto de lei no tempo. aqui tem um exemplo da Constituição da República do Brasil no site do Senado onde o cidadão pode ter acesso ao texto original da promulgação ou ao texto em agosto de 96 e março de 99 é uma linha do tempo onde o cidadão escolhe a versão que ele quer consultar daquele texto. esse envolvimento do XML no Brasil do XML legislativo remonta em 1999. Em 2000 nós apresentamos uma proposta de uma DTD para normas jurídicas nesse evento e fizemos aquele site da Constituição que continua sendo atualizado. Ele foi feito em XML e publicado em PDF e HTML. Em 2003 nós pensamos o seguinte não vamos reinventar a roda vamos ver o que os outros países estão fazendo e aí encontramos o projeto da Itália Norming Hat esse projeto foi muito importante nós estudamos em 2005 tivemos lá em Bolonha no evento ICAIL quando eu conheci a professora Palmirani e em 2006 quando eu conheci o professor Fábio Vitale eu falei professor Vitale nós estamos adaptando o Norming Hat para o Brasil para a técnica legislativa brasileira e aí ele me falou João utiliza o Acomatoso que o Acomatoso foi feito em cima da experiência do Norming Hat de imediato eu comecei a estudar o Acomatoso e nós criamos o XML esquema que é a especificação do XML baseado no Acomatoso é interessante em 2007 eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Universidade de Bolonha durante sete meses eu frequentava o departamento da professora Palmirani que é o CISFID pela manhã e no período da tarde eu frequentava o departamento do professor Fábio Vitale no período da tarde é interessante ver que Bolonha mais uma vez está influenciando essa questão no mundo porque que eu falo mais uma vez voltando na linha do tempo se a gente for ver por volta do ano 500 Justiniano fez um código que passou adormecido durante 700 anos 600 anos em mil e com a formação das cidades esse código foi redescoberto e foi em Bolonha que esse código passou a ser estudado e aí esse fato está na origem da Universidade de Bolonha que é considerada da Universidade Ocidental mais antiga de 1088 a fundação então naquela época os estudos no Corpus Iuri Civilis serviram de base para a disseminação do direito romano por todos os países então isso aconteceu em Bolonha e mais uma vez Bolonha influencia essa forma de tratar a lei em 2008 teve o início do grupo técnico do LexML fizemos uma consulta pública da especificação em 2009 lançamos o portal com 1 milhão e 200 mil documentos a ideia do portal é a seguinte o portal sendo um ponto de acesso unificado a informação legislativa e jurídica ele serve como uma implementação que com pouco esforço nós temos um resultado muito bom então nós implantamos o portal e agora nós estamos colocando nós estamos investindo tempo no desenvolvimento de ferramentas de gestão do texto integral irei demonstrar aqui a ferramenta LexEdit o Parcer o Render e o Linker em 2011 nós incluímos as informações bibliográficas no portal LexML e lançamos o editor de emendas e agora esse editor vai ser relançado com o módulo de requerimentos em 2012 agora também foi lançado o portal de dados abertos do Senado onde é possível ter acesso a mais de 2 mil projetos em tramitação no Senado no formato XML o código XML está disponível para ser reutilizado pela sociedade aquilo que o Casini falou da área o parlamento se comunicar com a sociedade civil isso também está ocorrendo no Senado e na Câmara há um bom diálogo entre a sociedade pelas listas de discussão então voltando à questão o que é LexML LexML é um portal disponível nesse endereço LexML é um conjunto de especificações o esquema o RN Lex vocabulários etc LexML é um conjunto de ferramentas para gestão do texto integral que vou apresentar e também o LexML é uma comunidade de prática vamos ver o primeiro ponto rapidamente vejam só o acervo do LexML tem não só a legislação que é importantíssimo mas tem as proporções legislativas que alteram a legislação que cria nova legislação a jurisprudência que interpreta a legislação no caso concreto ou abstrato e a doutrina que explica tudo isso então esse escopo do LexML são as fontes do direito e aí é importante ver que a jurisprudência é importante não só o texto vigente da lei como a interpretação que essa lei está tendo pelos tribunais é importante então por isso que o LexML possui no seu acervo a jurisprudência também o LexML portal possui dados no nível federal estadual municipal municipal e distrital então é possível saber leis de estados e municípios pelo LexML a hierarquia não só o nível legal e constitucional mas também o infralegal e regulatório então portarias resoluções fazem parte do acervo do LexML as instituições tem instituições dos três poderes e a advocacia geral da união e o ministério público também participam dessa rede de informações então essa aqui é a interface do LexML eu poderia passar uma hora falando de portal mas esse não é o foco da minha palestra eu devo falar do XML legislativo mas vamos ver rapidamente alguma coisa aqui eu tenho aqui as principais categorias um campo de pesquisa muito parecido com o Google a diferença que aqui é encontrar não é pesquisar por quê? porque quem gosta de pesquisar é o bibliotecário o cidadão gosta de encontrar então veja só eu coloquei a lei Maria da Penha tenho acesso a essa informação e a partir do LexML é possível ter acesso ao link da publicação oficial da imprensa nacional ao link da presença da República da Câmara e do Senado e também a doutrina que referencia essa lei quais são os livros da biblioteca da rede Rubik que são 15 bibliotecas que referenciam essa lei então da doutrina vai pra lei da lei vai a doutrina aqui o link do diário oficial o link da presidência aqui tem uma implementação que nós fizemos em 2011 inovadora porque nós aplicamos o algoritmo do FRBR ao conjunto de registros bibliográficos veja só essa obra manual de direito penal teve várias edições e pelo LexML é possível saber o detalhe de cada edição cada manifestação e quais bibliotecas que tem essa obra quais leis são referenciadas nessa catalogação então essa forma de consultar os registros bibliográficos é bem interessante as pesquisas são as pesquisas convencionais mas tem alguns detalhes que tem no portal LexML que normalmente não são encontrados em outros mecanismos de busca outras máquinas de busca por exemplo se você pesquisa dano moral ele também pesquisa danos morais de forma automática se você faz a pesquisa desse número é a mesma coisa que pesquisar com zeros com ponto com zeros e ponto ele faz isso também automático e isso facilita muito porque não existe uma padronização na forma de alimentar esses números sanção e sanção português arcaico então houve um trabalho no nível linguístico para de flexão de gênero número e grau desses termos inclusive os termos jurídicos então a missão do portal em resumo já parando de falar de portal é isso é ser um ponto unificado de acesso a informação legislativa e jurídica do Brasil produzida nas três esferas essa é a missão do portal nós implantamos o portal está crescendo a cada dia já são mais de 3 milhões de documentos no final de 2012 serão mais de 4 milhões de documentos então enquanto o portal cresce nós vamos fazendo a missão principal que é a missão do LexML que é organizar a informação legislativa e jurídica do Brasil vamos ver como isso está sendo feito então falamos do portal vamos agora falar do conjunto de especificações e de ferramentas veja só conjunto de especificações nós fizemos a consulta pública em 2008 das especificações modelo de referência identificador urnlex que é como o identificador é montado tem todo o detalhamento está certo isso aqui foi baseado no norme ret a especificação do XML esquema que é baseado no acomatoso tem o documento sobre coleta de metadados e kit provedor de dados que é o software para fazer a coleta dos metadados nas instituições diariamente o serviço de resolução de urn e os vocabulários controlados isso aqui pessoal é papel é especificação está disponível no site e foi objeto de consulta pública aqui tem um exemplo de uma urn de uma lei federal lei 8.112 existe uma lei 8.112 por exemplo no nível estadual em Minas Gerais como também existe uma lei 8.112 do ano de 2001 em Operaba Minas Gerais então a urn basicamente é uma forma de você identificar uma lei inclusive uma parte da lei um artigo e assim por diante já o XML esquema é ele que define a estrutura do formato do XML ele foi criado de acordo com as regras brasileiras a lei complementar 95 de 98 e como falei a adaptação do acomatoso aqui tem um exemplo do artigo primeiro da Constituição brasileira com a marcação em XML na verdade essa marcação não vai ser feita pelo usuário é só para apresentar que nesse ponto é possível ver a estrutura de texto os rótulos e os identificadores e agora vem a parte principal da minha exposição que são as ferramentas para fazer realizar a gestão desse texto integral que ferramentas são essas tem o parser o parser é um software que converte o formato doc txt rtf htm para o formato lexml o renderer faz o contrário pega o lexml e converte para rtf htm pdf e epub então o renderizador ele cria uma visualização desse texto no formato lexml o linker identifica remissões textuais e tem o editor para a autoria legislativa que se chama lexedit esse lexedit também tem o módulo gestor de modelos nós vamos ver esse módulo funcionando no futuro teremos outras ferramentas como compilador consolidador e comparador isso não está implementado ainda essa figura pessoal apresenta um esquema das funções então se eu tenho um arquivo rtf eu passo pelo parser e converto em lexml do formato lexml eu posso passar pelo renderer e converter para o formato de visualização existe o linker que identifica se um projeto de lei está mencionando alguma lei e o editor que faz a edição de emendas requerimentos e no futuro normas e projetos vai existir também no futuro o compilador que vai auxiliar no processo da geração da lei atualizada o comparador que vai mostrar fazer uma comparação de dois xml mostrando a diferença o professor Fábio Vitale inclusive tem uma implementação de um comparador na Universidade de Bolonha que é usado pelo Senado italiano o consolidador é uma ferramenta para simplificar o ordenamento jurídico onde se pega várias leis vigentes de um assunto e gera um projeto de lei revogando as leis vigentes antigas então é uma forma de simplificação legislativa então pessoal essas ferramentas estão sendo desenvolvidas o parcer e o renderer a Câmara de Deputados está começando a utilizar agora que foi desenvolvido lá no Senado e nós vemos que esse é o caminho para a gestão do texto em xml aqui tem uma tela de uma aplicação chamada simulador o simulador utiliza o que? ele converte valida e renderiza e identifica remissões veja só ele integra o trabalho do parcer do renderer e do linker o parcer foi feito na linguagem escala que é uma linguagem funcional o java o renderer foi feito em java já está invertido aqui não está certo e o linker foi feito em haskell são linguagens de programação e veja só aqui eu escolho o arquivo e faço o upload desse arquivo dessa proposição o arquivo original do meu projeto de lei é o arquivo comum de um projeto feito no Word com tabs a mais nessa forma quando passa pelo parcer o que é que vem de resultado vem esse resultado aqui o documento original submetido com o pdf desse original o xml no formato lexml e esse xml renderizado para o formato pdf e rtf esse programa que fez essa conversão identificou que esse projeto de lei está citando a lei 9.612 de 98 e aí ele já cria um link para facilitar o processo legislativo da legislação citada já antecipa se ele está alterando várias leis já vem um link para o lexml dessas leis então veja só esse aqui é o xml estruturado de forma automática daquela proposição rtf que foi submetida ao parcer esse é o xml é possível é possível também visualizarmos desculpa o pdf que foi renderizado por essa por essa conversão após essa conversão e o rtf também renderizado por essa conversão então pessoal estando no formato xml essa é uma das grandes vantagens é possível renderizar em vários formatos inclusive até sintetizar em áudio se quiser uma determinada proposição e aqui aquele link que foi criado que ao clicar vamos ao lexml para ter acesso ao texto vigente dessa lei no portal lexml então isso simplifica o trabalho de submissão de uma proposição na casa legislativa e finalmente depois de ver o parcer vamos ver o editor que é o lexedit o lexedit eu vou fazer uma veja só como eu falei no início às vezes utilizamos um computador muito parecido com a máquina de datilografia e o computador tem recursos muito grandes que podem aplicar essas regras da técnica legislativa então quais são os principais documentos de autoria no processo legislativo são as proposições dos projetos de lei as emendas um projeto pode ter várias emendas os pareceres a esse projeto e também os requerimentos requerimentos de vários tipos eu quero um requerimento de destaque dessa emenda eu quero um requerimento de criação de uma comissão temporária e assim por diante lá no senado são mais de 80 tipos de requerimentos então vamos ver aqui uma demonstração da ferramenta Alexedit funcionando ao vivo eu estou me arriscando a ter um problema mas vamos lá quando você pede para fazer um novo documento ele fala assim você quer fazer uma emenda ou um requerimento caso seja um requerimento ele vai falar ah temos aqui seis tipos de requerimentos requerimento de criação de comissão temporária interna ou externa requerimento de criação de CPI requerimento de informações ou remessa de documentos requerimento de convocação de ministro e de destaque e de remessa a determinada comissão de matéria despachada a outra são tipos de requerimentos então veja só uma emenda uma emenda normalmente tem a epígrafe o comando essa parte daqui a citação a justificativa e o fecho essas são as estruturas principais mas tem um detalhe esse comando ele está sincronizado com essa citação nesse exemplo ele fala desse é o parágrafo segundo do artigo primeiro nos termos que dispõe o projeto a seguinte redação e o autor faz a citação do parágrafo segundo do artigo primeiro nós quando estudamos as emendas nós vimos que vez por outra o parlamentar erra entre o comando e a citação e nós criamos uma forma dele nunca errar uma forma em que ele vai fazer alteração no projeto e o comando da emenda será montado de forma automática vamos fazer uma demonstração aqui no quente como eu falei veja só aqui eu tenho um projeto de um código aqui é possível navegar em cada dispositivo desse código isso está estruturado isso por trás é XML mas ninguém vê XML na ferramenta não precisa ver o XML então nesse exemplo aqui nós vamos fazer o seguinte vamos pegar o artigo 496 e eu sou parlamentar eu não estou gostando desse parágrafo segundo o que é que eu faço ao clicar aqui ele vai mostrar as ações nesse contexto o que é que eu posso fazer nesse ponto eu posso por exemplo suprimir não quero o parágrafo segundo suprimir o parágrafo segundo eu poderia também alterar por exemplo esse inciso segundo eu vou alterar e tirar essa palavra daqui vou tirar esse aposto vou apagar essa parte eu estou fazendo uma alteração no meu projeto de lei e o que é que está faltando já que eu sou parlamentar eu tenho que fazer a justificativa dessa alteração então vamos editar a justificativa dessa emenda e aqui eu digito o motivo o motivo da alteração é um texto livre de autoria lá do parlamentar o motivo da alteração nesse ponto é possível já gerarmos o comando da emenda veja só desse nova redação o inciso segundo do capítulo do artigo 496 suprima-se o parágrafo segundo do artigo 496 da proposta nos termos a seguir coloca-se aspas os pontinhos que é a origem de muitos erros de técnica legislativa esses pontinhos o novo texto do inciso segundo o parágrafo segundo suprimido fechou aspas e a minha justificativa aqui com o motivo da alteração então vocês notem que esse comando foi gerado de forma automática e de forma garantidamente está sincronizado com a citação isso aí pessoal é a demonstração do 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 módulo de de emendas aqui tem o que eu acabei de fazer um exemplo vamos em frente e agora vamos fazer um exemplo do requerimento o requerimento normalmente tem um epígrafe um objeto uma justificativa e uma assinatura de novo o objeto do requerimento é uma informação estruturada apesar de estar numa forma textual direta e é possível gerarmos esse objeto do requerimento de forma confiável e segura como é que faz isso vamos fazer um exemplo agora veja só nós apresentamos para cada requerimento um questionário e o parlamentar respondendo o questionário ele está falando aqui uma comissão temporária interna com 12 membros titulares mesma quantidade de membros titulares como membros suplentes com a ressalva da participação de dois membros de cada região do país um prazo da comissão 120 dias e o objetivo da comissão é qual? representar o senado federal no evento Rio mais 20 a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro e eu peço quatro assinaturas adicionais então ele monta esse parágrafo de forma automática nos termos do artigo 71 do regimento interno do senado requeremos pequeno plural a construção de uma comissão temporária interna composta de 12 membros titulares aqui por extenso também automático com a mesma quantidade de membros suplentes assegurada a participação de dois membros de cada região do país para no prazo de 120 dias representar o senado federal no evento Rio mais 20 a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro e as assinaturas então veja só os requerimentos é muito comum você utilizar modelos mas você normalmente tem um conjunto de arquivos words aqui não você vai ter toda uma crítica de campos obrigatórios de tipos de dados vamos fazer mais um requerimento aqui como demonstração então eu vou fechar essa minha emenda não vou salvar tá e vou pedir um novo requerimento então temos vários tipos imagina que eu quero solicitar a criação uma convocação de ministro de estados de ministro de estado eu venho aqui e falo que a convocação de ministro de estado vou convocar o excelentíssimo senhor ministro da saúde ministro da saúde eu posso pôr o nome opcionalmente quando tem um asterisco que é obrigatório o campo sem asterisco não é obrigatório para comparecer junto ao plenário para prestar informações sobre a epidemia de dengue nesse meu requerimento eu faço minha justificativa digito um texto livre justificando esse meu requerimento colocamos aqui sala das sessões a data vai ser vou adotar esse meu requerimento do dia 6 o nome do senador eu não sou senador mas eu estou assinando desse requerimento e aí mais 6 assinaturas junto a minha assinatura e agora vamos gerar o requerimento nos termos do artigo 50 parágrafo 2 da questão federal combinado com o inciso tal do regimento requeremos a convocação do excelentíssimo senhor ministro da saúde para que compareça ao plenário a fim de prestar informações sobre a epidemia de dengue então com esse gestor de modelos é muito fácil veja só um novo requerimento é só um xml não altera o lexedit cada casa pode ter seu conjunto de modelos sem alterar sem gerar demandas para a área de informática isso é muito fácil de ser feito criamos para isso uma ferramenta chamada montador automático de documentos é uma ferramenta que está integrada ao lexedit mas pode ser integrada a outra ferramenta se vocês quiserem também e a grande vantagem é a garantia da consistência do produto final por fim o que é o lexml além de ser um portal além de ser um conjunto de especificações e de ferramentas o lexml também é uma comunidade de prática nós temos um comitê gestor e grupos de trabalho falando rapidamente os grupos de trabalho já teve o grupo de trabalho de tratamento da linguagem que atua no nível linguístico estamos tendo agora um grupo de trabalho de tratamento de vocabulário de assunto que é a questão de compatibilização de tesouros para indexação de assunto temos também um grupo de trabalho do manual de pesquisa avançada do portal esse já está concluindo os trabalhos e estamos com a parceria e com vários órgãos inclusive a câmara nos reunimos aqui no sede a cada três semanas no grupo de trabalho do modelo de requisitos para a gestão da informação jurídica esse trabalho está muito interessante ele será será feito uma consulta pública dessa especificação trata-se de uma ontologia baseada no FRBR orientado ao objeto que é o modelo que existe é uma ontologia para a gestão do texto vigente da norma considerando todas as especificidades do ordenamento jurídico do Brasil não só no nível federal como também estadual e municipal e também o ordenamento infralegal então esse trabalho está ficando bem interessante existe uma terminologia de mais de 80 termos todas as relações entre normas e documentos são modeladas nessa especificação lições aprendidas só já finalizando a gestão do texto integral nesse mundo jurídico legislativo nada é 100% automático nada é 100% automático mas a boa notícia é que mais de 95% do esforço que se faz hoje de forma manual pode ser resolvida com essas ferramentas de auxílio e sempre lembrando que é necessário a verificação humana então aqueles dois mil projetos que eu falei que estão no formato do LexML no portal do LexML foram verificados por uma pessoa para saber se o parcer realmente fez da forma correta a mudança não é apenas de tecnologia é a mudança da forma do fazer legislativo resistências são naturais mudança de cultura não é fácil mas como se fala só se avança se você tiver a fricção não se avança no vácuo a comunidade de prática é muito importante manter pessoas interessadas no assunto e o XML no processo legislativo tem se mostrado realmente uma forma de inovação e eu finalizo a minha exposição com essa frase aí dessa obra do Ine Depu veja só aqui o urso é Eduardo descendo as escadas agora bump 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 na parte de trás da sua cabeça seguindo Christoph Hobbes é até onde ele sabe a única maneira de descer as escadas mas às vezes ele realmente se dá conta de que haveria outro modo se ao menos pudesse deixar de bater por um momento e pensar sobre isso quer dizer a forma como nós fazemos o trabalho legislativo usando o computador como uma máquina de etnografia é descer as escadas batendo a cabeça bump bump é necessário usar inovação é necessário usar essas ferramentas para mudar esse fazer legislativo pessoal eu agradeço muito para mim é uma satisfação pessoal eu tenho aqui o professor Fábio Vitale e a Mônica Palmirani que foram os meus tutores em 2007 em Bolonha e está aberta perguntas acho que temos uns 5 minutos para perguntas algumas perguntas Fabio aqui no Brasil aqui no Brasil em termos de dificuldades foram técnicas ou psicológicas ou a nível organizacional ou quaisquer coisas destas maiores dificuldades dificuldades realmente primeiro foi convencer que a ideia era uma ideia boa eu não considero que foi dificuldade técnica eu acho que mais uma questão cultural é necessário muita perseverança porque a ideia de aplicar o XML no Brasil é antiga desde 2000 e só agora que nós 12 anos depois que nós estamos vendo o processo legislativo ser alterado então tem uma frase que fala que não é a força que faz as grandes obras é a perseverança então realmente foi um trabalho de convencimento quando eu falava de Acomatoso em 2006 Fábio o pessoal pensava que eu era doido e hoje eu vejo que o Acomatoso cresceu vai virar um padrão Oasis e foi uma aposta acertada com certeza eu estou muito feliz com isso Ok Minha pergunta é ao redor de 4 milhões de documentos 3 milhões e algo isso é um artigo XML um artigo um arquivo XML XML há uma base de dados atrás disso em lá é possível disponibilizar qualquer formato de arquivo XML PDF DOC RTF qualquer formato pode fazer parte da rede XML alguns arquivos é que são disponibilizados no formato XML só uma parte pequena mas é possível por exemplo ter acesso ao inteiro TO de uma decisão judicial no formato PDF ou RTF ou HTML para fazer parte da rede apenas os metadados descritivos do arquivo que vem no formato XML vem o link para o sítio daquela instituição que faz parte da rede minha pergunta é como manejas a quantidade de conexões como administras toda a administração enquanto base de dados e atualizações e tudo isso nós utilizamos um protocolo chamado OIPMH para realizar a coleta de metadados então diariamente é feita uma coleta de metadados em cada instituição à noite é processado e no outro dia está disponível para consulta dessa informação do dia anterior então o processamento não é complexo porque são 100 instituições que participam da rede e faz uma coleta uma única vez no dia se o sistema é autossuportável com uma base de dados em outros formatos como se assegura a inteira referência com esse aplicativo nós utilizamos uma base de dados relacional também no sistema LexML o sistema LexML agrega as bases de dados de cada instituição então por exemplo no senado tem um sistema de informação de matérias legislativas que envia informações diariamente nesse formato para o LexML então a integridade referencial é mantida em cada base essa ferramenta Lexedit ela se comunica por web service com o sistema de informação da instituição ela pode se integrar não só ela foi criada de uma forma a se integrar a qualquer sistema de controle de processo legislativo ela será integrada ao sistema do Interleges SAPL o Lexedit deverá possivelmente ser integrado no futuro aqui na Câmara dos Deputados também se continuar essa parceria e qualquer casa legislativa pode ter essa integração realizada pelo detalhamento de uma interface de comunicação eu acho que o tempo já passou mais uma pergunta você comentava você comentava que foi uma perseverança completa levar isso adiante em nível de mudanças de parlamentares relacionado à dinâmica pública enquanto gestões administrativas como se manteve a continuidade do processo o projeto ele ele cresceu de uma forma muito diferente não por exemplo não havia um orçamento para o projeto inicial então utilizamos ferramentas de software livre todo o projeto é feito com software livre não foi necessário comprar nenhum software não foi necessário contratar consultoria e começou de uma forma devagar nós vemos agora que o projeto consolidado tem ganho mais respaldo e apoio das outras instituições que agora fazem questão de participar da rede por exemplo o Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou uma recomendação para que os tribunais do trabalho façam a adesão ao AlexML para a gente e isso é quase que um prêmio ter o reconhecimento e essa recomendação da área da Justiça Trabalhista do Brasil pessoal muito obrigado muito bom dia a todos e a todas meu nome é Luiz Antônio eu sou diretor do departamento de comissões da Câmara dos Deputados eu gostaria de saudar a todos e dar as boas-vindas a todos os nossos companheiros colegas dos parlamentos que se fazem aqui presentes é uma salvação especial também ao João batalhador incansável do AlexML há muitos anos e a toda a sua equipe presente aqui também eu queria fazer uma salvação também aos demais colegas aos demais colegas que não puderam estar aqui presentes hoje nos acompanham por meio do portal do E-Democracia e a eles eu vou dirigir uma salvação em inglês porque eu sei que está havendo alguns problemas no streaming de áudio em inglês então so I welcome our colleagues via Bem-vindo aos nossos colegas a favor do portal do E-Democracia eu sei que há alguns problemas técnicos com o co-áudio em inglês então sinto-se a vontade de postar as suas perguntas no portal em inglês e nós tentaremos responder em inglês também se vocês preferem perguntar em inglês aqui no auditório sinto-se a vontade vamos mudar o canal para português novamente e nossa apresentação hoje ela vai falar um pouco dessa dessa interação cada vez maior que a Câmara dos Deputados tem promovido com a sociedade brasileira no sentido de colaborarmos na formatação na boa discussão de políticas públicas no Brasil antes como muitos de vocês são de outros países eu gostaria de traçar alguns dados bastante rapidamente sobre a Câmara dos Deputados eu acho que é importante para que vocês entendam um pouco da nossa organização e o estágio que nós nos encontramos hoje a Câmara dos Deputados é uma representação do povo brasileiro ela conta hoje com 513 deputados de todas as unidades da federação de todos os estados brasileiros nós temos 27 unidades da federação no Brasil e ela tem uma representação proporcional ao número de habitantes de cada um desses estados então os estados maiores contam com um número maior de representantes os estados menores com um número menor de representantes o Senado Federal diferentemente da Câmara conta com um número fixo de 3 senadores por unidade da federação a Câmara dos Deputados então nós temos estados como o Estado de São Paulo que é o maior Estado em número de habitantes no Brasil conta hoje com 70 deputados e os menores estados as menores unidades de federação da federação do Brasil contam com 8 deputados isto é importante para que a gente entenda o processo legislativo no Brasil como é que ele é feito a Constituição brasileira define que a iniciativa legislativa no Brasil pode se dar tanto na Câmara quanto no Senado então nós temos projetos de lei proposições que são originárias da Câmara dos Deputados e são apresentados aqui pelos senhores parlamentares e projetos de lei que são originários no Senado Federal apresentados pelos senhores senadores os projetos de iniciativa do Executivo do Poder Executivo que são aqueles mais normalmente aqueles mais palpitantes vamos chamar assim eles tem sempre origem na Câmara dos Deputados e o Senado Federal atua como casa revisora então assim funciona o nosso processo legislativo a Câmara dos Deputados conta ainda com um sistema de comissões composto por 20 comissões permanentes estas comissões são temáticas divididas então nos diversos temas de interesse nacional e que procuram abarcar a completude a totalidade dos temas discutidos nesta casa além disso nós temos um sistema de comissões essas comissões que falavam antes são comissões permanentes nós temos ainda um sistema de comissões temporárias que tratam sobre matérias especiais tratam sobre emendas à Constituição propostas de emenda à Constituição tratam sobre comissões parlamentares de inquérito então este é o nosso sistema de comissões e como ele funciona essas salas nós temos aqui 16 salas como essas algumas maiores outras menores são as salas das comissões temáticas da Câmara dos Deputados então nesta sala por exemplo se reúne ordinariamente toda semana a comissão de orçamento que é uma comissão mista da Câmara com o Senado Federal então essas são as pinceladas que eu gostaria de dar inicialmente para caracterizar o cenário em que nós nos encontramos vamos lá Cristiano bom há muitos anos a Câmara dos Deputados isso remonta ao início da década passada nós começamos um processo que eu diria quase obsessivo nesta instituição por uma maior transparência e isso visava basicamente duas questões a primeira o obedecimento da ordem constitucional institucional que fazia com que os atos do poder legislativo tivessem a máxima publicidade e uma segunda que era uma estratégia de aproximação maior desta casa legislativa com a sociedade brasileira durante muitos anos nós usamos os serviços de tecnologia da informação do Senado Federal mas no início da década passada nós começamos a desenvolver os sistemas aqui dentro da própria Câmara e desde o início nosso portal nós já estamos aí Fernando me corrija se eu estiver errado na quarta ou na quinta versão do nosso portal nós tínhamos uma preocupação bastante grande de colocarmos todas as informações possíveis na internet e este foi um primeiro passo e foi um passo importante como nasceu isso aqui na Câmara porque isso nos permitiu dar alguns passos que eu vou falar ao longo da apresentação para os senhores a preocupação no início dos anos 2000 era esta colocar tudo absolutamente tudo que tivéssemos aqui na internet em qualquer formato de qualquer jeito de forma que a sociedade brasileira pudesse absorver ou começar a interagir começar a falar alguma coisa daquilo que nós fazemos aqui os nossos sistemas de informação eles já nasceram então desta forma os nossos sistemas eles produziam e produzem informação que eram automaticamente despejadas na internet e essa era a forma da gente ter coisas que acontecessem em uma velocidade muito rápida se a gente tem uma ideia a gente tem hoje depois o Leirto nosso diretor do centro de informática na apresentação que for à tarde ele vai detalhar mais algumas dessas questões mas para os senhores a gente ter uma ideia hoje tudo absolutamente tudo que se fala nesta casa seja no plenário nas comissões está disponível na internet no tempo real todos os áudios são gravados então se eu quiser escutar aquilo que aconteceu ontem no plenário está disponível na internet ou no mês passado ou no ano passado ou no dia X está disponível na internet a gente vai poder acessar isso e ter a informação que a gente precisa mais do que isso a gente começou a trabalhar porque um sistema legislativo ele faz basicamente se faz basicamente de informação e a gente precisava que os nossos pronunciamentos os nossos projetos de lei as nossas iniciativas legislativas chegassem muito rapidamente aos nossos cidadãos então nós começamos a construir alguns sistemas que colocam por exemplo o texto de tudo que é falado no plenário da Câmara dos Deputados em no máximo 30 minutos está disponível na internet quer dizer os nossos sistemas eles nasceram com essa concepção nasceram com a concepção de que era importante e é importante que tudo absolutamente tudo que se faz dentro dessa casa fosse colocado à disposição do cidadão com o tempo nós fomos entendendo de que não bastava simplesmente ser transparente transparente talvez fosse o estágio inicial dessa nossa busca de maior servir à população brasileira e passamos a desenvolver novos mecanismos fizemos muitas cooperações com países de língua portuguesa infelizmente no mundo nós só temos oito países que falam a língua portuguesa mas exportamos os nossos softwares tudo o que a gente desenvolveu aqui nós exportamos para esses países de forma que eles também pudessem ter benefício a partir daquilo que a gente tinha feito aqui no Brasil quem sabe daqui para frente com a Ripalc com os nossos parceiros a gente consiga produzir algumas versões em espanhol em inglês do portal e democracia de alguns desses softwares para que a gente possa compartilhar um pouco mais essas soluções que nós desenvolvemos mas como falava nós em determinado momento chegamos à conclusão que não bastava ser transparente transparente estava bom mas estava insuficiente não bastava isso nós precisávamos aumentar o nível de participação da sociedade brasileira aqui no Congresso aqui na Câmara dos Deputados e a partir disso nós começamos a desenvolver uma série de ferramentas e a gente vai falar um pouquinho muito rapidamente sobre essa questão de participação e mais recentemente nós evoluímos esse conceito saímos um pouco só da questão de participação também para a questão de colaboração e é isso esse é o tema principal dessa apresentação que nós fazemos aqui quando nós falamos colaboração nós falamos trazer a sociedade aqui para dentro compartilhar e aqui eu quero fazer uma salvação especial aos nossos colegas que estão aqui no A Democracia nossos parceiros que nos ajudam e nos ajudam muito com o trabalho esse trabalho colaborativo dizendo para a gente o que a gente precisa fazer e não só apresentarmos aquilo que a gente gostaria de apresentar e para isso nessa linha de uma maior colaboração era fundamental que a gente tivesse uma política de dados abertos não seria possível fazer colaboração se a gente não tivesse uma política de dados abertos isso começou já há alguns anos no ano passado com a iminência da votação da lei de acesso a informação no Brasil essa questão de dados abertos voltou um pouco mais forte este ano agora com a implantação no mês passado da entrada em vigência da lei todo mundo hoje está falando muito em dados abertos mas a Câmara dos Deputados já se preocupava com isso muito antes e não dá para falar em dados abertos se a gente não falar um pouquinho na questão do XML então já no ano passado nós fizemos um primeiro projeto vamos passar para cima aqui eu só apresento rapidamente o portal a democracia a todos aqueles que não conhecem na verdade eu convidaria todos a aproveitarem esses três dias aqui em Brasília e conhecerem na forma mais profunda que vocês puderem o portal da Câmara dos Deputados eu não conheço nenhum outro portal legislativo com tanta informação quanto o portal da Câmara do Brasil tem muita coisa vale a pena a gente entrar um pouquinho desculpem-nos se a grande parte do conteúdo é em português nós temos pouco conteúdo em espanhol e inglês mas de toda sorte ali se vê uma série de informações e serviços colocados à disposição da população muito interessante nós temos por exemplo uma parte do portal vamos mostrar o portal uma parte do portal dedicada às crianças e aos jovens do Brasil fazendo um pouco dessa parte de educação para a cidadania nós temos toda a parte de conteúdo em vídeo em áudio há uma série de coisas que são muito interessantes essa aqui é a nossa homepage do nosso portal atual é muito interessante eu convidaria os senhores a visitá-la e aquilo que eventualmente quisessem discutir nesses dias nós nos colocamos à disposição não só agora mas para frente também e dentro desse portal nós temos uma área específica que é a área dos dados abertos se vocês entrarem com www.câmara.gov.br barra dados nós vamos cair diretamente na área de dados abertos da Câmara dos Deputados tira o dois lá por favor Cristiano o www.câmara.gov.br isso esta é a página de dados abertos legislativos da Câmara dos Deputados e neste evento nós programamos antecipamos algumas coisinhas para anunciar a vocês e a sociedade que o projeto que nós iniciamos no ano passado chamar dados abertos legislativos está encerrado nós concluímos toda a sequência de colocação à disposição da sociedade na internet os dados abertos legislativos da Câmara dos Deputados ainda temos um outro projeto de dados abertos administrativos esse continua e nós queríamos agora que a sociedade brasileira pudesse criticar pudesse falar um pouquinho a respeito disso aqui e nos informar aquilo que a gente precisa melhorar dentro desse esquema colaborativo para que a gente possa continuar nessa estrada que a gente acha que não tem volta e é uma estrada que sempre vai ter alguma coisa para ser melhor colocada vamos lá Cristiano vamos voltar à apresentação bom então como falava aqui nós temos talvez hoje o nosso principal instrumento de participação falando ainda de participação o E-Democracia está à disposição dos senhores a gente na Câmara tem a política de que aquilo que a gente desenvolve não é só nosso se alguém quiser o E-Democracia é pegar e levar ainda está em português mas está aí está pronto se alguém quiser está aí vamos passar para o seguinte e eu vou falar um pouquinho agora sobre o nosso projeto de dados abertos legislativos aqui nessas próximas nesses próximos slides nós apresentamos o conjunto de informações que hoje está disponível como falava esse é o conjunto de informações que esta semana nós concluímos 100% dessas informações estarem na internet em formato aberto de forma que a população possa se debruçar sobre isso isso é interessante porque durante muito tempo todas as análises ou a grande parte das análises dos dados legislativos eram fornecidos diretamente pela Câmara pelo Senado Federal e muitas vezes a população queria fazer as suas próprias deduções seus próprios cruzamentos de forma a tirar suas próprias conclusões e não receber o pacote completo como nós falamos aqui esse pacote podia ser dado na forma de dados e que cada um tirasse a conclusão que assim bem o entendesse aqui então esse conjunto de informações legislativas que nós temos hoje então pesquisa de proposições ou de projetos por parâmetros distintos então isso naquela área que eu mostrei antes para vocês de dados abertos se pode acessar e se pode pesquisar por tipo de proposta se é um projeto de lei se é uma proposta de emenda à constituição o ano a situação e o autor o andamento onde que está isso hoje na Câmara está na comissão A está no plenário está em fase de recebimento de emendas onde está isso e o inteiro conteúdo das propostas então aqui hoje com a ajuda do XML com a ajuda principalmente do instrumental do XML nós hoje disponibilizamos isso aqui qualquer pessoa pode com relação aos deputados informações gerais a sua presença em cada um dos colegiados seja nas comissões seja no plenário os votos então como que cada um dele votou com relação a matéria A com relação a matéria B os seus discursos as pautas das sessões e os órgãos legislativos da Câmara a mesa diretora as comissões os conselhos tudo que envolve o processo legislativo na Câmara daqui pra frente eu quero falar um pouquinho sobre a praticidade disso muitas vezes a gente se debate sobre essas questões e acaba ficando um pouco num nível mais teórico bom a Câmara dos Deputados fez isso tudo mas pra que que serve isso onde é há consumo desse tipo de informação a sociedade brasileira tem se beneficiado desse trabalho que a Câmara tem feito este aqui então é o foco principal dessa palestra a gente daqui pra frente e aqui eu vou dar uma salvação especial aos nossos colegas aqui dos parceiros e nós vamos falar um pouquinho disso aqui então como é que a sociedade hoje tem usado este tipo de informação e que benefícios isso tem trazido pra sociedade brasileira saímos um pouco da estruturação de como fizemos isso pra chegarmos aqui este era o nosso sonho desde o início fazer com que a sociedade pudesse consumir isso da forma que quisesse do jeito que quisesse fazer suas críticas pra que essa retroalimentação pudesse voltar a casa legislativa e produzir melhores políticas públicas então este era o nosso sonho estamos chegando perto deles com graças a Deus com a participação e com a colaboração aqui vamos falar um pouquinho de colaboração com os nossos parceiros da sociedade civil bom aqui hoje vou começar pelo grupo Transparência Hacker que tem cerca de 900 membros e que consome e mais do que isso que colabora com a Câmara dos Deputados na discussão daquilo que tem que ser produzido pra que aquilo possa ser melhor analisado pela sociedade então uma série de produtos uma série de informações que nós disponibilizamos hoje veio daqui veio daqui quer dizer esses grupos e o Transparência Hacker talvez seja um dos mais ativos nessa questão ele vem aqui e discute com a gente a gente participa dos fóruns muito aqui pela web e a gente então hoje procura apresentar as informações da forma como também eles desejam como essa sociedade quer consumir essas informações pra que essas questões possam ser feitas isso começou e eu vou falar um pouquinho aqui até pra dar o crédito correto com o sistema lá pelo ano 2003 2004 por aí com o City Câmara o City Câmara era um sistema um sistema integrado de tramitação que já oferecia lá em 2003 2004 algumas entidades cadastradas um conjunto de informações do seu interesse então eram grupos de interesse por exemplo Confederação Nacional da Indústria a CNI a Confederação Nacional da Indústria tinha um interesse num conjunto bastante grande de propostas legislativas que estavam tramitando na Câmara e se ela usasse e usava o nosso site ela tinha que ficar entrando de uma em uma dessas propostas e verificar o que aconteceu com essa proposta a gente já tinha desenvolvido nessa época um sistema de push que permitia a cada movimentação de uma proposta mandar um e-mail o e-mail que se cadastrasse e recebia uma informação então do que aconteceu com aquela proposta mas para uma entidade que se debruçava sobre milhares de propostas ficar recebendo milhares de e-mails não era a forma mais conveniente então na época foi desenvolvido o City Câmara que já oferecia a possibilidade dessas entidades cadastradas virem ao ambiente da Câmara dos Deputados de forma virtual e recolherem uma parcela do nosso banco de dados relativas às propostas da Câmara então eles tiravam uma parcela desse banco e levavam para os seus sistemas e lá eles tratavam da forma como queriam foi assim o precursor hoje do que temos em formato de dados abertos bom e aqui nós tínhamos uma preocupação de que esses dados no processo de dados abertos tivessem as oito características marcantes do que é realmente uma informação aberta então essas oito informações aqui essas que estão em vermelho eram as que nós tínhamos mais dificuldade que o City Câmara não dispunha naquele momento então nós precisamos fazer um esforço maior para transformar essas informações em vermelho em informações em preto que pudessem então caracterizar todas as características que uma informação deve ter para ser considerada realmente aberta universal acessível vamos lá bom e eu vou falar então agora aqui desse processo de construção colaborativa inicialmente com o próprio grupo hacker Transparência Hacker depois eu vou falar de outros e vou mostrar para vocês alguns sites alguns sítios que não são nossos que são da sociedade e que utilizam esses dados hoje e fornecem informações à sociedade bom com o grupo Transparência Hacker nós fizemos então essa integração para o desenvolvimento de aplicações com a nossa equipe de desenvolvimento e para que a gente pudesse entender um pouquinho mais como é que esses dados são utilizados lá fora e pudéssemos disponibilizá-los aqui da forma como eles precisavam e aí houve essa definição conjunta de formatos quais os dados deviam ser tratados com prioridade para que a gente então pudesse ter uma ação mais efetiva junto à sociedade aqui eu vou mostrar então alguns portais que não são da câmara são portais externos e que hoje utilizam fortemente as informações extraídas por meio do sistema de dados abertos da câmara então por exemplo o portal excelências isso aqui é uma foto do portal excelências.org.br este é o portal depois se vocês quiserem se debruçar vocês receberam a apresentação podem fazer isso com mais calma e aqui nós temos um conjunto de informações cruzadas levando em consideração os dados abertos que a câmara produz então por exemplo aqui está a descrição do presidente da câmara deputado marco maia com uma série de informações extraídas daqueles dados que falavam para vocês lá e alguns cruzamentos do tipo olha em 2010 o deputado marco maia se elegeu deputado federal pelo PT do rio grande do sul e teve um montante de doações recebidas de 1.479.550 isso aqui já é um cruzamento que eles fazem com outras informações vinda de outras bases e juntam aqui disponibilizam para a sociedade e ele teve 122.134 votos e ali tem o histórico dele das outras eleições então é uma informação interessante para a sociedade saber por exemplo quantos votos teve a partir do montante de doações que ele recebeu nas eleições então isso está colocado ali e se pode fazer uma correlação com relação a questão de financiamento de campanha e uma série de outras questões é verdade o Cristiano me lembrou bem este portal é este aqui que faz ele faz uma análise muito interessante durante muito tempo na mídia brasileira havia o mau hábito me perdoe aqui os profissionais da mídia de se fazer um ranking dos deputados por número de projetos apresentados o que era no mínimo assim não ponderava na relevância a importância de cada um dos projetos então havia quase que como uma indústria de elaboração de projetos para que você ficasse bem ranqueado naquelas estatísticas que saiam anualmente aí na imprensa deputado A apresentou muitos projetos deputado B apresentou poucos projetos este grupo aqui esta organização hoje faz um ranking de projetos por relevância então já mudou um pouco este conceito o que importa não é apresentar uma montanha de projetos um número enorme de projetos talvez o mais importante seja apresentar um número consistente de bons projetos de políticas públicas para esse país então aqui eles produzem isso olha o projetinho que dava nome a uma estrada no país talvez isso tenha um peso de baixíssima relevância comparado com um plano nacional de educação do outro lado ok já estamos acabando aqui nós temos um outro site um outro organização Vote na Web aqui eu procurei mostrar para vocês eles destacam algumas propostas que estão hoje na mídia brasileira ou que se acha ou que se considera bastante relevante ou que estão simplesmente na moda e colocam aqui e disponibilizam a explicação desta proposição e as pessoas então podem votar diretamente então por exemplo com relação a PEC Proposta de Emenda à Constituição número 3 de 2011 que permitirá que os deputados e senadores tenham o poder de anular decisões do Supremo Tribunal Federal e de qualquer órgão judiciário nós tivemos 96% de votos dos que participaram dizendo não a esta proposta então aqui eles criaram a partir de algumas informações que puxam também dos nossos dados abertos a possibilidade de manifestação direta da população com relação a alguns projetos em tramitação na casa aqui e mais do que isso se vocês olharem o mapa do Brasil aqui eles colocam de onde vem as respostas sim e de onde vem as respostas não então por exemplo com relação a essa proposta especificamente o estado do Amazonas aqui em cima verdinho é de onde estão vindas as respostas sim o resto do país está dizendo não então isso também dá uma informação interessante à população onde é que eventualmente as coisas estão palpitando de uma forma e onde as coisas estão palpitando de uma outra forma então para frente aqui nós temos um outro um outro grupo é o grupo do congresso aberto eles aqui colocam por deputado né com seu partido e o seu estado por exemplo as ausências nas sessões percentual de ausências nas sessões então a partir das informações que nós colocamos disponibilizamos em dados abertos aqui está para quem quiser ver como é que está o meu deputado está ausente está presente mais do que isso as votações que ele seguiu o governo e que ele seguiu o partido né então o número de quantas votações então aqui a gente verifica claramente deputado que é mais fiel ao governo né aquele que é mais fiel à oposição ao governo esse tipo de questão tá bom e o número de partidos que ele já passou no Brasil os deputados e senadores podem mudar de partido em determinadas condições então também é interessante para que as pessoas vejam quais deputados que se mantêm numa legenda e aqueles que mudam muito vamos lá estamos acabando esse aqui é um outro grupo um outro site chamado Estado Parlamentar né e aqui é muito interessante porque é o seguinte você vai aqui nesse nesse site e coloca o seu perfil coloque aqui o que você acha disso daquilo e tal né e o a partir das informações que são disponibilizadas o o grupo disponibiliza então o os parlamentares que são mais afinados com a sua forma de pensar né no seu estado então olha se eu sou a favor disso se eu sou contra isso e tal aqui vão estar então ranqueados os parlamentares que pensam mais parecido comigo né o que também é uma informação bastante interessante vamos lá Cristiano bom e é isso então eu queria com isso com essa com essa apresentação mostrar que nós passamos por diversas escalas por diversos graus né começamos com uma obsessão por transparência vamos dizer assim passamos por um momento forte de participação e hoje chegamos a esse estágio de maior colaboração né a gente quer que a informação seja colocada na sua forma bruta e fidedigna e que a sociedade consuma da forma como entende consumir esse é o nosso caminho atual e a gente se coloca à disposição aqui dos senhores para trocarmos experiências falarmos um pouquinho tá bom e ficamos abertos aqui as questões se alguém quiser fazer questão aí pela web também por favor obrigado acho que o pessoal já está com um pouquinho de fome né já avançamos um pouquinho pela hora do almoço mas se alguém tiver alguma questão para fazer por favor se quiser fazer inglês também fique à vontade pode ser em espanhol pode ser em espanhol também meu espanhol é muito português mas eu posso responder em português ou em inglês esta interação com a comunidade muitas vezes no país não será que a comunidade esteja tão interessada ou esteja buscando que pode ser por diferentes motivos ou por o interesse ou por as ferramentas que tem ou que utilizam ou que estamos experimentando na utilização como se logra esta interação como começa que é o que detona esta interação com a comunidade é da mesma camada que fluyen as ideias são os grupos que começam a impulsar os grupos externos que começam a impulsar esta interação perfeito olha só no mundo inteiro eu vou responder em português mas se você não compreender bem por favor me interrompa que eu posso tentar falar em inglês ou em outra coisa tá bom no mundo inteiro hoje há um movimento bastante grande no desenvolvimento das chamadas PMOs PMO que são as organizações que monitoram as atividades parlamentares o que a gente tem feito e aqui a gente tentou mostrar algumas no Brasil o que a gente tem feito é abrir abrir não escancarar as portas para que essas organizações possam participar desse processo de obtenção de informações da forma mais 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 adaptada às suas necessidades então o que nós fazemos hoje é participarmos de encontros com as PMOs abrirmos as portas para que eles possam vir aqui presencialmente virtualmente colocar fazerem as suas colocações de que tipo de informação de que forma que eles estão precisando de sorte a poderem disponibilizar a informação como quiserem nós não entramos e não temos nenhum interesse em um viés da informação por um lado ou por outro a nossa tarefa aqui é fazer com que essa informação seja produzida da maneira bruta e da forma que as pessoas possam usar e colocar como quiserem então vão surgir evidentemente organizações que tratam isso de uma forma A outras que tratam de uma forma B mas o que nós entendemos é que a própria sociedade vai fazer as críticas que assim considerem se acharem que essa organização é muito governamentista governamental ou apoia demais o governo e esta outra menos isso é uma crítica que a própria sociedade vai fazer então a nossa tarefa é abrir as portas para que esta questão possa ser feita da melhor forma da forma mais quando a gente fala em colaboração o que a gente quer é isso o que a gente quer é produzir as informações que são necessárias para o consumo da sociedade que a sociedade nos diga o que precisa de que forma precisa e assim nós vamos trabalhar não sei se respondi bem a sua questão ou se você gostaria de mais algum complemento pois não a parte da imagem institucional da imagem corporativa como marca estamos sendo afetados quando distribuímos informação em várias páginas ou em diferentes entidades ou a participação cidadã com efeito a informação nós estamos pedindo por efeito da gravação que nos falem o nome e a instituição a qual os senhores pertencem para que a gente possa deixar gravado por favor seu nome e a organização ok Câmara de Representantes da Colômbia João Paulo Cruz Planeação de Sistemas nós em qualquer país em nível legislativo a imagem dos congressos ante o cidadão não é a melhor pela dinâmica política e pública é distribuir a informação em diferentes centros de informação sejam externos à própria corporação isso não afeta um pouco a imagem corporativa? eu entendo bem a sua questão e diria o seguinte com relação à imagem institucional da Câmara nós temos os nossos canais próprios a Câmara dos Deputados dispõe de uma Secretaria de Comunicação Social com uma emissora de TV uma emissora de rádio uma agência de notícias um jornal em que ela faz a divulgação institucional da Câmara dos Deputados e que procura passar ali a sua forma a forma que a Câmara mesmo vê daquilo que acontece no país no entanto muitos cidadãos preferem receber a informação de uma maneira mais bruta para que eles possam chegar às suas próprias conclusões então esse programa de dados abertos ele visa ao atendimento deste segmento da população então muitas pessoas consomem as informações geradas por exemplo pela agência Câmara mas algumas pessoas preferem não eu quero um pouco mais de bastante entre aspas isenção eu quero um pouco mais de uma visão que eu mesmo possa chegar às minhas conclusões então nós oferecemos todas as informações também em dados abertos em dados brutos para que a sociedade possa fazer a sua crítica a sua interpretação a sua gerar a sua informação e nós não nos preocupamos vamos dizer assim com relação a questão da imagem da Câmara nessas organizações aqui eu apresentei um conjunto de organizações que tem feito um trabalho muito bom e muito importante no segmento da participação e da colaboração que não estão aqui simplesmente como nós dizemos aqui no Brasil não estão aqui simplesmente para jogar pedras estão aqui para contribuir numa análise um pouco mais profunda um pouco mais séria da política e contribuir até para que as políticas públicas possam melhorar que é esse o nosso objetivo final então deixamos a sociedade fazer suas críticas as suas considerações com relação às nossas informações sem nenhum tipo de problema o mais importante é que essas informações sejam exatas corretas precisas fidedignas de forma que a própria sociedade possa fazer a interpretação de acordo com a com a com a leitura que quiser fazer pois não o nome por favor e a organização meu nome é Federer Maestrada meu nome é diretor de tecnologia da Assembleia Nacional do Equador um par de perguntas Luiz um par de perguntas Luiz você manifestou que passaram o tema da participação à colaboração e você nos manifestava que 30 minutos depois das sessões das comissões no plenário coloca-se os áudios e os vídeos para o cidadão antes você manifestava também o João nos manifestava também que hoje em dia o desafio já não é a quantidade de informação mas como ela possa ser apresentada ao cidadão para que ele possa consumi-la então essa é a minha pergunta inicial e a segunda é se há algum mecanismo para medir essa colaboração para que ela seja de maneira efetiva ou seja quando um grupo cidadão ou cidadãos participa no processo de formação da lei como eles podem evidenciar que os seus aportes realmente foram inseridos no projeto final que é a lei na verdade eu diria ao longo da apresentação eu procurei dizer que nós no primeiro momento estávamos muito preocupados com a questão da transparência em si no segundo momento da participação e mais recentemente da colaboração mas isso mesmo no ambiente colaborativo nós não esquecemos nem da transparência e nem da participação eu diria que são estágios que no nosso caso na nossa história se colocaram nesta sequência no entanto por exemplo a casa legislativa uma casa como a Câmara de Deputados do Brasil que tem 513 parlamentares e que as regras de apresentação do processo legislativo são são bastante direi eu flexíveis ela gera por natureza muita informação muita nós não conseguimos vamos dizer assim fugir desta imensa quantidade de informação que é gerada todo dia na Câmara dos Deputados então o nosso trabalho num primeiro momento respondendo a sua primeira pergunta foi tentar organizar essa informação da melhor forma possível mas sem subtrair nenhuma delas deixar que todas as informações estivessem disponíveis e mais do que isso disponíveis de uma forma num formato que pudessem ser acessíveis pela maior parte da população ou por toda a população hoje nós nos preocupamos com uma série de outras questões há cidadãos brasileiros que não ouvem e que só o áudio portanto não é acessível a eles então precisamos dos textos e por isso hoje os textos estão disponíveis em 30 minutos para que esses cidadãos também possam acessar outras questões muitas vezes os formatos que nós tínhamos os diversos formatos no mundo da tecnologia da informação eram muito restritivos então caminhamos sempre mais no sentido do XML e hoje pelo menos a parte legislativa está toda acessível por meio desse formato o que nos permite uma série de outras questões uma série de outras possibilidades essa então para focar um pouquinho mais a sua primeira sua primeira questão eu queria que você repetisse a segunda questão por favor porque eu acabei me debruçando demais sobre a resposta da primeira se a participação do cidadão se o grupo de cidadão se evidencia nesse caso no processo de formação da lei ou na fiscalização eu diria nós temos duas questões que estão envolvidas a primeira é mais a questão da participação mesmo cada vez mais os senhores parlamentares as comissões da câmara elas se debruçam sobre instrumentos de participação e eu vou citar só um mas nós temos muitos o próprio a democracia o próprio a democracia a esse portal que nós temos hoje muitos parlamentares que vão por exemplo fazer um relatório sobre um determinado projeto de lei hoje querem que essa proposição essa discussão seja feita por meio da democracia para que os cidadãos possam postar suas contribuições possam colocar suas observações e construir um texto um pouco mais próximo daquilo que a sociedade deseja isso tem sido feito o Cristiano me lembrava aqui por exemplo que o estatuto da juventude 30% do texto do estatuto foi derivado de contribuições postadas no portal a democracia então isso mostra uma participação relevante é claro que isso é um processo de aprendizado um processo continuado então isso com relação a participação com relação a colaboração em si o que nós fizemos foi tentar ganhar velocidade nesse processo se a gente entendesse mais o que a sociedade quer se a gente entendesse mais a forma como ela quer essa informação seria mais rápido então a partir disso nós criamos as condições para que essas organizações e eu citei algumas aqui mas são muitas são muitas e nós recebemos alguns feedbacks por meio de outros instrumentos a câmara possui por exemplo um serviço de ligação telefônica gratuita do tipo 0800 onde os cidadãos se manifestam então muitas pessoas que não tem acesso à internet podem se manifestar pelo 0800 nós temos uma ouvidoria bastante atuante nós temos os serviços de comissões que também recebem esses feedbacks os próprios deputados com seus eleitores lá nos estados eles se manifestam e isso vamos dizer assim nos retroalimenta para que a gente tenha assim uma espécie de termômetro para sabermos se estamos indo no caminho correto ou não pois não o seu nome por favor aperta por favor isto isto da Câmara de Deputados da Argentina eu gostaria de saber se ao mesmo tempo que nós vimos como estruturar os documentos facilita muito o acesso à análise eu queria saber se o material audiovisual que evidentemente não é suficiente com por o vídeo em nosso país uma reunião de comissão ou da plenária pode ser muito extensa e tratar um grande número de assuntos e se existe alguma maneira se vocês tem alguma maneira de mecanismo para facilitar porque se vem o áudio ou o vídeo dessa maneira é muito difícil que alguém possa localizar nele se existe ou tem nele algum mecanismo para facilitar o acesso a certa parte dos debates nós temos tanto no plenário da Câmara de Deputados quanto nas comissões um sistema que acompanha passo a passo cada uma das reuniões ou das sessões plenárias isto vai sendo alimentado em tempo real então se a comissão de orçamento está reunida nesta sala e há uma pauta de 100 itens 150 itens para debate e votação cada item deste vai sendo acompanhado em tempo real então ali se vai postando o que acontece os votos as decisões então o cidadão que tem interesse em determinado item da pauta pode acompanhar somente aquele item se quiser se quiser acompanhar a reunião inteira também poderá fazê-lo e isto tudo fica nos arquivos isso tudo não é só extreme isso não é só em tempo real isto fica então uma pesquisa e eu mostrava aqui alguns dos dados abertos que nós temos são pesquisas de proposições pesquisas de projetos então se eu tenho interesse em determinado projeto que está tramitando na câmara eu posso ir diretamente nele e saber olha na reunião de ontem ou de hoje foi aprovado este passo esta emenda ou o relatório foi aprovado alguma coisa desse tipo então eu posso sim entrar na sessão ou na reunião destacar somente uma parte que me interessa ou eu posso acompanhar pela proposição pelo projeto se assim posso mais do que isso posso cadastrar esses projetos para que o próprio sistema me informe então eu não estou ligado 100% do tempo na câmara de deputados mas me interessa o projeto A e o projeto B então eu cadastro aqueles projetos e recebo informação quando há qualquer tipo de movimentação desses projetos isso também é feito tá bom mais alguma questão senhores então eu queria agradecer em nome da câmara de deputados João aqui em nome do senado também agradecer a presença dos senhores e nós nos colocamos à disposição esses dias todos aí vamos estar aqui já agora lá no almoço se alguém quiser trocar alguma ideia alguma informação de como é que essas questões foram trabalhadas e construídas aqui na câmara nós estamos à disposição dos senhores tenham uma boa estado em Brasília aproveitem aqui esses dias nós temos dias bonitos normalmente não chove nessa época em Brasília então aproveitem para conhecer um pouquinho da nossa cultura do nosso povo também tá bom e a câmara se coloca aqui de portas abertas para recebê-los não só agora nossos e-mails estão aí também a qualquer tempo aquilo que os senhores precisarem e aos nossos amigos aqui da internet também o nosso muito obrigado não sei se teve alguma questão específica Cristiano não teve né Rafael pessoal da internet mas também a qualquer tempo se alguém quiser fazer alguma questão específica nós nos colocamos à disposição tenhamos todos aí um bom almoço uma boa tarde obrigado a todos senhoras e senhores boa tarde iniciaremos a tarde de palestra aqui no nosso workshop com a presença do doutor Leirton Saraiva diretor diretor do centro de informática da câmara dos deputados e a senhora Alejandra Carvalho Milharo chefe de desenvolvimento do congresso nacional do chile senado vamos começar com a palestra do doutor Leirton sobre tecnologia de informação para transparência legislativa obrigado a todos Boa tarde a todos meu nome é Leirton eu sou diretor do centro de informática da câmara dos deputados imagino que vocês entendam perfeitamente o português portanto não vão precisar da tradição simultânea o que eu vou falar é um pouco do que nós da câmara dos deputados estamos fazendo em relação a transparência e o acesso à informação recentemente no Brasil foi foi sancionada uma lei nova chamada de lei de acesso à informação essa lei de acesso à informação ela em resumo diz o seguinte qualquer cidadão tem o direito a obter informações do estado sem precisar justificar basta solicitar e todo servidor público é obrigado a fornecer essas informações excetuando-se os casos em que está previsto sigilo os casos previstos pela própria lei aprovada essa lei naturalmente coube aos diversos órgãos se planejar trabalhar para possibilitar que o cidadão tivesse efetivamente acesso às informações e como nós todos sabemos isso acaba caindo sobre os ombros da TI em grande parte esse esforço depende muito da tecnologia da informação a câmara de deputados já há bastante tempo tem feito um trabalho para tornar-se cada vez mais transparente para fornecer cada vez mais informações não só do trabalho legislativo propriamente dito o trabalho executado pelos parlamentares no cumprimento da função institucional da câmara que é legislar representar o povo e fiscalizar o estado então a câmara já há muito tempo vem trabalhando nesse sentido e o site da câmara tem sido bastante elogiado como sendo um dos sites mais transparentes nessa área legislativa então o que eu vou mostrar para vocês é uma parte do nosso site especificamente relacionada com transparência no ciclo no ciclo de planejamento estratégico que fizemos entre 2009 e 2011 a gente definiu como nossa missão dar suporte à atividade parlamentar com qualidade e ética contribuindo para o seu contínuo fortalecimento aperfeiçoamento e transparência e a nossa visão era ser modelo de excelência na administração pública contribuindo para que a câmara dos deputados seja reconhecida pela sociedade como instituição promotora da cidadania da igualdade e da justiça definimos também com os nossos valores comprometimento profissionalismo responsabilidade ética transparência cooperação integração solidariedade eficiência eficácia eficácia e efetividade em 2011 começamos um novo ciclo de planejamento estratégico e aí a câmara resolveu fazer um planejamento estratégico de mais longo prazo pensando a câmara nos próximos dez anos para isso ponto de partida foram foi um questionário que foi colocado à disposição dos parlamentares dos servidores e dos cidadãos para entender o que parlamentares servidores e cidadãos gostariam para a câmara dos deputados o que eles gostariam que a câmara dos deputados fosse e é muito interessante que mil e oito pessoas responderam a esse questionário uma mostragem pequena poderia ter sido maior mas nesses mil e oito respondentes entre eles pessoas renomadas da sociedade brasileira alguns pontos se destacaram do que as pessoas esperavam da câmara nesses próximos dez anos informações transparentes e acessíveis interação qualificada controle efetivo do uso dos recursos públicos e modernização da legislação e do processo legislativo esses foram quatro dos pontos mais importantes para essas pessoas que responderam a esse questionário então vocês podem perceber que a sociedade pelo menos a sociedade brasileira que respondeu a esse questionário deseja profundamente que a câmara seja cada vez mais transparente tanto sob o ponto de vista legislativo como sob o ponto de vista administrativo e também deseja que que haja uma interação qualificada essa interação qualificada tanto sob o ponto de vista do processo legislativo quer dizer o cidadão participando da confecção das leis o cidadão opinando o cidadão tendo voz o cidadão interagindo com seus parlamentares seus representantes como também no controle dos gastos públicos e no controle dos gastos da própria câmara bom agora eu começo a falar um pouco das iniciativas da câmara para responder a esses anseios essas iniciativas são anteriores a a essa pesquisa obviamente né mas já contemplam esses anseios das pessoas em relação à câmara a câmara já há bastante tempo já trabalha com dados abertos dados abertos que estão praticamente sob o ponto de vista do processo legislativo estão praticamente contemplando todas as informações importantes que a sociedade se interessa em relação à câmara por exemplo proposições tramitação de proposições deputados presença de deputado atividade parlamentar isso hoje já está contemplado no formato de dados abertos pelo site da câmara quando eu comecei há cerca de um ano e meio atrás quando eu assumi o cargo de diretor do centro de informática eu não tinha ideia da dimensão e da importância de dados abertos para a sociedade até que eu fui procurado para várias reuniões com órgãos representativos da sociedade vou citar dois Confederação Nacional da Indústria Confederação Nacional da Agricultura que me procuraram para tratar de dados abertos o que que eles fazem o que que eles o que que é importante dados abertos para a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional da Agricultura como exemplos as informações que a gente fornece no nosso site o nosso site é muito rico de informações mas são informações que estão lá de uma forma que nós estruturamos de uma forma meio que engessada a gente dá a visão que a gente imagina que seja a melhor visão daquela informação quando eu forneço dados abertos para que sejam trabalhados por sistemas fora da Câmara para que possibilite que haja cruzamento de informações das mais diversas não só as da Câmara mas de vários órgãos eu possibilito por exemplo que órgãos como esses que eu citei acompanhe o andamento da tramitação de proposições relacionadas especificamente com a área que eles têm interesse com a área de interesse deles portanto há uma filtragem por área de interesse e essas informações elas são apresentadas da forma que eles consideram mais interessante então por exemplo a Confederação Nacional da Indústria acompanha diariamente a tramitação de proposições relacionadas com a indústria e acompanha como? Através do sistema que eles têm que não tem nada a ver com o sistema da Câmara toda noite roda um processo deles que executa os nossos web services obtém as informações de tramitação de proposição filtra só aquelas de interesse deles grava no banco de dados deles e um sistema que eles desenvolveram apresenta para os diversos perfis da Confederação a informação no formato que eles desejam inclusive com alertas do tipo olha aquela proposição que você está acompanhando já está na fase final vai ao plenário então durante essas reuniões que tive com esses organismos verifiquei quão importante eram dados abertos só que a Câmara inicialmente exigia fazia era exigido um processo de cadastramento dessas pessoas que iriam consumir os dados de certa forma isso tinha a ver um pouco com a preocupação que a gente tinha com a própria capacidade de atendimento da nossa infraestrutura e também com talvez ainda um receio de fornecer informações para pessoas que não estivessem habilitadas ou que não fossem as pessoas para as quais considerássemos destino daquela informação com a lei do acesso à informação essa dúvida esse receio ficou completamente resolvido a informação tem que estar disponível para qualquer cidadão não sendo necessário qualquer tipo de justificativa então o que a gente fez a gente abriu então o nosso site de dados abertos hoje o site de dados abertos é acessível por qualquer um a qualquer tempo e portanto não há mais essa burocracia de um prévio cadastramento o formato o formato que a gente entrega essas informações é através de web service e esses web service geram xml então esse xml o significado de cada estrutura lá que está contida no xml está descrito no nosso site então a pessoa que vai consumir esses dados tem lá a informação de como é que está a estrutura do xml roda o web service e pega o xml e trata localmente na sua aplicação eu vou entrar agora no no site então vamos entrar lá no câmera pronto em transparência dados abertos então o que que nós temos hoje de dados abertos já pronto disponível para o cidadão informações de deputados informações de que estado representas da sua biografia do seu histórico das suas presenças seus votos como votou por exemplo se o estado brasileiro lá de são paulo quiser saber se alguém algum organismo alguma ONG alguma entidade representativa da sociedade quiser saber como está votando seus parlamentares em relação a determinado assunto por exemplo um tema em voga hoje no Brasil é a questão das legislações que falam sobre gênero homem e mulher homossexuais homossexualismo se alguém por exemplo quer acompanhar essas proposições que falam sobre gênero e quer saber como seus deputados estão votando ele vai acessar a sua web service vai selecionar as proposições sobre este assunto e vai portanto construir lá na sua aplicação os gráficos ou as tabelas que vão traduzir como seus deputados daquele estado estão votando em relação àquele tema então aqui temos ainda deputados órgãos os órgãos da câmara dos deputados as proposições a tramitação das proposições as sessões de comissões as sessões de plenário e as questões relacionadas a comissões então sob o ponto de vista da área legislativa do processo legislativo nós já fornecemos um conjunto bem significativo de informações em formato dados abertos o que nós estamos trabalhando agora são as informações administrativas essas informações administrativas nosso site já é bastante rico por exemplo cada parlamentar tem direito a uma cota de representação para o exercito do seu mandato e é de interesse da sociedade saber como ele está usando essa cota isso vai estar em dados abertos não está ainda mas está disponível no nosso site então se a gente for lá em transparência e a gente for lá em está aí cota para exercício da atividade parlamentar então vamos escolher vamos escolher o presidente Marco Maia para todos os deputados a gente tem as informações de como eles gastaram essa cota parlamentar qual o valor gastaram qual empresa prestou o serviço para um determinado período então vamos pegar o mês de maio por exemplo o presidente gastou 600 de combustível 3.200 com locação de veículos 1.149 com telefonia vamos entrar em locação de veículos aqui tem as empresas as notas fiscais e os valores para todos os deputados durante todo o seu mandato vamos agora voltar lá em transparência acompanhe seu deputado agora já não estou falando de dados abertos estou falando de informações relacionadas à transparência relacionadas à atividade parlamentar que estão disponíveis no nosso site dados abertos por enquanto aquele subconjunto que está diretamente relacionado com o processo legislativo isso já está pronto vamos aqui por exemplo aqui é bem interessante porque vamos dizer que eu esteja interessado em acompanhar uma série de proposições eu cidadão brasileiro pessoa física esteja interessado de acompanhar todas as proposições por exemplo relacionadas com o regime fiscal do Brasil reforma fiscal todas as leis relacionadas com esse assunto eu posso fazer uma consulta então eu posso fazer uma consulta vem aqui acessar meu boletim eu obviamente não já me cadastrei eu boto aqui leirton leirton.castro arroba câmara .gov .br . . . . . . Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, adicionar inscrição. Aqui eu vou, por exemplo, colocar uma... Vamos colocar um assunto aqui. Fiscal. Fiscal. Vai pesquisar. Está pesquisando? Isso, Carlos, você já está em Fast ou está em SQL? Pronto. Vamos pegar aqui... A MPV, a medida provisória... Aqui, ó. Pronto. Ela pegou a medida provisória, que é... Que altera a lei do número tal, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Tem a ver com fiscalização. Vamos cadastrá-la lá em cima. Cadastrar para acompanhamento. Inscrever. A partir de agora, qualquer tramitação, qualquer informação relacionada com aquela proposição, eu vou receber um e-mail. Agora, vamos voltar para os meus boletins. Não preciso cancelar não, depois eu cancelo. Não, meus boletins. Aqui, ó. Vamos lá. Boletim eletrônico da agência Câmara. A Câmara tem uma agência de notícias, e aí eu posso me cadastrar, lá, para receber esses boletins da agência Câmara. E aqui eu faço a opção dos assuntos que me interessam. Eu estou interessado em esportes. Desmarque aí. Eu quero saber como é que está a construção dos estádios da Copa, todas as proposições que falam de esporte. Vai lá. Você marcou saúde, mas tudo bem. Saúde e esporte, tá bom. Você tem que escolher... Corrige os listados. UF, faltou UF. UF é escolher uma organização. É, pode escolher aí qualquer um. Bote X qualquer nome. Bom. Pronto. Já está, já estou cadastrado, vou receber agora informações da agência Câmara sobre esses assuntos. Bom, vamos, vamos... Aqui tem mais opções, né, boletim eletrônico da Rádio Câmara, boletim eletrônico da TV Câmara e boletim de acompanhamento de enquetes. Vamos aqui na transparência. Vamos ver a parte de licitações e contratos. Mas, naquela pesquisa, a gente viu que a sociedade não está preocupada, não está preocupada somente com a questão do processo legislativo. Ela está preocupada também com o bom uso dos recursos públicos. Então, as informações, a gente tem recebido demandas de informação, tanto do processo legislativo, mas também das questões administrativas. Quais os contratos que a Câmara tem, os valores desses contratos. Então, nessa... Nessa parte de licitações e contratos, a gente tem lá todas as informações de atas e registro de preços que estão vigentes. Contratos vigentes, vamos lá. Aqui vai mostrar o retorno dessa pesquisa, vai mostrar todos os contratos vigentes da Câmara dos Deputados. Aí, recebemos recentemente uma solicitação. Eu não quero só a lista dos contratos, eu quero conteúdo. Eu quero o contrato propriamente dito. Então, a gente agora vai disponibilizar o contrato propriamente dito para o usuário. Ele já está disponível na intranet, mas não estava disponível na internet. Vamos disponibilizar. Então, na medida que você fornece um conjunto de informações, mas o cidadão vai certamente requisitar novas informações e a gente vai tendo que enriquecer o nosso site com essas informações. E a ideia é que questões como essa sejam respondidas também sob a forma de dados abertos, XML, a partir de Web Services. Então, no futuro breve, nós estaremos respondendo essa pergunta, quais os contratos vigentes da Câmara, através de um Web Services. E alguém pode fazer, recebe essas informações, eu quero ver só os contratos de informática aqui. Então, aqui, por exemplo, você tem lá o objeto, o número do contrato, a vigência, o valor. No caso, esse aqui é o contrato da venda da folha de pagamento que a Câmara fez ao Banco do Brasil, que é o maior valor. Mas, por exemplo, tem o contrato com a Caixa, que também comprou, em parceria com o Banco do Brasil, a folha de pagamento da Câmara. Mas, por exemplo, se você olhar, vamos aqui para ver a SEB. Essa Planisul é uma prestadora de serviço, de locação de mão de obra. Aqui, o contrato com a Lenovo. Aqui, por exemplo, o contrato com a SEB. A SEB é a empresa de distribuição de energia elétrica de Brasília. Então, você tem aqui todos os valores dos contratos e todos os contratos. Vamos voltar. O que mais que a gente pode mostrar? Obras, viagens em missão oficial. A gente pode querer saber quais são as viagens que o nosso parlamentar tem feito representando a Câmara e os deputados. Então, a gente pode fazer essa consulta. Vai, viagens nacionais. Não, vamos escolher um parlamentar aí. O Marco Maia, novo. O presidente participou de duas missões. Duas missões oficiais. Uma foi para a conferência de presidentes e parlamentos dos países do G20. E a outra foi uma visita à China. Então, todas as informações sobre missões oficiais também estão disponíveis no nosso site. Bom, volta aí, transparência. Bom, então, fundamentalmente é isso que eu queria mostrar. Ainda tem alguns itens pelos quais a gente não navegou. E o Adolfo tinha me falado que talvez houvesse interesse de vocês conhecer um pouco a estrutura do centro de informática. Então, eu vou apresentar dois slides rapidamente. O centro de informática da Câmara dos Deputados, hoje, ele é formado por uma... É um departamento que tem seis coordenações. Tem uma coordenação de gestão e planejamento, que trabalha com gestão e planejamento. Então, é responsável pelo planejamento estratégico do centro de informática. É responsável pelo planejamento anual do centro de informática. Do planejamento plurianual. Pelo planejamento orçamentário. Lá tem um núcleo de segurança, que trabalha a questão da segurança da informação. Tem um núcleo de normatização também. Tem um escritório de projetos e um escritório de processos. A CAINF é a coordenação de infraestrutura. Ela trabalha com... É responsável por toda a parte de infraestrutura. Estorages, servidores de rede, a rede propriamente dita, suporte de infraestrutura, bancos de dados, etc. A CESAM é uma coordenação de desenvolvimento de sistemas. É a coordenação que desenvolve os sistemas. Parte, grande parte dos nossos sistemas que nós usamos hoje, são desenvolvidos internamente. Parte dos sistemas também... A gente também tem modelos de contratação. A gente tem sistemas que nós compramos também. E tem sistemas que nós desenvolvemos através de fábrica de software. CODIZ. É a coordenação de disseminação de informação. Essa coordenação trabalha fundamentalmente com os nossos portais institucional e corporativo. Hoje a gente usa o nosso portal institucional voltado para o público externo. Ele é baseado no Zoplone. E o nosso portal corporativo voltado para o público externo, ele é baseado no Liferay. Então são duas infraestruturas diferentes, para atender requisitos diferentes. Recentemente nós inauguramos a nossa nova versão do portal corporativo, que incorpora uma série de ferramentas colaborativas, que o Zoplone não tinha com tanta riqueza quanto o Liferay. Então, por exemplo, você já consegue no portal corporativo criar comunidades. E essas comunidades podem ser comunidades departamentais ou comunidades temáticas, que vão discutir determinado tema. Bom, aí temos a Corel, que é a coordenação de relacionamento com o cliente. É responsável pelo atendimento ao usuário. Desde a central de atendimento, ao atendimento presencial, até os gerentes de relacionamento. E temos a COSEV, que é a coordenação do Sistema Eletrônico de Votação. É uma coordenação que tem uma infraestrutura separada, por requisito de segurança. Então, ela é um mini-SENIM. Ele compreende mais ou menos todas as funções do Centro Informático. E trabalha com o Sistema Eletrônico de Votação nosso, que funciona lá no plenário. Eu era diretor dessa coordenação até pouco tempo. Vamos agora para o outro slide, da outra apresentação. Eu trouxe para vocês aqui alguns indicadores, que demonstram o crescimento exponencial das demandas por tecnologia de informação. Isso vocês devem estar mais do que habituados. Vocês devem ter também nos seus parlamentos esse percebido, esse crescimento exponencial. A nossa incapacidade de atender a todas as demandas, porque as demandas são muito grandes e cada vez maiores. Por exemplo, atendimento registrados na central de serviços. Em 2011, foram 119.799 chamados. E de 2003 para 2011, houve um crescimento de 50,55% dessa demanda. Desses chamados, 80% são resolvidos ainda pela central de atendimento. A central faz atendimento remoto e consegue resolver 80% dos chamados. Estações de trabalho, nós tínhamos 4.370 estações em 2003. Em 2011, nós temos 8.293 estações. Então, houve um crescimento de 90%, aproximadamente. Servidores computacionais. Nós tínhamos, em 2003, 80 servidores computacionais. Em 2011, nós chegamos a 320 servidores computacionais, dos quais 60 são virtuais. A gente começa a virtualizar. Então, houve um crescimento de 300%. Caixas postais ativas, nós tínhamos 3.500 em 2003. Hoje, nós temos 11.950 caixas postais ativas. Um número maior do que o número de estações, porque nem todo mundo tem estação. E, além disso, tem as caixas postais institucionais. Acessos à página da Câmara, na internet. Em 2011, 12 milhões de acessos. E, aí, eu estou falando da visita inicial. Cada acesso tem, em média, a média de 4 páginas que se visita. A média. Tem gente que visita 20 páginas, tem gente que visita uma. Mas, são 12 milhões. Então, crescimento de 189. A última tela, para encerrar. Links de conexão à internet. Em 2013, era 2 megabits por segundo. Em 2011, 220. Em 2012, vai passar para 330 megabits por segundo. Nosso link. Amazenamento corporativo saiu de 1 terabyte em 2003, para 332 terabytes em 2011. E, a gente espera que, até início de 2013, a gente vá para 750 terabytes. Antenas para acesso à rede sem fio. Em 2013, eram 23. Hoje, temos 464, cobrindo toda a extensão da Câmara dos Deputados. Equipamentos de rede de médio porte. Saímos de 249 para 280. Tamanho mínimo das caixas postais. Isso é algo que a gente pretende melhorar. Ainda é muito pequena a nossa caixa postal padrão. Embora tenha algumas diferenças. Ainda está em 80 megabits. Sistemas em produção. Nós temos hoje 105 sistemas em produção. Sem falar naqueles sistemas não convencionais. Por exemplo, portal corporativo, portal institucional. Isso aí a gente não está computando como sistema. Isso aqui são sistemas convencionais. Hoje são 105. Bom, pessoal, muito obrigado. E estou aqui à disposição para prestar qualquer informação que vocês precisem. Muito obrigada. Abrimos então a pergunta, se alguém tem alguma consulta. Muito obrigada. Abrimos para perguntas. Se alguém tem alguma consulta. Bom, meu nome é João Pablo Cruz, chefe de planeação e sistemas da Câmara de Representantes da Colômbia. Dentro da dinâmica política, de acordo com o meu entendimento, e dos deputados, em nível regional, como se está destacando o trabalho legislativo de cada representante, cada deputado, entre os seus eleitores, em nível regional, como isso impacta entre os seus eleitores e como fica a visibilidade legislativa em cada um dos estados, entre os seus eleitores. Não somente em nível nacional, mas também com os eleitores. Você está perguntando sobre que informações a gente apresenta do parlamentar para a região que ele representa? Correto. Ah, o apoio de TI no Estado. É isso? Não. Não. Se pode falar um pouco mais despacinho. Ok. Ok. Os deputados são eleitos em nível regional. Os eleitores sabem do trabalho legislativo que cada deputado faz para a sua região, especificamente em sua região. Nós sabemos que os eleitores escolhem o seu deputado, mas também eles buscam benefícios para a sua região. Como é possível ele visualizar o trabalho legislativo e o impacto desse trabalho legislativo na sua região? Você precisa acompanhar a atividade parlamentar. Então, você poderia, por exemplo, eu sou cearense, eu sou do Estado do Ceará. Eu poderia, é bom, eu quero acompanhar o deputado, a bancada cearense. Como elas estão, como a bancada cearense está se portando diante das matérias que são colocadas em votação. Qual o comportamento dela? Eu posso, por exemplo, pedir para que, naquele boletim, selecionar os parlamentares do Estado do Ceará e todos os discursos, votos, presenças daqueles parlamentares é enviado para mim de forma que eu possa acompanhar como está trabalhando a minha bancada, a bancada do meu Estado. Posso acompanhar também um deputado em particular. Eu posso também, por exemplo, se eu quiser acompanhar uma proposição que diz respeito ao meu Estado, eu também consigo acompanhar, tanto pelos boletins, ou posso acompanhar manualmente. Eu posso marcar aquela proposição. Eu quero que cada tramitação dessa proposição seja informado, ou então eu posso acompanhar no dia a dia aqui no site. Eu posso também acompanhar usando dados abertos, porque todo o processo legislativo, ele é, ele tem as webserps que fornecem informações da tramitação das proposições. Se eu tiver um sistema, se eu estiver desenvolvendo um sistema, eu posso capturar só aquelas proposições do meu interesse, ou do interesse regional, para acompanhar. não sei se respondi a sua pergunta. Ah, tem a questão do orçamento. O Adolfo, a Câmara, como é o órgão fiscalizador da execução orçamentária, e é ela que aprova o orçamento, poder executivo executar, nós temos a possibilidade de acompanhar a execução orçamentária também no nosso site. e cada município recebe da Câmara, via carta, ou mensalmente, a execução orçamentária relacionada ao município. Ele pode pesquisar no site, mas além disso, ele recebe uma cartinha com a execução orçamentária para o município. Ok. Isso está bem no enfoque a nível de impacto nacional dentro das leis. dentro do impacto em nível nacional. Isso nós buscamos dentro de todos os congressos que tem impacto nacional, que qualquer cidadão, qualquer pessoa possa investigar algum deputado. Creo que é Zelluno. Ok. Todos os congressos buscam impactar em nível nacional. Bom, vimos que esse impacto em nível nacional, todos os deputados buscamos isso. E qualquer cidadão em nível nacional possa visibilizar o trabalho de cada deputado e do congresso em geral. Mas, particularmente, nós, por exemplo, na Colômbia, estamos buscando também que nas regiões, nos municípios, eles possam ver como a gestão do seu legislador impacta especialmente nessa região. e nós podemos ver e nós podemos ver essa informação geral, o que propôs cada um, qual é o orçamento geral, em dados abertos, etc. Mas, o impacto que o seu deputado, o seu representante dentro da sua região, às vezes, mistura com a informação geral do congresso. Eu gostaria de saber se no Brasil, em particular, há alguma iniciativa para destacar essa parte porque há deputados que fazem o seu trabalho legislativo dirigido ao nacional em geral e a outros que buscam mais impactar a sua região. A sua pergunta é muito interessante, mas, eu acho que o Brasil ainda precisa caminhar muito nesse sentido. A gente não tem uma análise de impacto, por exemplo, dos trabalhos legislativos. Os parlamentares aprovaram uma determinada lei. Qual o impacto dessa lei na sociedade? Muito menos qual o impacto regional daquela atividade parlamentar, daquela lei que foi aprovada. Nós não temos isso. Eu acho que seria muito importante, inclusive, para que o próprio eleitor pudesse julgar a ação do seu parlamentar. Por exemplo, você tem lá a votação do salário mínimo. O governo propõe um determinado salário. A oposição propõe um salário maior. É colocado em votação e é aprovado um determinado salário mínimo. Qual o impacto disso? se tivesse sido aprovado o salário maior? Qual seria o impacto sobre a administração pública, sobre a vida das pessoas? Como isso afeta cada região do país? Tem regiões mais ricas em que o salário mínimo geralmente não se paga o salário mínimo. As regiões mais pobres vivem do salário mínimo. Então, quando você aprova o salário mínimo, você está alocando parte dos recursos públicos para pagar aquele salário mínimo e a sua consequência na previdência pública. Então, qual o impacto disso? Dessa decisão do Congresso sobre cada região? Nós não temos essa informação. Nós não trabalhamos ainda essa informação. Mas já há algumas iniciativas de entender melhor as consequências das leis em cada região e no seu país. Nós estamos agora fazendo um, fizemos um convênio com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada do Poder Executivo, no sentido de recebermos do IPEA os indicadores e trabalharmos esses indicadores exatamente para informarmos o parlamentar qual a consequência potencial daquela lei, o que aquela lei ao longo do tempo produziu, quais os impactos da legislação existente, o que poderia ser mudado para produzir impactos diferentes. Isso é um trabalho que a gente está iniciando agora com o IPEA nesse sentido. Mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a trilhar. eu acredito que por questão de tempo vamos passar à próxima apresentação e se há alguma pergunta adicional passaremos ao final. Continuamos então com a senhora Alejandra Carvalho, chefe de desenvolvimento do Senado do Chile. Muito boa tarde, eu vou mostrar um pouco a experiência do Senado vou mostrar um pouco a experiência do Senado do Chile no uso da ferramenta de XLML. Bom, eu explicarei como nós começamos com isso, por que estamos adotando o esquema comatoso, como estamos utilizando a informação, o tema da governabilidade para realizar esses projetos, nosso plano de trabalho, para chegar a utilizar em definitivo a comatoso e nossa visão ao futuro. Bom, partimos com o XML no ano 2007. Temos um documento marcado em XML que seria a ata do plenário. temos um documento em Word que transcreve três ou mais horas de sessão. Tem um documento marcado. Para ele, nós tivemos que, para isso, tivemos que adaptar processos, gerar valor aos usuários e fazer um plano de marcação. Primeiro, a adaptação do processo implicou gerar novas tarefas para as pessoas de redação das sessões, que são, certamente, as que marcam os processos. são encarregadas de fazerem a marcação. Bom, é que eu tenho configurado aqui tivemos também que gerar valor aos usuários para que eles se unissem a este projeto. Porque, além de estar marcado, nós tínhamos que mostrar para ele que existiam outros benefícios como produzir documentos que faziam-se manualmente, agora, poderiam ser gerados automaticamente. Antes, eles teriam que gerar o documento com índice de oradores, índice de matéria, e agora, eles poderiam gerar tudo isso automaticamente. O plano de marcação se fez de trás para frente. Nós começamos a marcar do mais atual. Na primeira sessão, desde que regressou o funcionamento do Chile em 1990, e desde então, estamos já com 1976 documentos de sessão marcados. Nós temos quase 3 milhões, mas já é um avanço. E todos estão disponíveis através da página web. para essa marcação, geramos um esquema. Aqui, do lado esquerdo, você pode ver a formalidade do esquema e, do outro lado, o resultado final de um documento marcado. mas isso não é o que os usuários finais veem. Para o usuário, marcar um documento significa abrir seu Word com um aplicativo que foi utilizado em base a macros. Ctrl-Shift-M saem as opções marcando cada bloco deste documento. Ou seja, para um usuário final, é utilizar um aplicativo que não muda muito a sua forma habitual de trabalhar. Bom, e o que nós geramos com os documentos marcados? Aqui, se pode ver um pouco a utilidade disso. A utilidade de obter essas marcas. Passamos de um documento de 129 páginas que para buscar algum conteúdo teria que ser lido em detalhe ou procurar as ferramentas do Word para procurar para um documento indexado automaticamente, somente com as marcas. Pode ser gerado um documento e navegar nele sem ter navegar facilmente, sem ter que lê-lo completamente. também como pode ser obtida a intervenção dos senadores automaticamente também. Por exemplo, as intervenções do senador Cardona na esquerda e você pode ir ao detalhe da sua intervenção sem ter que mexer em todos os documentos e cento e tantos de páginas. Também isso permite gerar um índice de matéria ou busca por matéria. E também ir ao detalhe do debate de algum projeto em particular. aqui nós relacionamos isso com o nosso sistema de tramitação de leis. Onde é registrado são registrados todos os projetos e o seu histórico. Neste momento nós temos marcado somente o diário de sessões que nos permite ir e ver a discussão geral do projeto. Discussão geral é quando se aprova a ideia de legislar. Como vocês podem ver nós temos uma grande quantidade de outros documentos que são os que vêm os que nós estamos ainda por marcar. Amém. 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 Bom, nós temos o nosso esquema, mas qual é o problema? Porque é um esquema próprio. A ideia nossa é interoperar com outras instituições e começar com nossos colegas da Câmara dos Deputados. E é por isso e com base nessa experiência que participamos em eventos como este ou em cursos regionais pelo BID que o nosso olhar se dirigiu em direção ao comandoso. nós fomos primeiro tomamos a decisão da Câmara de adotar esse esquema mas já em março na reunião de Washington a Câmara também decidiu e nós então começamos um trabalho em equipe para chegar a marcar todos os nossos documentos utilizando esse estándar. E por que esse estándar? Porque atrás disso há um grande trabalho um grande conhecimento sobre tudo isso percorre o estado da arte do que é a documentação legislativa internacional. Por outro lado nós temos recebido uma grande colaboração nos foi entregue um editor para XML que estamos ainda estudando vendo se ele se adapta às nossas necessidades para continuar com os documentos ou continuar com as nossas ferramentas ou outras que possam existir mas uma ferramenta de propósitos gerais que possa adaptar-se talvez aos nossos outros documentos. E em a Comantoso recebemos grande apoio para adaptar o que já temos e como nós já temos um trabalho avançado temos que ver como adaptamos o que já temos e ver o que falta por exemplo o tema dos metadatos que como incorporamos os nossos documentos que ainda faltam por ser agregados mas a ideia é que os documentos que ainda não estão marcados que possam ser iniciados já com a Comantoso além disso existe uma lista de correios do Acomantoso para trabalhar que seria de grande ajuda aqui mostra um pouco a nossa arquitetura para a marcação do diário de sessões os usuários tem um aplicativo em Word baseado em macros que marca a primeira versão em um XML do Word aqui nós tomamos e através desse aplicativo convertemos isso em um esquema esse esquema bom ambas as versões ficam guardadas na base de dados e através do serviço web nós disponibilizamos todos os serviços que vimos antes todos os aplicativos através do portal do Senado uma das opções que utilizamos para converter os nossos documentos as marcas do diário a Comantoso talvez não seja mudar o aplicativo com que os usuários trabalham mas utilizar o transformador para converter também ao esquema a Comantoso qualquer projeto desse tipo para que tenha êxito é importante o apoio das autoridades tanto das autoridades políticas administrativas ou técnicas por exemplo na marcação para que tivesse êxito a marcação tivemos o apoio da direção do Senado porque é um trabalho muito difícil e agora para continuar com o tema do Acomantoso temos o apoio em três níveis uma comissão especial de comunicação para integração de comunicação no Senado que tomou o tema da interoperabilidade como uma necessidade para dar transparência à informação para fazê-la pública e compartilhar com outras instituições e avaliar uma arquitetura de informação para o Congresso Nacional a Secretaria-Geral que é a direção administrativa do Senado fixou como meta institucional que este ano deve ser definido o esquema de marcação dos documentos de comissões estes são os informes de comissão comissões que que tratam todos os movimentos do projeto em comissão com suas emendas etc comparados com o que possa surgir automaticamente dos demais documentos marcados e o Acomantoso também para o Congresso a tecnologia tem gerado a opção de trabalho para o esquema aqui temos um pouco do que é a arquitetura da informação como se maneja isso há fontes de conhecimento tanto no Senado como na Câmara e na Biblioteca que são geradas nas secretarias nas comissões ou nas salas de sessões ou no plenário e os senadores e dos senadores e deputados tudo isso é armazenado em base de dados do sistema com o que contamos no Senado e na Câmara e na Biblioteca e há um repositor especial que é o CIL setor de tramitação dos projetos de lei um projeto bicameral entre a Câmara e compartilhamos entre a Câmara e o Senado sobre essa capa de armazenamento está a capa de interoperabilidade que são os documentos em XML o diário por agora e o diário em acomentoso e o Web Services que é a forma que nós disponibilizamos os dados até uma cobertura de apresentação que seriam os portais da Câmara e do Congresso agora qual é o plano de trabalho para chegar a ter os nossos documentos em acomentoso primeiro unificar os documentos os esquemas XML que nós temos no Congresso definir um único esquema tanto para a Câmara e Senado e a Biblioteca adaptar tal esquema ao acomentoso e converter os arquivos históricos e adaptar aplicativos para chegar a isso e ao final publicar neste formato na Web isso enquanto ao que há e o que há de vir ainda são os documentos de comissão está em estudos conteúdos para definir as marcas estamos estudando como se adapta o acomentoso e como podemos utilizá-lo para isso utilizá-lo e a forma para modificar o processo com que se gera são gerados esses documentos nas próprias comissões porque é a política do Congresso que quem faz quem produz o serviço e gera o documento que não seja um processo posterior que a própria comissão tem que chegar com os documentos marcados na Secretaria e levar o ofício e levar a resolução das câmaras e por último me falta a última tarefa que é a implementação de um documento uma ferramenta para marcar estes documentos o que é que nós esperamos com tudo isso ter uma maior interação de serviço dentro do próprio Congresso com o Estado do Chile justamente antes de vir foi feita uma reunião entre o Congresso e o Executivo para compartilhar documentos que o Executivo também vai adotar o acomentoso então temos um projeto de lei marcado com o mesmo esquema teríamos já um estándar com as organizações de monitoração as PMOs que agora essas organizações no Chile tomam as nossas páginas e eles buscam capturar os dados fazendo aplicativos que sejam capazes de ler esses dados e nós fazemos uma adaptação na informação que nós disponibilizamos e já temos que desenvolver novos estudos também para gestão de conhecimento porque nos permite a reutilização da informação através de conteúdo e não somente do documento antes víamos que tínhamos que manejar um grande documento de 129 páginas com muita informação esses documentos legislativos tem muita informação e além disso facilita o acesso à informação e a transparência do trabalho legislativo e por último também nos permite prestar melhores serviços para chegar aos dispositivos móveis ter dados mais descritivos e facilitar o sistema de busca tudo isso com a ideia de chegar aos dados abertos e o link data muito obrigada se alguém tem alguma consulta muito obrigado pela sua apresentação no remit gostaríamos de saber qual é a metodologia que vocês estão utilizando para o seu esquema interno no aconantoso porque é muito importante para os demais compreender a metodologia que vocês estão seguindo agora para mapear o conhecimento que vocês têm em seu parlamento ou seja as suas melhores práticas dentro desses projetos para fazer mapeamento no aconantoso nós temos dado nos demos conta de que é um tema complicado o aconantoso estamos na etapa de pesquisa ainda estamos discutindo estamos na etapa de discutir o nosso próprio esquema para unificá-lo para então chegar ao aconantoso nós vemos as páginas as listas de correios estamos estamos em etapa de estudo desculpa interromper se podem dizer o nome da instituição soinora de la cámara de diputados de argentina para passar do esquema comandoso para um sistema próprio como vocês tinham o método de marcação já está claro mas com relação a indexação e recuperação de documentos XML vocês têm alguma experiência sobretudo não sei para nós é um pouco difícil encontrar adaptadores X Square como é feita a recuperação de documentos bom os documentos utilizamos a ferramenta de Oracle para extrair a informação tudo está construído com consultas comandos do Oracle mais a CRT e a informação de XML na cobertura de apresentação é isso bom passaremos a hora a uma pausa para café eu vou falar inglês infelizmente eu entendo espanhol e português mas quando eu falo eu crio uma língua única eu crio uma nova língua que só eu entendo misturando várias línguas então hoje de manhã eu escutei a introdução sobre excelência e assim por diante na África uma nova estratégia foi criada dizendo todos os protocolos observados então eles dizem eles então saúdam a todos ouvindo todas as apresentações interessantíssimas e as tecnologias do parlamento no Brasil que é um dos líderes do mundo para mim vindo da África é um desafio tentar falar alguma coisa significativa então eu decidi falar também sobre a arte de dar porque eu acho que minha apresentação será sobre isso eu só queria mostrar para vocês desculpem eu tenho que aprender a usar esse dispositivo eu quero mostrar que a África começou a dar há milhões e milhões de anos e como vocês sabem a África era a Tangeia e então decidiu deixar os continentes irem embora e os continentes agiram como adolescentes sem reconhecer seus pais sem reconhecer a sua pátria mas nós esperamos que os continentes cresçam e acabem reconhecendo que a África deu as raízes de todos e a África veio para ensinar a antiga arte de dar então antes de falar sobre isso brevemente eu quero dizer que nós temos basicamente duas iniciativas no parlamento nós temos o centro global do parlamento que resume-se em Gerardo Casini pode ser uma coincidência as iniciativas as iniciais são as mesmas e eles lidam principalmente com análise com networking com capacidade de análise e tem nível global e basicamente ele trabalha com análise de políticas e nós temos o e-parlamento da África nós fomos os promotores e nós financiamos o acomantoso tudo começou em 2004 quando o mundo estava se voltando para essas coisas eu eu pessoalmente comecei bem eu olhei o histórico da internet enquanto eu preparava esta apresentação e na verdade eu comecei em 93 quando iniciou esse processo então na época o Semantic Web ia para a pré-escola digamos assim ele era bem novinho com o Tonsson era um pouquinho mais velho mas ele é um morador de rua ele teve que repetir alguns anos de escolarização e estava no mesmo nível mas o desenvolvimento do sistema tinha o projeto dos sistemas parlamentares em funcionamento na época e eu diria que na verdade muitos ainda hoje estavam presos ao passado havia novas oportunidades tecnológicas que não eram nada levadas em consideração e as situações estavam basicamente em nível de país você ia para o parlamento perguntava o que vocês querem como desenvolver um sistema sem considerar que as TICs traziam algo muito diferente que a internet a globalização e a necessidade de um pagão comum era totalmente ignorada então as oportunidades das TICs eram para gerenciar a informação não apenas apresentá-la João hoje de manhã falou também muito bem o João Lima falando que apoiar o fluxo de trabalho não é apenas publicação e que o software não é apenas mais um produto é um produto único que tem características únicas e devemos explorá-lo melhor ele é muito útil e localizável tem um custo marginal muito baixo e quanto mais você usa mais melhora então era algo que sempre estava para uma ótima cooperação então as oportunidades de TICs eram basicamente os três naquela época do Semantic Web que eu não vou falar nada a respeito vocês conhecem o sistema integrado para cobrir 100% do mundo as nações os países ainda são um problema porque nós vamos aos países e então dizemos vocês tem que ter um site mas essa não é a maneira certa de resolver o problema tem que ter um sistema de informação que também produz um website mas não comece com isso você não começa a construir a casa pelo telhado mas é o que dizemos as pessoas você começa com o telhado e constrói em cima e claro que é um desastre e o modelo de desenvolvimento aberto porque nós acreditamos que tem uma última qualidade para todos os parlamentos eu só queria falar um pouquinho do período do e-paper você bastava colocar um e na frente de qualquer coisa essa era a revolução se você colocar e na frente de papel ou paper trabalho ou você coloca e na frente de acesso isso para mim foi uma e-vergonha essa abordagem porque os tiques não tem a ver com um e-papel papel eletrônico eu estava falando sobre isso um colega falou que usavam o computador como máquina de escrever mas não é questão de escrever num site uma manipulação de informação nós já imprimimos há 600 anos é bom fazer isso mais rápido mas não é nada revolucionário o que nós temos que fazer é gerir a informação agora sim a fonte aberta também tem um curso e é muito forte na África a concepção de que o que é gratuito não é bom e isso não é verdade é claro e como eu sempre digo você não deve entrar num programa de fonte aberta porque você quer ser bonzinho ou porque é de graça a fonte aberta não precisa de caridade não é como a Unicef pedindo dinheiro para as crianças essas pessoas acreditam que compartilhando eles também ganham é isso que é a fonte aberta e é por isso que foi desenvolvido porque se você compartilha o seu código outras pessoas podem trabalhar e criar funcionalidades acrescentar coisas se você não compartilha você não vai ter isso então fonte aberta não é ser bonzinho ou querer algo de graça mas tem a ver com construir coisas melhores e no nosso caso na África é um sistema de informação de qualidade e sustentável nós temos muitas divisões e as TICs trouxeram outra divisão a divisão digital então se nós não acharmos maneiras de tratar essa divisão essa tecnologia revolucionária vai criar outra divisão ao invés de resolver os problemas então a escolha era entre o é papel o é parlamento ou seja o parlamento e o papel queria nos envergonhar e na verdade nós tínhamos que escolher um parlamento inteligente o parlamento e parlamento que é o parlamento inteligente começou após o projeto piloto em 2008 eu quero mostrar que em 2005 um ano e meio antes do lançamento do centro global o parlamento recomendou a abertura do standard e eu atrevo a desafiar vocês a encontrar algo semelhante na América Latina provavelmente isso foi porque o desenvolvimento das TICs era muito mais baixo era muito mais aberto para poder reunir informações e então progredir então eu vou brevemente mostrar o que foi desenvolvido vocês conhecem o comantoso a comantoso talvez vocês queiram saber o significado dessa palavra e significa corações ligados em uma língua do leste da África me pediram que mudasse o nome mas isso não foi aceito estamos tendo um problema com o som então ... originalmente havia um projeto do Parlamento Europeu que, na verdade, queria fazer mais ou menos a mesma coisa, então isso foi mais ou menos o ano 2000. Então, eles queriam fazer isso porque eles se encontravam numa situação muito parecida que nós estamos encontrando agora. Nós não estamos falando de um parlamento, mas vários. Então, chegou no momento, então, todos, cada parlamento tinha o seu próprio esquema, e, na verdade, um tipo de loucura que realmente não fazia nenhum sentido. Então, depois eles tentaram no ano 2000, e, obviamente, como muitas boas ideias, foi muito boa no momento, e depois, em 2003, na verdade, não deu em nada porque não ganhou tração. A pessoa que, na verdade, está trabalhando lá, agora está trabalhando com a Oasis, é um cara muito inteligente, mas depois não ganhou muito apoio ou apreço pelos outros parlamentos. Agora, o diretor de TI, como vocês, e muito embora as pessoas sejam bem conservadoras na área de TI, eles sempre estão lá, prontos para aceitar a inovação, mas não era o caso. Agora, em 2004, nós, então, construímos, então, sobre esta ideia, e daí, em 2005, nós estávamos, no que se então era chamado, num parlamento pan-africano de intergovernabilidade, que era muito diferente do que é agora, mas essa foi, então, a conferência que nós, então, vimos e depois foi endossada pelo parlamento, o desenvolvimento desse chamado PAPE. Então, durante essa conferência, o parlamento africano também pediu um nome africano para esse padrão. Bem, nós estamos fazendo aqui, nós estamos promovendo, então, o nome africano. Então, a Conantoso, como vocês, agora, foi modelado, então, começou em 2006, e, na verdade, a Mônica e o Fábio, a Italiana e a Mônica Parminari se tornaram os consultores líderes do Conantoso. E o que eu gostaria de falar também é que havia, também foi desenvolvido em algo que o Joel Lima também criou, porque o Joel Lima, eu não sei, bem, ele escreveu um artigo na utilização de relatórios eletrônicos em sistemas legais. Ele estava trabalhando na Itália e achava que essa era uma ideia muito boa. E isso, agora, faz parte do Acumantoso. Então, o Acumantoso também é parcialmente sul-americano, em termos de ideia. Depois, em 2003, teve uma... Perdão, em 2012, eu tenho que dizer que, graças ao trabalho incansável de Mônica Palmirani, vocês não a conhecem, mas se vocês a conhecerem, você tem que ter muito medo dela, porque se ela coloca algo na sua mente, não há nenhuma organização que pode resisti-la à sua estamina. Mesmo a oásis, finalmente, cedeu para ela e nós, na verdade... Bem, eu acredito que, no início deste ano, o símbolo original de Acumantoso tem a África no pano de fundo, depois nós mudamos, dado o projeto e os direitos de propriedade intelectual da OASIS. Agora, Acumantoso não pertence mais a nós, mas pertence ao OASIS, é um padrão público, ou domínio público. Bem, aqui, rapidamente, então, nós temos... Bem, desde que um dos problemas que nós, com a padronização, era, na verdade, era fácil, mas você tem que criar um documento com este padrão. Então, nós desenvolvemos o editor Bungene, que está ali na tela. Então, o que você vê é, basicamente, eles usam um outro LXLM. Nós, então, aplicamos, na verdade, uma customização. Então, talvez o que eu poderia demonstrar aqui é que, nessa interface do usuário, você, na verdade, achou um pouquinho difícil de providenciar uma hierarquia, mas, em breve, vai haver algo com umas abas que possam, então, guiar as pessoas para que elas possam saber, então, de onde você pode começar. Obviamente, você começa no topo. Se você quiser começar de baixo, tudo bem. A maneira correta é do topo para baixo. Então, estamos ainda algumas semanas para que esse formato seja feito. Agora, esse APKN, bem, eu não vejo o Adolfo aqui. Bem, ele está vindo mais tarde, então, bem, porque nós temos aqui um... Essa palavra, Repalk, aqui, na verdade, é um equivalente para a Conantoso. Na verdade, estamos usando o mesmo sistema. Então, nós temos algumas coisas para compartilhar. Então, na verdade, os guias de formação, que é a Mônica Palmirani, na elaboração dos manuais, talvez isso seria interessante para vocês, está em espanhol e em português. Então, é algo que vocês podem considerar, utilizar... Deixa eu passar rápido aqui. Bem, aqui nós temos uma apresentação. Na verdade, então, o Banguini é isso aí, que está na tela. Bem, então, os parlamentares são, geralmente, requeridos ser transparentes e responsáveis. Bem, mas como que pode chegar a isso? A maneira como o TIC pode ajudar é evidenciar melhor acesso para a informação. Porque, no final das contas, isso é uma das coisas que eu não acredito que nós podemos... Foi salientada muito. A TIC não torna o seu parlamento transparente. Isso é uma má ideia, uma ideia errada. O que ele faz, na verdade, é dar a capacidade para tornar o seu parlamento... Na verdade, ele pode mantê-lo tão opaco ou transparente quanto o parlamento deseja. Então, na verdade, transparência, prestação de contas, na verdade, não é uma questão de tecnologia. É uma política. Então, mas se eles decidirem, então, fazer isto, bem, temos que... Obviamente, vai haver mais, melhor acesso, melhoria nos atrasos, a informação mais proativa, a utilização das pessoas e máquinas, e também multicanais, e também preservação a longo prazo. Deixe-me passar rapidamente aqui e rapidamente descrever os parlamentos, para compreender melhor o que a Bongeni faz. Então, nós temos aqui insumos, por exemplo, o cidadão, para um... E também nós temos, então, este processo, e o processo, na verdade, tem... São, na verdade, dois. Processo parlamentar e um outro, um processo editorial. Então, há documentos que o parlamento tem que fazer, então, pelo fluxo de trabalho, pelas suas comissões, etc. Mas há outros, por exemplo, notícias, ou, por exemplo, a galeria de fotos, ou, então, como acessar o parlamento, ou, então, o parlamento das crianças, etc. Então, todo esse tipo de informação vai como um trabalho mais editorial. Então, as saídas poderiam ser a medida de toda a parte de documentação e também a utilização editorial. Agora, o que eu gostaria de falar é que, como você pode ver, basicamente, do lado de insumos, nós podemos ter o sistema de informações parlamentares formados por duas partes. Então, o lado parlamentar e o lado processual. Então, o lado processual, nós temos o fluxo de trabalho parlamentar. Eu realmente tenho que correr aqui. Então, envolve muitos usuários, muitos papéis, diferentes direitos, também agendas, debates, votações. Então, aqui o trabalho editorial é muito similar entre os parlamentos. Você pode, na verdade, resumir isso daí como um rascunho. Enfim, obviamente, as saídas são diferentes. Documentos parlamentares, legislativos. Na verdade, quando você trabalha sobre documentos legislativos, não é um documento. Eles são, na verdade, um dossiê. Porque eles têm tudo o que está pronto. No documento eles podem ter um debate, votações, opiniões. Então, os documentos parlamentares deveriam ser, na verdade, considerados mais como um dossiê. E depois, para ser reutilizáveis para a troca de prestação de contas, também tem que estar prontos para preservação em longo prazo. Então, os documentos editoriais podem não ter todas estas... Bem, então, para entregar tudo isso, você precisa de um sistema que utiliza uma plataforma semântica, ou um formato semântico, e que seja baseado em sistemas integrados. Então, o programa é como um antorso, na verdade, possibilita um fácil acesso à informação, melhor acesso em diferentes formatos. Bem, permita-me, então, levá-los agora a essa parte aqui. O que é o acesso fácil? Bem, é sobre a documentação, também trata dos membros do parlamento, e também, bem, se as pessoas querem conhecer quaisquer coisa sobre o seu parlamento. Então, aqui, por exemplo, um projeto de lei. Então, numa página, você encontra aqui o projeto de lei, ou também a parte de assinaturas, aqui você vê a linha histórica. Bem, aqui você vê, por exemplo, você vai ver, você pode... Por exemplo, você quer mostrar, por exemplo, o que os cidadãos querem... O que tem, na verdade, mudado, não apenas no projeto, mas um evento, ou uma tarefa que foi incluída, etc. Bem, basicamente, em uma página, se um cidadão desejar saber o que aconteceu com o documento, ele vai encontrar tudo. Então, algo que não está aqui, mas que estará em breve, é também mais um tipo de... Que vai listar todos os debates que já podem estar lidando com esses documentos. Então, se o documento for, então, lidado na área de... Então, na verdade, essas fragmentações... Então... Aqui, quando vocês querem saber tudo sobre um parlamentar, é a mesma coisa. Tudo está em uma página. Aqui vocês acham informação sobre o parlamentar, como parlamentar. Aqui pode ser a nota biográfica. Aqui os postos ocupados. E aqui todos os documentos que foram de autoria desse parlamentar. E aqui só tem um, mas ele pode contactar a capital ou a sua região. Então, está tudo em uma página. E, basicamente, aqui nós temos a mesma coisa. Você pode acessar diretamente qualquer um dos documentos que esteja programado. E, se você entrar nessa área, você pode achar informações... Informação sobre o relatório. Você vai ler a ata, se tiver a agenda da reunião. E, depois de alguns dias, você terá o debate inteiro daquela sessão. E também a frequência. Quem estava lá? Então, em uma página você tem tudo. Então, isso é para a facilidade de acesso. Para a disponibilidade mais rápida, eu estava dizendo que a diferença entre ter um site e um sistema de informação é que a publicação é só um passo no fluxo de trabalho. Então, no nosso caso, essa pergunta está aqui. Quando for aprovado, a pergunta torna-se admissível. E, se você for cidadão e abrir a lista de perguntas, imediatamente você acha a pergunta no site. Então, ninguém precisa fazer um upload, fazer nada. O sistema faz para você. A questão de prover acesso à informação, tanto a informação utilizável por pessoas e por máquinas, ele suporta diferentes formatos. Aqui tem alguns apenas, mas outros podem ser acrescentados. Aqui, por exemplo, nós teremos a mesma pergunta em PDF. Aqui você colocaria o seu próprio logo. Aqui pode ser Word ou ODT. E aqui a versão acomantoso desse documento. Então, está integrado, porque cobre do lado do input, é um sistema baseado na web. Então, a qualquer momento, um parlamentar pode fazer perguntas, colocar moções, assim por diante. Também apoia as delegações, porque o parlamentar pode delegar ao seu assessor que coloque uma pergunta. E não requer que você envolva o parlamentar no fluxo de trabalho. É feito para isso, mas se você não quiser, o processo parlamentar permite a você customizar o fluxo de trabalho como você quiser. Ele apoia a agenda, a programação, a transcrição de debates e a publicação de vídeos. Tem espaços de trabalho virtuais. O parlamentar pode ser membro de diferentes comissões, o grupo de trabalho. Ele vai ter um espaço de trabalho para cada um e suporta, como eu disse, as publicações do conteúdo e mantém uma auditoria contínua. Então, você sempre sabe quem faz o que e quando. O output é basicamente XML e com isso você pode criar uma distribuição em multicanais, o formato que você quiser. Como dissemos, é em tempo real e está ligado ao workflow, ao fluxo de trabalho, está tudo em um lugar. Às vezes, tem sites que são modelados a partir do sistema e eles atendem melhor ao sistema do que ao cidadão. Nós tentamos fazer o sistema atender ao cidadão e não vice-versa. Então, é um sistema de fluxo de trabalho para gerenciar documentos e também conteúdos editoriais. E também suporta espaços de trabalho, workspaces virtuais. Então, uma espécie de intranet, se você quiser. Provavelmente, não foi o caso aqui, mas as pessoas estavam perguntando, e o site? Então, eu quis fazer um slide para mostrar que todo esse sistema e o que o Parlamento produz, produz um site em que o cidadão também pode acessar essa informação. E quanto à localização, nós temos o portal Bungene. No portal Bungene, você pode fazer o que quiser. Sinceramente, você pode mudar a estrutura, pode mudar a interatividade, como você quiser. Fazer o que você quiser. E, em termos de fluxo de trabalho, é basicamente uma coisa. Você pode decidir qual documento tem que ser suportado, as suas funcionalidades. Por exemplo, você pode suportar assinaturas múltiplas. Às vezes, uma pergunta, uma moção pode ser assinada por muitos parlamentares. E você pode, então, habilitar ou desabilitar essa funcionalidade. Você pode determinar quem pode fazer o que no sistema. Então, o que você quiser. Aqui estamos com os benefícios para os cidadãos, que são aparentes. Esses são os benefícios agora para o parlamentar. Desde que haja internet, eles podem realizar todas as suas atividades, os seus trabalhos nas comissões, o que eles quiserem, acessar documentos e também ser notificados. Há um módulo que ainda não foi incluído, mas virá em breve. E, assim, eles serão notificados em momentos específicos durante a vida útil de um documento. Quanto ao controle do que está acontecendo, está na mão do administrador. Ele sabe quem fez o que, quanto tempo leva. E isso é muito importante. E vocês são donos apenas dos dados, mas também da solução. Em teoria, é algo muito importante. Aqui estamos quase no último slide. Eu só queria mostrar para vocês, porque desde que eu fui chamado... Como que você me chamou, Gerardo, hoje de manhã? Como visionário. Eu sou um visionário, porque eu vejo muita coisa e não realizo. Mas também é verdade que nós chegamos ao sistema. E eu queria mostrar a nova aparência do Bungene. Por exemplo, aqui nós temos o Bungene que nós vimos agora. Então, deixem-me mostrar aqui em funcionamento. Você clica na pergunta. Esse era um documento com uma pergunta escrita. Então, já tem a resposta da pergunta, tem a linha do tempo. E aqui, o anexo. Mas o que nós queremos? Como eu disse antes, nós temos uma tabela listada. Queríamos ter uma aparência mais institucional. Então, ao invés da tabela, nós temos essa aparência, que tem uma aparência mais de documento institucional. E podemos clicar qualquer projeto de lei, por exemplo. E aqui nós temos a página do documento novamente. O conteúdo não mudou. Então, é o mesmo que você vê aqui. O que você vê, desculpe. O que vocês veem aqui. Mas nós mudamos a apresentação. Então, aqui você pode achar o texto do documento, a história do documento. Pode achar quantos detalhes você quiser dar sobre o documento. Nós chamamos de documento, mas, na verdade, não é o nome mais feliz. Nós temos o que nós chamamos de eventos. Vocês sabem que, às vezes, a vida útil de um documento parlamentar acontece em coisas imprevisíveis. Então, ao invés de tentar planejar tudo no fluxo de trabalho, nós temos isso que nós chamamos de evento, que podemos acrescentar e que vale permitir descrever qualquer coisa que aconteça. E a última coisa aqui, você tem a versão, por exemplo, você vem aqui, você abre a versão e pode acessar as diferentes versões do documento. A única coisa que muda é o status, porque isso é uma demonstração que nós fazemos. E aí você pode voltar para o documento original. Então, esse é o novo modelo que nós temos. Não é apenas algo gráfico, para quem pensa técnicamente, mas ele é baseado em uma base de dados XML. e, na verdade, esse aqui está muito baseado no sistema Workflow, mas os dois juntos tornava muito rígido para o que você quer fazer com um site público. Então, nós temos dois sistemas separados agora para você fazer o que você quiser com um site público. Muito obrigada. 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 Para tomar algumas perguntas Alguma pergunta? Sim Eu gostaria que dissesse a respeito desse software A respeito da programação Ele já mencionou que está compacto E um pouco mais a respeito da base de dados Se Bongaine está realizado sobre a estrutura similar Se ocupa uma mesma base de dados E como essa base de dados XML que ele mencionou se comporta? Na verdade Esse é um diagrama de como funciona o Bongaine Nós temos dois sistemas Nós temos o sistema Plom de gestão de conteúdos Que lida com os conteúdos editoriais no Workspaces E o sistema que nós desenvolvemos completamente Que é o Page and Sub Existe no PostgresDB Esse é o sistema que gerencia o Workflow E quando um documento é salvo Ou passa pelo Workflow Ele também é exportado para dados de bases existentes Como um documento XML É uma certa redundância Você tem o documento no sistema Jopo E também no sistema Exist Isso na teoria Deve ser uma área um tanto militarizada Que pode estar no seu parlamento Ou num centro de dados, etc E o que o sistema Exist faz É colocar a informação pública no site público E o Plom faz a mesma coisa Ele passa a informação para o site público Apenas a informação pública é colocada no site Então, o conselho que nós damos É que o site público do parlamento Será um site para leitura Apenas ninguém faz login Ninguém faz nada lá dentro É o conteúdo que vem do parlamento Apenas Também é preciso haver interação com os cidadãos E assim por diante Mas para isso Nós temos algo que nós chamamos SOSA Que significa discutir Porque nós temos que alegrar Todas as línguas africanas Então, essa vem do povo coxa da África Do sul da África E é o equivalente da e-democracia Da Câmara de Deputados aqui É um portal que puxa conteúdo do site público E é lá a interação do cidadão As pessoas podem se registrar Fazer login Fazer logout Mas as pessoas do parlamento Também tem que trabalhar nesse site Então, nós também fazemos um login Através do site público Nunca há necessidade De alguém de fora Fazer um login Num sistema que seja interno E, então, foi perguntado Você perguntou Quanto à questão do Python Plum e Zope São desenvolvidos no Python Mas você pode usar o Plum Com certeza Sem saber muito sobre o Python A não ser que você queira mudar o produto No sentido real Você não precisa do Python A mesma coisa com o Bunguene Com o Bunguene Você precisa saber C, SS, XML, XST, X Toda essa família X da tecnologia E se você conhecer um pouco do Python Melhor ainda mais Não é um requisito para localizar um Bunguene Na verdade, o Workflow É apenas um arquivo XML Para localizar o Workflow Basta editar um arquivo XML Então, a localização Não requer Nenhuma habilidade de programação Além do CSS E o XLT Ou algo assim Hector Figueroa Professor nacional Do Congresso de Honduras Você conhece algum exemplo Em que você conectou um Workflow Para o sistema de votação eletrônica Em algum lugar E você vê algum valor nisso? Na verdade Claro que há valor nisso O que nós sugerimos Até agora Você já viu as listas de presença A participação das pessoas Há uma interface do usiário Onde você pode clicar presente Ausente E assim por diante Mas agora Estamos acrescentando A possibilidade de importar um arquivo Que não faz sentido A mesma coisa acontece Com o registro das votações Vai ser uma questão De exportar o registro das votações Em um formato Provavelmente XML E importar para o sistema Para que Eles possam ver o que quiserem É mais uma integração É o uso dos dados De um deles E importar esses dados Para outro sistema Bom, se não tem mais nenhuma pergunta Vamos fechar por um momento Iremos a uma fotografia Que querem tirar De todo o grupo lá fora E de lá Voltaremos para escutar A apresentação do senhor Furtado E seguir o cronograma A apresentação do senhor Furtado E o senhor 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 É um prazer Participar na sessão O senhor Adolfo Furtado Que é o secretário Que é o secretário Da rede executiva De intercâmbio Da América Latina E o Caribe E também Diretor Do sede Que é o centro De documentação E informação Da câmara de deputados Do Brasil E Tivemos uma longa Cooperação Com o doutor Furtado No passado E eu espero Que isso continue No futuro Mas também Para abrir Gostaria de dizer Que Há alguns anos Dois anos Nos demos conta De que havia No mundo Principalmente Dois Duas redes De cooperação Entre parlamentos Havia Bom Na verdade Três Havia Cooperação Entre parlamentos Da Europa Que se chama Centro Centro de documentação E pesquisa Parlamentar Centro europeu Mas de fato É uma rede De administrações Parlamentares Europeias E não só Da União Europeia Mas há 70 Câmaras Que participam E isso Já tem Trinta anos Essa rede É muito ativa E é muito Estruturada E tem tido Benefícios Já teve Benefícios No passado Para todos os Parlamentos Que participam Reconhecem Há também Uma rede Entre parlamentos Em nível federal Nível estatal Nos Estados Unidos Que se chama Conferência Nacional Dos parlamentos Estatais Que também Tem 25 anos Mais ou menos E nasceu Há alguns anos Com o apoio Das Nações Unidas Também Uma rede Africana De parlamentos O que se chama APKL AAPKM Que seria A rede De conhecimento Intercâmbio De conhecimento Nos parlamentos Africanos Então nos demos Conta que com Um pouco De apoio Se podia Se tentar Avaliar A possibilidade Entre parlamentos E estabelecer Uma rede De administração Parlamentar E pusemos Este tema Em duas reuniões A primeira Aconteceu No Chile No congresso Do Chile Onde se reuniram Os parlamentos Da América Latina E o acolhimento Dos que vieram Nesta ideia Foi muito bom E propusemos A secretária Gerais No Panamá O mesmo tema E eu tenho Que dizer Que os secretários Gerais Que estiveram lá Abraçaram Essa ideia Com muito entusiasmo E daí Nasceu Na verdade A rede E a rede Agora Tem vida Própria Graças A essas Consultas E a Força Que foi Do acolhimento Nesses países Isso para dar Um marco Um tanto Global Do que aconteceu E agora Como temos Aqui o secretário Executivo Da Ripalt Ele falará Um pouco mais Da história Mas também Do que Resultou A rede De intercâmbio Entre parlamentos Da América Latina E o Caribe Boas tardes As palavras Introdutórias Aqui Serão Em português Mas somente Para dizer Que Como eu havia Prometido Aos colegas Dos parlamentos Caribenhos Que falam Inglês E que estão Assistindo Este primeiro dia Do nosso encontro Pela internet Eu farei Eu farei a minha Exposição Em inglês Já que Há tradução Simultânea Para o espanhol Não haverá Eu acredito Perdas De entendimento E terei A oportunidade De fazer Com que Os colegas De outros parlamentos Que falam Em inglês E Holandês Possam Nos compreender Um pouco Mais Um pouco Melhor Então Eu vou Voltar Para o inglês Por O motivo De nossos Colegas De outros Parlaments Que falam Inglês Bem A ideia Desta apresentação É dar A vocês Um pouco De formação Em como Nossa Rede De compartilhamento Entre os parlamentos Da América Latina E do Caribe Como foi criada Como ela funciona E o que você pode fazer Para se tornar Um membro Dessa Rede regional Especificamente Esta apresentação Nesta apresentação Eu vou Ressaltar Como a nossa Plataforma Tecnológica Qual foi criada Também Slow Plone Como o Flávio Zeni Já mencionou Então É um software Gratuito Que tem sido Utilizado Também Para ir Pela APKN Então Como essa Tecnologia Essa plataforma Tecnológica Pode nos ajudar Não apenas Nós Congressistas E membros Das câmaras E senados De vários países Mas também As pessoas Nossos assessores Também podem Continuar Também Compartilhar O conhecimento E nossas Experiências Numa base Numa base Mais permanente Então O Gerardo Já mencionou Qual foi A história Da EPALC E eu gostaria Então De adicionar Que Havia Três Pontos Principais Nos quais A ideia Desta rede Então Foi pensada E elaborada E implementada E todos Esses três Foram Eventos Nos quais De uma forma Ou outra Organizaram Ou patrocinadas Pelo Centro Global Para TIC Em Parlamentos Primeira vez Foi em janeiro Do ano passado No Chile Nós tivemos Um workshop Que foi Compatrocinado Pela Biblioteca Nacional Do Congresso Do Chile E também A sessão IFLA Dos parlamentos E do Centro Global E também Naquele evento Naquele workshop Houve também Uma moção Para que nós Pudéssemos Tentar Apresentar Aos nossos Secretários Gerais Uma ideia De uma Plataforma Para troca De informação E troca De documentos Inicialmente A ideia Foi Para documentação E propósito De documentação E informação Mas então Nós Estendemos A ideia Por uma Redes Maiores De parlamentos Que poderiam Então hospedar Diversos Assuntos De interesse Então Essa ideia Foi aprovada Em abril No encontro Do Panamá Dos secretários Gerais A EPOC Estava lá A EPOC Que na verdade Era o nome Para Espanhol E português Para essa Rede de intercâmbio Então foi instituída E o seu estatuto Foi aprovado Para os secretários Gerais Que estavam lá E Em Porto Rico Em agosto De 2011 No encontro Da Sessão IFLA Dos parlamentos Houve Um Solicitação Formal Pelos Bibliotecários E também O pessoal Da área De informação E também O pessoal Da área De TI Que estavam lá Para criar Áreas de interesse Que fossem Basicamente Voltadas Para a área De TI E também Para informação E documentação Mas Quais São os objetivos Da Repalc Bem O primeiro Era a ideia Do que nós Estávamos fazendo Aqui É Compartilhar Conhecimento Informação E as melhores Práticas Entre os Parlamentos Da região Mas também Criar Cooperação Próxima Com serviços Parlamentares Para apoiar O processo Legislativo Então esses dois Objetivos A ideia É que eles Sejam Então Utilizados A promoção Das ferramentas Modernas Para aumentar A informação Nos parlamentos Da região Bem Quem pode Se tornar Um membro Da Repalc Bem Há membros Naturais Dessa rede De intercâmbio Todas as câmaras Os senados Os senados Os parlamentos Que são Parlamentos De unicamerais Da América Latina E do Caribe São membros Naturais Da Repalc Mas Repalc Nosso centro De TIC No parlamento Já também Propou Pediu Solicitou A sua Inscrição E aliás O centro Na verdade Já é Um membro Observador De fato Da Repalc Então no momento Nós temos Dezessete Legislativos De Vinte Alguns países Que estão Você pode ver Que o seu Seu país está ali Na tela Você pode ver Que eles estão Representados lá Outros podem ver Que seus países Não estão lá E muitos países Importantes Ainda não Participam Da nossa rede Mas Nós já temos Dezessete Casas De Quatorze Países Nosso desafio É tornar Esta É aumentar Essa rede De parlamentos Para Uma Bem A grande Rede Uma bem maior Rede De parlamentos Por que? Porque A inscrição É gratuita Você não precisa Pagar nada Os parlamentos Não precisam Pagar nada Para se tornar Membros da Repalc Ou no momento Até mesmo Não precisam Financiar A Repalc De qualquer forma E por que Isso acontece Bem Porque o que nós Estamos tentando Fazer É utilizar TI Ferramentas De TI De uma forma Muito criativa De forma Que Ao utilizarmos Poucas Poucos Recursos Nós podemos Ter uma Ferramenta Que pode Aumentar Nossa Colaboração E facilitar As nossas Trocas De informações Então A inscrição É gratuita Então a única Coisa que Os parlamentos Ainda não Pertencem A Repalc A única Solicitação É que seus Secretários Gerais Devem Então Enviar Ao nosso Secretariado Da Repalc Uma solicitação Formal Para que Sejam Reconhecidos Como membros E ao mesmo Tempo Eles teriam Que então Indicar Dois Representantes Sêniores Dos seus Parlamentos Para serem Então correspondentes Da Repalc Eu vou Explicar Rapidamente Daqui a pouco Como que Eles fazem E como funciona Mas não há Quaisquer custos Envolvidos Todos os Parlamentos Da América América do Sul América Central E do Caribe E México Já foram Convidados O que Significa Que os Secretários Gerais Já receberam Uma Informação Formal Do nosso Comitê Executivo Da Repalc Como a Repalc Funciona E também Um convite A eles Para que se Tornem membros Então A única Coisa Que é Necessária É uma Resposta Dos Secretários Gerais Dizendo Ok Nós queremos Ser parte Da Repalc Há uma Situação E isso é Muito Importante Porque Desde A primeira Discussão Sobre a Repalc Que ocorreu Primariamente Por Bibliotecas Dos Parlamentos Há Obviamente Alguns Parlamentos Que tem Bibliotecas Para todo O Congresso Como A Argentina O Chile Então Uma vez Que eles Foram Os primeiros A falar Sobre esta Rede Eles Realmente Queriam Participar Da Rede Porque Havia Muitas Discussões Ocorrendo Em termos De gestão De informação Mas Para que Um Parlamento Se torne Um membro Ou para que Uma biblioteca De um Congresso Se torne Membro Pelo menos Uma de suas Câmaras Deve então Responder A convite Da Repalc Se tornar Membro Porque Os Correspondentes E membros De comunidades Específicas De interesse Só podem Ser Indicadas Nomeadas Pelos Secretários Gerais Ok Até certo Ponto A Secretaria Executiva Do BIPOC Pode convidar Pessoas Específicas Para participar Em comunidades De interesse Mas Como Membro Do Congresso Na verdade Um funcionário Do Congresso Tem que Tem que Ser Nomeado Pelo Correspondente Como Funciona O BIPOC A organização Segue Bem de Perto A rede Europeia E também O APKN A diretoria É um Conselho De secretários Gerais Significa Que Todos Os Secretários Gerais De todas As Casas Na Repalc Reúnem-se A cada Dois Anos Para Aprovar Os Planos Da Repalc Para Os Próximos Dois Anos E Para Corroborar As Decisões Que Foram Tomadas Pelo Comitê Executivo No Trabalho Diário Esse Comitê Executivo Também É Formado Por Secretários Gerais De Parlamentos No Panamá Em Abril Quando O Hipóco Foi Criado Eles Decidiram Que Os Parlamentos Desses Cinco Países Barbados Câmara De Deputados Do Brasil Nicaragua Panamá Uruguai A Câmara Dos Deputados Seriam O Comitê Executivo Para Os Dois Anos Que Iniciaram Em Abril De 2011 Então No Ano Que Vem Em 2013 Nós Vamos Acabar Mudando A Composição Do Comitê Executivo Ou Confirmá-los Para Outro Período De Dois Anos Mas Não Mais Do Que Isso O Comitê Executivo É Apoiado Pela Secretaria Da Repac Em Abril De 2011 Também No Panamá Foi Decidido Que Já Que A Câmara Dos Deputados Havia Desenvolvido A Plataforma De TI Iuripac Ainda Era Uma Organização Muito Jovem Seria Sábio Se A Câmara Que Desenvolveu A Plataforma Fosse A Sede Da Secretaria Por Pelo Menos Dois Anos É Por Isso Que Eu Como Diretor De Gestão De Informação Da Câmara Dos Deputados Fui Nomeado Pelo Meu Secretário Geral Como Candidato Para A Secretaria Da Repalc E Foi Aprovado Eu Também Em termo De Dois Anos Que Pode Não Ser Renovado Por Mais Dois Anos No Trabalho Diário Da Repalc Eu Tenho Que Ser Auxiliado Pela Conferência Dos Correspondentes Esses Correspondentes Têm Que Ser Oficiais De Primeiro Escalão De Suas Casas Por Que Tem Que Ser De Primeiro Escalão Porque A Ideia É Que A Correspondência É Feita Pela As Pessoas Que Podem Falar Formalmente A Partir De Suas Casas Para As Outras Casas Os Outros Parlamentos Na A Ideia Geral É Que O Nosso Principal Propósito É Trocar Conhecimento Experiência Informação E Documentação Entre As Nossas Casas E Isso É Feito É Uma Base Mais Formal Através De Nossos Correspondentes Os Correspondentes Tem Que Interagir Dentro De Seus Parlamentos Nas Áreas Técnicas Específicas De Seus Parlamentos E Interagir Com Outros Correspondentes Então Digamos Por Exemplo Foi Mencionado Anteriormente Eu Acho Que Pelo Leir Tom Saraiva O Diretor De TI E Também Luiz Antônio Que Muito Recentemente Nós Temos Uma Nova Lei Para Acesso E Transparência Da Informação Aprovada Pelo Nosso Congresso Que Entrou Em Efeito No Dia 16 De Maio Último Então Nós Temos Que Ajustar Muitas Coisas Para Estarmos Em Conformidade Com A Nova Lei Em Termos Dos Dados E Informações Do Nosso Parlamento Suponhamos Que A Câmara De Deputados Do Brasil Esteja Interessada Em Saber Como Outros Parlamentos Que Já Lidaram Com Transparência O Acesso A Informação E Suas Respectivas Leis Poderiam Informar Sobre Questões Específicas Então A maneira De Fazer Isso Mais Formalmente Para Termos Uma Resposta Oficial Das Outras Casas É Fazer Uma Solicitação Específica Através Através Da Plataforma Repal Para Os Outros Parlamentos E Esse Pedido Também Será Respondido Pelos Correspondentes Mas Um Correspondente De Um Das Casas Pode Ser Um Bibliotecário Um Gerente De TI Mas Pode Ser Qualquer Outro Pessoa De Qualquer Outra Área Na Verdade Ele Ou Ela Não Necessariamente Tem Que Saber Responder Essa Informação Mas Tem O Dever Através Da Sua Função De Correspondente De Chegar As Pessoas Certas No Parlamento E Obter Deles A Informação Conseguir A Aprovação Dessa Informação Como Informação Oficial Pelo Secretário Geral E Então Repassar Essa Informação Então Correspondente Que Diz Por exemplo Se A Câmara Dos Deputados Quer Fazer Uma Pesquisa Sobre Leis De Acesso Informação E Por Diante O Correspondente Que Manda Essa Solicitação Recebe Do Outro Correspondente As Respostas O Dever Dele É Fazer Uma Compilação Relatório Que Reflita As Respostas De Todas As Câmaras De Todos Os Parlamentos Esse Relatório Será Validado Por Todas As Casas Que Responderam Para Verificar Se O Que Eles Informaram Está Colocado De Forma Correta No Relatório E Uma Vez Que O Relatório Inteiro Seja Aprovado Todos Os Membros Terão Acesso A Ele O Que Significa Que Todos Os Membros Que Participaram Da Pesquisa Ou Responderam A Solicitação Vão Participar Então Os Correspondentes São As Pessoas Chaves Que Vão Permitir Que A Repalque Funcione De Uma Manera Mais Formal Quando Há Questões Importantes Oficiais A Levar Em Consideração Eu Vou Falar Um Poco Mais Sobre As Nossas Comunidades De Interesse Que São Muito Mais Flexíveis Do Que Esse Workflow De Solicitações Que Acabei De Mencionar A Nossa Plataforma Tem Muitas Ferramentas Que Podem Ser Usadas Por Nós Para Interagir Para Trocar Pontos De Vista E Para Trabalhar A Primeira Que Eu Mencionei Um Pouco É Workflow Das Solicitações Nós Temos Também Comunidades De Interesse Que São Criadas Para Propósitos Específicos De Discutir Assuntos Técnicos Entre os Membros Dos Parlamentos Também Obviamente É uma Plataforma Web Onde Nós Podemos Acrescentar Notícias Informação Links Documentos Documentos Sobre Eventos Também Tem Um Depósito De Documentos E Tem Também Enquetes De Opinião Que Podem Prover A Possibilidade De Fazer Reuniões Eletrônicas Discutir Decidir E Votar Eletronicamente Então Eu Vou Passar Um Pouco Para A Plataforma Da Repalc Eu Não Vou Mostrar Tudo Mas A Ideia É Que Pode Mostrar Em Espanhol A Plataforma Repalc Vem Em Três Línguas Português Espanhol E Inglês Que São As Três Línguas Que Foram Acordadas Pelo Secretário Gerais Para Ser Inicialmente As Línguas Oficiais Da Rede É Claro Que Não Estamos Cobrindo Todas As Línguas Da Região O Suriname Está Excluído Porque Eles Falam Holandês Também O Haiti Fala Francês Mas Infelizmente Não Temos Os Recursos Aqui Para Traduzir Toda Uma Plataforma Toda Uma Página Em Mais Do Que Essas Duas Línguas Isso Já Foi Bastante Difícil Mas Estamos Tentando Fazer Então Nós Temos O Site Em Três Línguas Essa Que É a Primeira Página A Página Inicial E Ela Tem Informação Sobre A Rede Em Si A Sua Organização Tem Estudos E Relatórios Onde Todos Os Documentos Estão Guardados Tem Uma Parte Também De Notícias É Claro Com Todas As Notícias Que Estão Sendo Cobertas Na Página Inicial E Também As Notícias Que Já Foram Tiradas Da Página Inicial Há Uma Página Sobre Eventos E Nós Estamos Aqui Com A Nossa Oficina Regional Parlamentos Conectados Então Nós Já Temos A Nossa Página Ali E Nós Temos Outra Página Com os Links Úteis E aqui É muito Importante Para Que Uma Pessoa De Uma Comunidade De Interesse Para Uma Pessoa De Uma Comunidade De Interesse Ou Um Correspondente Nomeado Saber Como Navegar E Como Usar O Site Nós Criamos Não Apenas Tutoriais Escritos Em PDF Mas Também Tutoriais Em Vídeo Slides Explicando Tudo Que Tem Que Ser Feito Então Isso É Muito Simples Uma Pessoa Que Saiba Fazer O Login Só Precisa Fazer O Login E Entrar Na Parte De Tutoriais E Então Navegar E Ver O Que Quer Fazer E Tem Uma Explicação Em Áudio Ou Em Slides Uma Explicação Mais Completa Em PDF Para Fazer Isso A Outra Questão É A Que Eu Vou Tratar Um Poco Mais De Detalhe São As Comunidades No Repalque Leirton Mencionou Eu Não Sei Se Vocês Se Lembram Que O Nosso Gestor De TI Câmara Dos Deputados No Brasil Disse Que Nós Temos Duas Plataformas Diferentes Uma Para Internet Que É Baseada Nesse Zoclon E Outra Para Intranet Baseada Em LifeRay Que É Outra Plataforma É Claro Que O LifeRay Tem Muito Mais Funcionalidades Do que Zoclon Mas O Zoclon Como O LifeRay Também Pode Ter Comunidades De Interesse Fóruns De Discussão E Assim Por Diante Pode Até Ter Wiki Se Nós Temos No Repalque Dois Tipos De Comunidades Uma Que Nós Chamamos De Comunidades Organizacionais Que São Primariamente As Comunidades Executivas As Conferências De Correspondentes E Também O Conselho De Secretários Gerais Essa É Uma Comunidade Essas Comunidades São Usadas Principalmente Para Tomada De Decisões Digamos Por Exemplo Que O Centro Global De TICS Coloque Um Pedido Para Ser Um Observador Então O Nós Fazemos É Passar Pela Comunidade Do Comitê Executivo E Fazemos Uma Pergunta Para O Secretário Gerais De Barbados Uruguai Nicaragua Panamá E Do Brasil Perguntando Se eles Aprovam Que O Centro Global Para TICS Seja um Observador Membro Do Repalque Eles Votam Sim Ou Não Se eles Votarem Sim Nós Temos Uma Decisão Eletrônica Uma Reunião Eletrônica Feita Pelo Comitê Executivo A Questão É Que Nós Achamos Que Embora Essa Seja Uma Rede Regional De troca De informações É uma Região Muito Grande Não Podemos Nos Reunir O Tempo Todo Então Quanto Quanto Pudermos Fazer Reuniões Eletrônicas Melhor Certo Então Nós Temos Comunidades Organizacionais E comunidades De interesse Ou Comunidades Temáticas Que Podem Ser Criadas De acordo Com Os Interesses Dos Funcionários Dos Parlamentos Para Motivos Específicos Eu estive em Barbados Com Gerardo E Cláudia Na semana passada Em Uma Oficina Em que Também Gareth De Trinidade Tobago Participou E Os Parlamentos De Países Do Caribe Estavam Discutindo Maneiras Como Um Projeto Iniciado Pelo Centro E Também Pelo BID Em Caricat Para Planejamento Estratégico De TICS Em Parlamentos Poderia Trabalhar Com a Troca De Informação E Assim Por Diante Esse É um Exemplo Típico De Como Você Pode Criar Uma Comunidade De Interesse Específica E Juntar As Pessoas Certas Para Trocar Informação Documentos Para Discutir Coisas Então Vamos Olhar Qualquer Um Desses Parece Que a Pagem Não Existe Vamos Lá Vamos Tentar Em Inglês E Ver Era Bom Demais Para Ser Verdade Estava Funcionando Tudo Mas Isso Sempre Acontece Sem Problema Vamos Aqui Aqui Estamos Nós Estamos Esse É um Exemplo De Uma Comunidade De TI Essa Comunidade Tem Algumas Ferramentas Importantes Que Podemos Usar Uma É Uma Biblioteca De Documentos Isso Significa Que Sempre Fazemos Fazemos Algo Em Conjunto Em Termos De Cooperação Eu Vou Dar Um Exemplo Específico Os Conteúdos Deste Curso Sobre XML Legislativo Se For Decidido Permitido Por Instituições Que Estão Promovendo Isso Nós Podemos Ter Dentro Do Nosso Na Nossa Área De Armazenamento Aqui Não Apenas Os Documentos Em Power Point As Apresentações Mas O Vídeo Do Curso Em Streaming Então Todo Membro Qualquer Diretor Que Entra Aqui E Melhor Que Isso Os Que Não Puderam Vir Aqui Podem Ter Acesso A Informação Essa É a Primeira Ideia A Ideia De Ter Um Local Para Armazenamento De Documentos Que Possa Ser A Plataforma Para Todos Os Parlamentos Da Região Trocarem Suas Informações É Claro Que Podemos Ter Formas Específicas Suponhamos Que Nós Criemos Um Formulário Sobre Dados Abertos E Transparência Em Parlamentos Um Fórum Sobre Esse Assunto Pode Ser Subdividido Em Vários Assuntos Por Exemplo Podemos Acrescentar Podemos Entrar Aqui E Colocar Um Novo Assunto Para Discussão Dentro Desse Fórum Sobre Dados Qualquer Membro Pode Dizer Eu Tenho Uma Questão Específica Que Eu Quero Discutir Sobre XML Legislativo Ou Sobre Acomantoso Ou Sobre Bugheni Por Exemplo Ou Editor Que João Lima Mostrou Então Qualquer Membro Dessa Comunidade Pode Acrescentar Um Assunto De Discussão Descrever O que Quer Fazer Nesse Tópico De Discussão E Gravar Para Que Seja Então Criado Um Novo Tópico De Discussão Nesse Fórum E Aí Você Começa Uma Conversa Nesse Fórum Qualquer Um Pode Fazer Um Login E Fazer Uma Conversa Como Num Grupo Do Facebook Por exemplo A Única Importância Importante Diferença É Que Você Pode Acrescentar Não Apenas A sua Conversa Seus Comentários Você Pode Acrescentar Documentos Arquivos Para Isso Então Você Pode Dar Uma Olhada No Relatório Que Foi Feito Pelo Centro Global De TICS E Então Você Simplesmente Carrega Um Arquivo Que Pode Ser De Qualquer Tipo Pode Ser Um Documento Em PDF Pode Ser Um Vídeo Pode Ser Um Streaming De Áudio De Qualquer Coisa Você Acrescenta E Você Terá Uma Conversa Ocorrendo Baseada Em Questões Mais Técnicas Do Que Um Fórum Normal Dentro De Qualquer Rede De Mídia Social Essa É É Ideia Das Comunidades E Há Um Benefício Adicional Que É Que É Uma Galeria De Imagens Que Pode Estar No Fórum As Pessoas Podem Carregar Suas Próprias Fotos Para Vocês Verem De Quem Eles Estão Falando Ou Podemos Carregar As Fotos De Um Evento Como Esse Aqui E Os Membros Aqui Terão Acesso A Galeria De Imagens Vão Poder Baixar As Imagens Que Quiserem Então Isso Aqui É Só Um Extra Mas A Ideia Toda É Que Nós Temos Dentro Desta Plataforma As Ferramentas Que Necessitamos Para Começar Uma Boa Iniciativa De Troca De Conhecimentos Entre Nós Os Parlamentos Da Região Uma Coisa Muito Importante A Fazer A Dizer Aqui As Comunidades De Interesse E Também As Solicitações Específicas E Mais Formais Não Não Necessariamente Compulsores Nem Todos Os Parlamentos Da Região Precisam Pertencer A Isso Vou Dar Um Exemplo Nós Tivemos Na Semana Passada Uma Reunião Em Buenos Aires Na Biblioteca Nacional Do Congresso Em Buenos Aires Sobre Bibliotecas digitais Para os Parlamentos Do Mercosul É Claro Que As Bibliotecas digitais São de interesse De todos Mas Suponhamos Que Apenas Os Parlamentos Do Mercosul Queiram Ter Um Fórum Específico Próprio É Fácil Com Esta Plataforma Marcar Uma Comunidade Específica Que Pode Ser Para Todos Os Parlamentos Da Região Ou Partes Deles Por Exemplo Podemos Dizer Vamos Ter Uma Comunidade Para Todas As Câmaras De Deputados Da Região Ou Para O Senado Da Região Não Importa Você Pode Formatar As Comunidades Como Quiser É Claro Que A Nossa Ideia É Uma Integração Total Mas Não Podemos Ser Ingênuos E Pensar Que Em Uma Região Tão Grande Como Essa Não Haja Interesses Subregionais Pode Haver Esses Interesses Subregionais E Isso Permite Que Você Possa Agir Assim Então Só Para Fazer Os Meus Comentários Finais E concluir O que O que Repal Pode Fazer Como Ponto Focal Para Promessão De Novas Tecnologias De TICs Em Parlamentos Da Região O Primeiro É Facilitar A A Adesão Dos Parlamentos Que Que Se Juntaram Ao Repal Que Assim Podemos Ser Uma Plataforma Para Compartilhar Entre Nós É Uma Plataforma Que Existe Que Funciona Bem Que Tem Muitas Ferramentas E Desde Que Usemos Essa Plataforma Com Maior Frequência Podem Surgir Novas Necessidades E Com Ajuda De Nossos Amigos No Chile Que Também Usam O Plum Com Ajuda Do Flávio E Do A PKN Juntos Podemos Acrescentar Mais Funcionalidades A Essa Plataforma Sem Nenhum Problema A Repal Que Também Pode Prover Ferramentas De Interação Próxima Para Aumentar A Promoção Das TICs Na Região Uma Das Coisas Muito Boas Aqui É Que Quando Nós Começamos A Discutir Questões Entre Nós De Maneira Mais Técnica Em Termos Mais Práticos Nós Veremos Que É Ainda Mais Fácil Identificar Nossas Necessidades Comuns Que Podem Levar A Novas Iniciativas De Cooperação Ao Treinamento E Muitas Outras Coisas Que Podemos Pensar Então A Ideia Aqui Era Falar Dessa Dessa Organização Novíssima Que Nós Temos Cabe A Nós Fazê-la Funcionar E Eu Acho Que Esse Auditório Com Diretores De TI Dos Parlamentos É Um Público Muito Qualificado Para Aqueles Países Que Ainda Não Entraram Na Repalque Falem Com Seus Secretários Gerais E Instem A Dizerem Tá bom Eu vou entrar Na Repalque Sem nenhum Problema Gratuitamente Podemos Então Começar A trabalhar Em conjunto Com coisas Importantíssimas É isso Muito Obrigada Obrigada Muito Obrigado Adolfo Foi Muito Interessante E Detalhado Mas Eu gostaria De Abrir Para Perguntas Alguma Pergunta Sobre Repalque Alguma Ideia Comentário Foi Foi um dia Bastante Cansativo Como Adolfo Disse A apresentação Então Foi muito Boa Sim Para Dar a Apertura De Datos Tecnológica Entre Parlamentos E En General Entre Entidades Del Estado Sabemos Que Muchas De As Entidades Del Estado Están Organizadas A Nivel De Información Y En ese Orden De Ideas Sería Bueno Tomar Dentro De Los Temas Que Han Venido Manejando Conozco Por ejemplo El De La Organización Digital De La Información Y Los Documentos De Los Congresos Tenemos Mucha Información Histórica Inclusive De Manera Digital De Manera En Audio Y Documentos La Cual Hay Que Organizar Y Ponerlas En Medios Electrónicos Para Poder Ser Compartida Y Ser Abierta Y Ser Conocida A Través De Nuestra Red O A Través De Esta O En Términos Generales Si quisiera Mucho Apoyo Porque Existen En Mercado Diferentes Maneras Y Formas De Digitalizar La Información Entonces Si a Nivel De Intercambio De Información Vamos A Estandarizarla Sería Bueno Que A Nivel De Congresos Nos Pusiéramos De Acuerdo En Un Solo Parámetro O Esquema Manera Forma Digital E Organizar Esta Información Que Vamos Compartir Vou Continuar Falando Em Inglês Bem Dessa Iniciativa Das Organizações Que Já Existem Nós Não Podemos Trabalhar Em Conjunto Com Estas Iniciativas Especificamente Em Termos De Digitalização Da Informação Que Nós Temos Colocá-la Nos Websites Em Formatos Que Todo Mundo Pode Utilizar Acho Que Isso É Uma Iniciativa Muito Importante Eu Não Você Mencionou Que Há Um Que Já Existe Uma Organização De Bibliotecas De Parlamentos Na Região Certo Sim É Interessante Porque Em Todos Aqueles Encontros Você Consegue Ouvir João Pablo Bem Nos Encontros Da Federação Internacional De Associação De Bibliotecas Havia Uma Sessão Para Bibliotecas Parlamentares E com Com Uma Participação Muito Forte De Países Da América Do Sul Da América Latina E América Central Em todos Aqueles Encontros Havia Quase Sempre Da Parte Dos Bibliotecários O Pedido Para Criação De Algum Tipo De Rede De Bibliotecas Parlamentares Dentro Da Região Então Da Nosta Parte A Câmara Deputados Brasileira Eu não Sei Patrícia Que é a Minha Bibliotecária Chefe Aqui Você sabe Patrícia Você conhece Essa rede Esse pedido Para a criação Na rede Então Então É só Essas isoladas Como a gente Tem no Brasil Que é a que nós Participamos E as que são Gerenciadas Aí pela IFLA Da América Latina Eu desconheço Então Juan Pablo Seria muito Interessante Para nós Se você Compartilhasse Conosco Um pouco Na informação Desta rede Agradecemos Agradecemos Os intérpretes Vamos mudar De idioma Porque Parece que Há uma Falta De compreensão A pergunta Agora é João Paulo Você disse Que há Uma rede De biblioteca Parlamentária Parlamentar Vou aclarar Esclarecer A solicitação Vai Que A RIPALC Oriente A base Da comunicação E a organização Documental Nos congressos Ok Isso Fora Das bibliotecas Porque Nos congressos Nem todas As bibliotecas Cumprem Com a função Como por exemplo A que cumpre O Chile Para nós A biblioteca É uma dependência A mais Dentro do congresso Mas não é aqui Em parte A questão Documental É muito pequena A importância Como biblioteca Como é na Colômbia A informação Como tal A ser compartilhada Dentro da nossa rede Por exemplo O RIPALC Deve ser organizada Estandardizada Em formato Digitais De tal modo Que todos Possamos ler E compartilhar E que os nossos sistemas E bases de dados Ou aplicações Que desenvolvamos Possam ser adotadas E para a informação A informação Deve ser Estandard Em todos Os congressos Porque Para poder Compartilhá-la Nós Em caso particular Da Colômbia Temos informação Histórica Valiosa Em termos De áudio Vídeo E documentos E estamos em processo De digitalização Dessa informação Mas como no mercado Há muitas opções Nós gostaríamos Que fossem Que fôssemos Orientados Para que todos Façamos a mesma A falemos o mesmo idioma Bom, me parece Que o ponto Foi esclarecido Tem algum Outro comentário Se não Estamos Como estamos Todos cansados Desse dia Que foi Bastante Interessante Cheio De coisas Passarei a Cláudia Salazar Para que ela Conclua o dia E eu imagino Que ela fará O anúncio Sobre O que Acontecerá Depois Do Do encerramento Muito obrigada Bom, em primeiro lugar Me desculpem Que Rufino não pode Estar aqui No encerramento Porque está no Congresso de Administração Pública Que coincide Exatamente Com Com o nosso Curso Então os palestrantes Estão entre lá E aqui Para concluir Eu estava Pensando em todas As apresentações Do dia Desde os Conferencistas Até cada Uma das experiências Apresentadas E Está claro Que o Brasil Tem uma liderança Importante Na região E é um dos Países que Digamos Está utilizando Essa tecnologia De forma Que fortaleça O parlamento Nas três Funções Principais Transparência Transparência E eficiência Mas Vendo cada Uma das Experiências Vemos que Não é casualidade Que o Brasil Seja o líder Obviamente É uma dimensão Muito grande Tem muitos Recursos Mas Eu acredito Que Pode ser Identificado Podem ser Identificadas Algumas Comunidades Com temas Comuns Por um lado Há uma vontade Política De avançar No tema Tanto Que se Reflete Numa lei De acesso A informação E transparência Depois Há um plano De ação Muito claro Em cada uma Das experiências Vamos fazer isso Essa é a visão Essa é a missão E de fato Há temas De acompanhamento Há recursos Para que isso Seja implementado Então cada um Em Em sua estrutura Em sua dimensão Possa Utilizar Esses temas Para que avance E eu acredito Que este curso Dá uma oportunidade Para conhecer mais Do que está sendo feito E tentar promover Isso no interior Dos seus parlamentos Amanhã E depois de amanhã Estaremos em temas Mais técnicos Com programação Haverá Acomatoso Mais específico Como vemos No sistema do Chile Que estão começando E na apresentação Do Gerardo Cada vez Há mais força E se está buscando Estândares Para os parlamentos No mundo E neste curso Tenho o privilégio De ter basicamente Os pais Do esquema Acomatoso Que é o Flávio E a Mônica E o Vitale E o Mark E eu Então é um privilégio Que tem de estar aqui Os países da região E os convidamos De verdade A aproveitar Ao máximo E ver como Pode ser dada Continuidade Depois Ok Temas logísticos Sairemos daqui E a Câmara Ah, também Queria agradecer A Rafael Godoy E Ana Que estão lá fora Lá atrás E fizeram um trabalho Espetacular Impressionante Desde o almoço Transporte Os cafés Que vai nos levar agora Para um descanso E também um jantar Que a Câmara dos Deputados Está nos oferecendo Então que descansem um pouco Fiquem cômodos E às nove e meia Nos reuniremos no lobby Bom, então Só para concluir Vocês não terão muito Para descansar Mas o que é bom Porque se perde Mais energia E como O jantar E as comidas Da Câmara dos Deputados São tão boas Tem que aproveitar Bom Fechamos o dia Obrigada Adolfo Furtado Obrigado Cláudia Nos vemos mais tarde Obrigado 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 Obrigado